Este áudio-livro foi produzido artificialmente mediante conversão de texto em voz, tal processo é de fundamental importância aos que possuem alguma limitação à leitura, tais como os deficientes visuais, os idosos, os deslésicos entre outros. Alertamos que por se tratar de produção não natural da voz humana, o áudio pode apresentar incorreções fônicas e outras falhas decorrentes da própria ortografia, como no caso das abreviações, pontuações e palavras estrangeiras. A vida intelectual. Antonin Gilbert Sertilanges. A Deveritatem. Primeira edição. 2017 Porto Velho. Rondônia. NOTA DO EDITOR Esta edição não oficial foi criada a partir de uma versão adquirida no site Minha Teca, com a intenção de tornar mais acessível ao público, preservando o texto original da edição de 1940, com algumas correções ortográficas para que a leitura deste texto não soasse estranha. Esta edição é recomendada para impressão e encadernação em papel A4. Colabore com a equipe A Deveritatem, ajudando a editar mais obras importantes como esta, ou divulgando o nosso material. A Deveritatem, filosofia, é uma expressão nossa que significa, chegar-se à verdade e amar o conhecimento. Rodrigo Gonçalves Pereira. CAPÍTULO 1. A VOCAÇÃO INTELLECTUAL. 1. O INTELLECTUAL É UM CONSAGRADO. Falar de vocação equivale a designar os que pretendem fazer do trabalho intelectual a sua vida, ou porque dispõem de vagar para se entregarem ao estudo, ou porque, no meio de ocupações profissionais, reservam para si, como feliz suplemento e recompensa, o profundo desenvolvimento do espírito. 1. Digo profundo, para descartar a ideia de tintura superficial. 2. Uma vocação não se satisfaz com leituras vagas nem com pequenos trabalhos dispersos. 3. Requer penetração, continuidade e esforço metódico, no intuito de uma plenitude que responda ao apelo do espírito e aos recursos que lhe aproouve comunicar-nos. 3. Este apelo não se deve conjecturar. 4. Quem se aventura a um caminho, que não pode trilhar, com o pé firme, conte de antemão com decepções. 5. O trabalho pesa sobre todos e, após a primeira formação sempre custosa, seria loucura deixar de escambar o espírito na primitiva indigência. 6. Uma coisa é a conservação pacífica do que se adquiriu, e outra coisa é retomar pela base uma instrução puramente provisória que se considera simples ponto de partida. 7. Este último estado de espírito é o de um chamado. 8. Implica uma resolução grave, porque a vida de estudo, sendo austera, impõe duros encargos. 9. Paga, e abundantemente, mas exige uma entrada de capital de que poucos são capazes. 10. Os atletas da inteligência, como os atletas do desporto, têm de prever privações, longos treinos e tenacidade por vezes sobre-humana. 11. Precisam de cidade, alma e coração à conquista da verdade, visto que a verdade só presta serviços a quem a serve. 12. Tal orientação deve ser precedida de maduro e longo exame. 12. A vocação intelectual é como as demais vocações, está inscrita nos nossos instintos, nas nossas capacidades, em um não sei que entusiasmo interior sujeito ao exame da razão. 13. As nossas disposições são como as propriedades químicas que determinam, para cada corpo, as combinações em que pode entrar. 14. Não é coisa que se dê. Vem do céu e da natureza a primeira. 15. O ponto está em ser dócil a Deus e a si próprio, depois de ter escutado estas duas vozes. 15. Assim compreendida, a máxima de diz a ele, Fazei o que vos agrada, contanto que isso verdadeiramente vos agrade, encerra profundo sentido. 16. O gosto, que se encontra a centímetros correlação com as tendências íntimas e com as aptidões, é esplêndido juiz. Santo Tomás, afirmando que o prazer qualifica as funções e pode servir para classificar os homens, deve naturalmente concluir que o prazer também pode trair as nossas vocações. 17. Mas é o mistério esquadrinhar até as profundidades em que o gosto e o ardor espontâneo se encontram com os dons e a providência de Deus. 18. O estudo de uma vocação intelectual comporta, além da vantagem incalculável de o homem se realizar plenamente a si próprio, um interesse geral a que ninguém pode renunciar. 19. A humanidade cristã compõe-se de personalidades diversas, e nenhuma destas pode abdicar daquela sem empobrecer o grupo e privar o eterno Cristo de parte do seu reino. Jesus Cristo reina pelo seu desdobramento. 20. A vida de qualquer dos seus membros é um instante qualificado da sua duração, qualquer caso humano e cristão é um caso incomunicável, único e, por conseguinte, necessário, da extensão do corpo espiritual. 21. Se sois porta-luz, não escondais, debaixo do alqueire, o brilho pequeno ou grande que de vós se espera na casa do pai de família. 22. Amai a verdade e os seus frutos de vida, para bem vosso e dos outros, consagrai o estudo e a sua utilização principal do vosso tempo e do vosso coração. Todos os caminhos, exceto um, são maus para vós, visto que todos se apartam da direção onde se espera e se requer a vossa ação. 23. Não sejais infiel a Deus, nem a vossos irmãos, nem a vós próprios, rejeitando um capelo sagrado. Isto supõe que se abraça a vida intelectual com intenções desinteresseiras e não por ambição ou vangloríola. Os guizos da publicidade só atentam os espíritos fúteis. 23. Ambição, que quisesse subordinara-se à verdade eterna, ofendê-la-ia. 24. Brincar com as questões que dominam a vida e a morte, com a natureza misteriosa, talhar-se um destino literário e filosófico à custa da verdade ou fora da dependência da verdade, constituem um sacrilégio. Tais intentos, sobretudo o primeiro, não conseguiria manter o investigador, depressa o esforço esmoreceria e a vaidade haveria de entreter-se com bagatelas, sem curar das realidades. 25. Mas isto supõe igualmente que se junta, a aceitação do fim, a aceitação dos meios, sem o que não se deve tomar a sério a obediência à vocação. Quantos há que desejariam saber? Uma vaga aspiração impele às multidões para horizontes que a maior parte admira de longe, como o doente de gota admira, desde a planície, as neves eternas que cobrem o cimo das montanhas. 26. Obter sem gastar, eis o desejo universal, mas desejo de corações cobardes e de cérebros enfermos. O universo não acorre ao primeiro sussurro e para que a luz de Deus baixe a vossas lâmpadas, é necessário que as vossas almas aperçam instantemente. 27. Sois um consagrado, tendes de querer o que a verdade quer, consentir, por causa dela, em vos mobilizardes, em vos fixardes nos seus domínios, em vos organizardes e, porque vos falta experiência, em vos firmardes na experiência alheia. 28. Ah, se a juventude soubesse! Mais do que ninguém, precisam os jovens deste aviso. 29. A ciência é conhecimento pelas causas, mas ativamente, quanto à sua produção, é criação pelas causas. É preciso conhecer e adoptar as causas do saber, depois coaduná-las e não adiar o cuidado de lançar os alicerces até o momento de assentar o telhado. Que belas culturas se podiam empreender nos primeiros anos de liberdade após os estudos, revolvida ainda de fresco a gleba intelectual com as sementes confiadas ao solo! É esse um tempo que não volta mais, o tempo de que se há de viver mais tarde. Qual ele tiver sido, tal será o homem, porque não há maneira de arrepiar o caminho andado. Se viverdes superficialmente, sofrereis o castigo de ter descurado, em seu tempo, o porvir que vive sempre de esperança. Pense cada qual nisso na hora em que o pensar pode servir. Quantos jovens, que nutrem a pretensão de vir a ser trabalhadores, malbaratam miseravelmente os dias, as forças, a seivo intelectual. Ou não trabalham, quando lhes sobra tempo de o fazer, ou trabalham mal, caprichosamente, sem saberem o que são, nem para onde querem ir, nem como se anda. Cursos, leituras, frequentações, dosagem do trabalho e do descanso, da solidão e da ação, arte de extrair e de utilizar os elementos adquiridos, realizações provisórias que anunciam o trabalho próximo, virtudes a alcançar e a desenvolver, nada se prevê, nada será satisfeito. No entanto, em igualdade de recursos, que diferença entre o que sabe e o prevê e o que corre a aventura? O gênio alonga a paciência. Mas paciência organizada, inteligente. Não se requerem faculdades extraordinárias para realizar uma obra, basta uma média superior, o resto, fornece-o à energia e à arte de a aplicar. Sucede aqui o que sucede a um operário honrado, poupado e fiel ao trabalho, chega ao termo, quando muitas vezes o inventor fracassa por causa de irritações e pressas. O que digo aplica-se a todos, de um modo especial aos que só sabem dispor de uma parte da vida, da mais fraca, para se entregarem aos trabalhos da inteligência. Mais do que os outros, devem estes ser consagrados. Terão de amontoar, em reduzido espaço, o que lhes não é dado distribuir em vasta extensão. O ascetismo especial e a virtude heroica do trabalhador intelectual deverão ser, para eles, o pão de cada dia. Se, porém, consentirem nesta dupla oferta de si próprios, não desanimem. Se para produzir não faz falta o gênio, menos falta ainda faz a plena liberdade, tanto mais que esta tem armadilhas, e para as vencer pode concorrer imenso estar adstrito a rigorosas das obrigações. Uma corrente apertada entre margens estreitas irromperá mais longe. A disciplina do ofício é forte escola que aproveita os lazeres estudiosos. O homem, quando constrangido, concentra-se mais, aprende a avaliar o tempo, refugia-se com a dor nas horas raras em que, satisfeito dever, se torna a encontrar o ideal e se goza da calma da ação escolhida, após a ação imposta pela dura existência. O trabalhador que no esforço novo encontra a recompensa do esforço antigo, que dele faz o seu tesouro, é de ordinário um apaixonado, não a meio de o desapegar do que assim é consagrado pelo sacrifício. O seu andar, na aparência mais lento, dispõe de recursos para ir por diante. Pobre tartaruga laboriosa, não perde o tempo em ninharias, porfia, e ao fim de poucos anos, ultrapassa a lebre indolente, cuja marcha desimpedida lhe causava inveja, enquanto se arrastava lentamente. Pensai o mesmo do trabalhador isolado, sem dotes intelectuais, nem facilidade de frequentações que o estimulem, enterrado nalgum canto de província onde parece condenado a estagnar-se, longe das ricas bibliotecas, dos cursos brilhantes, do público vibrante, possuindo-se unicamente assim obrigado a tudo a orir deste fundo inalienável. Não desanime. Se tem tudo contra si, guarde-se a si próprio, e que isso lhe baste. Uma coração ardente dispõe de maiores probabilidades de vencer, embora em pleno deserto, do que um estúdio do bairro latino que não sabe aproveitar as facilidades que tem à mão. Também aqui, da dificuldade pode brotar a força. Sobre a montanha, só nos especamos nas passagens difíceis, nos caminhos planos avançamos folgados, e a folga, não vigiada, depressa se toma funesta. O querer vale mais do que tudo, querer ser alguém, chegar a ser alguma coisa, ser já, pelo desejo, esse alguém qualificado pelo ideal. O resto sempre se alcança. Livros, haus em toda parte, além disso, poucos bastam. Frequentações, estímulos, encontramo-los em espírito na solidão, as grandes seres estão lá, presentes a quem os invoca, e por detrás do pensador ardente erguem-se os grandes séculos. Os que têm a facilidade de assistir a cursos, ou os não seguem ou os seguem mal, se, em caso de necessidade, não tiverem-se recursos para deles prescindirem. Quanto ao público, por vezes anima-vos, ordinariamente perturba-vos e dispersa-vos. Não vos arrisqueis a perder uma fortuna por uma colher de mel coado. Mas vale a solidão apaixonada, onde qualquer semente rende cem por um e um simples raio de sol douros frutos do outono. Quando Santo Tomás de Aquino se dirigia a Paris e descobriu ao longo a cidade, disse ao irmão que o acompanhava, irmão, de bom grado trocaria tudo isto pelo comentário de São João Crisóstomo sobre São Mateus. A quem vive destes sentimentos pouco importa o lugar onde está ou os meios de que dispõe, esse é um eleito do espírito e, como tal, só lhe resta perseverar e entregar-se à vida consoante o plano divino. Escuta-me, ó jovem que compreendes esta linguagem a quem os heróis da inteligência parece chamarem misteriosamente, mas que receias encontrar-te desprovido. Tens duas horas por dia? Podes obrigar-te a reservá-las ansiosamente, a empregá-las com ardor e, depois, destinado também de antemão ao reino de Deus, podes beber o cálice de sabor esquisito e amargo, que estas páginas quereriam dar-te à prova. Se a tua resposta é afirmativa, tem confiança, mais do que isso repousa na certeza. Obrigado a ganhar a vida, ganhá-las sem lhe sacrificar, como tantas vezes acontece, a liberdade da alma. Entrega-te e sentir-te-ás atirado com maior violência para os teus nobres fins. A maior parte dos grandes homens exerceu um ofício. Na opinião de muitos, as duas horas, que peço, bastam para talhar um destino intelectual. Aprende a administrar esse pouco tempo, mergulha todos os dias no manancial que, descendentando, aumenta a sede. Queres contribuir com a tua cota para perpetuar a sabedoria entre os homens, para recolher a herança dos séculos, para fornecer ao presente as regras do espírito, para descobrir os fatos e as causas, para orientar os olhos inconstantes na direção das causas primeiras e os corações na dos fins supremos, para reavivar a chama que se apaga e organizar a propaganda da verdade e do bem? É esse um que é um que vale, sem dúvida, sacrifícios suplementares e o cultivo de uma paixão absorvente. O estudo e a prática daquilo que o padre Gratrix chama lógica viva, isto é, o desenvolvimento do nosso espírito, ou verbo humano, pelo contato direto ou indireto com o espírito e o verbo divino, este estudo grave e esta prática perseverante e franquear-te em uma entrada no santuário admirável. Hás de pertencer ao número dos que crescem, adquirem e se preparam para os dons magníficos. Se Deus quiser, também tu encontrarás lugar, um dia, na assembléia dos espíritos nobres. 2 — O intelectual não é um isolado. O trabalhador cristão, em virtude da sua vocação intelectual de consagrado, não deve isolar-se. Seja qual for a sua situação, julguem no abandonado ou retirado materialmente, não deve deixar-se tentar pelo individualismo, imagem deformada da personalidade crista. Se a solidão vivifica, o isolamento paralisa e esteriliza. A força de ser alma, cessa-se de ser homem, diria Vítor Hugo. O isolamento é inumano, porque trabalhar humanamente é a trabalhar com o sentimento do homem, das suas necessidades, das suas grandezas, da solidariedade que nos liga numa vida estreitamente comum. O trabalhador cristão deveria viver constantemente no universal, na história. Porque vive com Jesus Cristo, não pode separar dele nem os tempos nem os homens. A vida real é a vida num, vida de família amensa com a caridade por lei, se o estudo pretende ser ato de vida, e não arte pela arte ou monopólio do abstrato, deve regeu-se por esta lei de unidade cordial. Oramos diante do crucifixo. Disse Gratry, devemos também trabalhar aí. Mas a verdadeira cruz não está isolada da terra. O verdadeiro cristão terá sem cessar diante dos olhos a imagem do globo onde está plantada à cruz, onde os pobres seres humanos erram e sofrem, e onde sangue Redentor procura e encontra-lhes através de meandros sem conta. A luz, que possui, reveste-o dum sacerdócio, a luz que pretende adquirir, é promessa implícita e dom. Toda a verdade é prática, a mais abstrata na aparência, a mais elevada é também a prática. Toda a verdade é vida, orientação, caminho em ordem a alcançar o fim humano. Por isso Jesus Cristo reuniu numa só afirmação, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Trabalhai, pois, sempre, em espírito de utilização, como recomendo o Evangelho. Deixai sussurrar em volta o género humano, distingui nele estes e aqueles, indivíduos ou grupos, cuja indigência conheceis, descobriu que pode arrancá-los à noite, enobrecê-los, o que de perto ou de longe os salva. Suas verdades Redentoras são santas e as palavras do Apóstolo — a vontade de Deus é que sejais santos — aplicam-se ao nosso trabalho como a tudo mais. Jesus Cristo precisa do nosso espírito, como precisava, enquanto viveu na terra, do seu próprio espírito humano. Ele retirou-se, nós continuamo-lo, eis a nossa honra incomensurável. Somos os seus membros. Portanto o seu espírito em participação, portanto os seus cooperadores. Opera por nós, fora e pelo seu espírito inspirador, dentro, como, em vida, operava exteriormente pela palavra, e no íntimo das almas pela graça. Sendo o nosso trabalho necessário para esta ação, trabalhemos como Jesus meditava, aurindo, como ele, nos mananciais do Pai, com o intuito de difundir. § 3º — O intelectual pertence ao seu tempo. Em seguida, pensai que, se todos os tempos são iguais perante Deus, se a sua eternidade é centro e radiante, à igual distância do qual correm todos os pontos da circunferência do tempo, não sucede o mesmo na relação dos tempos conosco, que habitamos a circunferência. Estamos aqui, na vasta roda, não na outra parte. Foi Deus que nos colocou aí. Qualquer momento da duração nos diz respeito e qualquer século é nosso próximo, do mesmo modo que qualquer homem. Esta palavra — próximo — é termo relativo, que a providencial sabedoria determina para cada qual e que cada qual, na sua sabedoria restrita, deve igualmente determinar. Eis-me aqui, homem do século XX, contemporâneo dum drama permanente, testemunha de confusões como porventura mundo nunca presenciou desde que os montes surgiram e os mares foram atirados para seus antros. Que fazer por este século arquejante? Mais do que nunca, o pensamento espera pelos homens e os homens pelo pensamento. O mundo corre perigo por falta de máximas de vida. Encontramo-nos num comboio que desfila a toda velocidade, e não há sinalização, nem agulheiros. O planeta não sabe para onde vai, a sua lei abandona-o, quem lhe restituirá o seu sol? O que digo não visa estreitar o campo da investigação intelectual, nem a confiná-lo no estudo exclusivamente religioso. O decurso do livro mostrará. Já disse que toda verdade é a prática, que toda verdade salva. Mas indica um espírito, e este espírito exclui qualquer forma de diletantismo. Exclui também certa tendência arqueológica, certo amor do passado que se desinteressa das dores atuais, certa estima do passado que parece ignorar a presença universal de Deus. Nem todos os tempos valem o mesmo, mas todos os tempos são tempos cristãos, e há um que para nós e praticamente os ultrapassa todos, o nosso. Para ele são os nossos recursos nativos, as nossas forças de hoje e de amanhã, e por conseguinte os esforços que lhes devem corresponder. Não nos assemelhemos aos que dão sempre a impressão de pegar as burlas do caixão nos funerais do passado. Utilizemos, como vivos, o valor dos mortos. A verdade é sempre nova. Todas as virtudes antigas querem reflorescer, exatamente como a erva da madrugada beijada pelo orvalho. Deus não envelhece. Hemister ajudá-lo a renovar, não os passados enterrados, nem as crônicas extintas, mas a eterna face da terra. Este é o espírito do intelectual católico, esta sua vocação. Quanto mais depressa determinar pelo descobrimento do gênero de estudos a que se deve consagrar, tanto melhor. Atentai agora nas virtudes que Deus lhe pede. CAPÍTULO 2 — AS VIRTUDES DO INTELECTUAL CRISTÃO CAPÍTULO 1 — AS VIRTUDES COMUNS. A virtude contém, em certo modo, a intelectualidade em potência, uma vez que, levando-nos ao nosso fim, que é intelectual equivale ao supremo saber. Muitas conclusões se podem daqui deduzir, podemos até deduzir tudo, porque a esta primazia da ordem moral prende-se a dependência relativa da verdade, do belo, da harmonia, da unidade, até do ser, a respeito da moralidade que deste modo contrai parentesco com o primeiro princípio. CAPÍTULO 2 — PREFIRO, PORÉM, SEGUIR CAMINHO MAIS MODESTO. CAPÍTULO 2 — AS QUALIDADES DE CARÁCTER DESEMPENHAM, EM TODAS AS COISAS, PAPEL PREPONDERANTE. O intelecto não passa de instrumento, e o seu manejo é que lhe determina os efeitos. CAPÍTULO 3 — PARA BEM REGER A INTELIGÊNCIA, REQUEREM-SE EVIDENTEMENTE OUTRAS QUALIDADES ALÉM DA INTELIGÊNCIA. UM ESPÍRITO RETO DECLARA INSTINTIVAMENTE QUE A SUPERIORIDADE EM QUALQUER GÊNERO INCLUI UMA DOSE DE SUPERIORIDADE ESPIRITUAL. PARA JULGAR COM ACERTO, É PRECISO SER GRANDE. PROVOCARIA CERTO ESCANDALO ATRIBUIR A UM VALDEVINOS UMA IMPORTANTE INVENÇÃO. FICARIA COM ISSO MAGOADA À CANDURA DOM HOMEM SIMPLES. ESCANDALIZAMO-NOS DUMA DISSOCIAÇÃO QUE OFENDA A HARMONIA HUMANA. NINGUÉM ACREDITA NOS JOALHEIROS QUE VENDEM PÉROLAS E NÃO AS USAM. PARECE UM PARADÓXIO ESTAR JUNTO DU UM MANANCIAL SUBLIME E NÃO APROVEITAR A SUA NATUREZA MORAL. GOZAR DO PODER DA INTELIGÊNCIA E CONVERTÊ-LO EM FORÇA ISOLADA, AFIGURA-SE NOS JOGO PERIGOSO, PORQUE TODA FORÇA ISOLADA, NO SEIO DOM TODO EQUILIBRADO, TORNA-SE VÍTIMA DELE. ORA, SE O CARÁTER FRAQUEJA, É NATURAL QUE VENHA RESSENTIR-SE O SENSO DAS GRANDES VERDADES. O ESPÍRITO QUE, POR FALTA DE INSPECÇÃO, NÃO VOLTA A ENCONTRAR O SEU NÍVEL, DESPENHA-SE EM PERIGOSOS DECLIVES, E UM PEQUENO ERRO AO PRINCÍPIO ACABA POR SER GRANDE. A FORÇA LÓGICA PODERÁ PRECIPITAR MAIS FUNDO AQUELE, CUJA ALMA DEIXOU O DISCERNIMENTO SEM SAVAGUADAS. DAI TANTAS QUEDAS RETUMBANTES, E TANTOS ERROS AS VEZES GENIAIS, EM MESTRES DESORIENTADOS. A VIDA UNIDADE, SERIA PARA ESPANTAR QUE SE LOGRASSE EXECUTAR UMA FUNÇÃO AO MÁXIMO, DESCURANDO A OUTRA, E QUE O VIVER AS IDEIAS NÃO AJUDASSE A PERCEBÊ-LAS. DONDE PROVEM ESTA UNIDADE DA VIDA? DO AMOR. DIZE-ME O QUE AMAS, DIR-TE-EI O QUE ES. O AMOR, EM NÓS, É O COMEÇO DE TUDO, E ESTE PONTO DE PARTIDA DO CONHECIMENTO E DA PRÁTICA NÃO PODE O DEIXAR DE TORNAR SOLIDÁRIOS, EM SEM MEDIDA, OS RETOS CAMINHOS DE UM E DA OUTRA. A VERDADE VEM AO ENCONTRO DOS QUE A AMAM, DOS QUE LHE NÃO RESISTEM, E ESTE AMOR PRESSUPÕE A VIRTUDE. PELO QUE, A DESPEITO DE POSSIVA ESTARAS, O GÊNIO, QUE NO TRABALHO É JÁ VIRTUOSO, PARA SER SANTO SÓ PRECISARIA DE SER MAIS PLENAMENTE O QUE É. A VERDADE MEDRA NA MESMA TERRA É QUE O BEM, AS RAÍZES DO UM E DO OUTRO COMUNICAM ENTRE SI. DESLIGADOS DESTA RAIZ COMUM E, POR CONSEGUINTE, MENOS LIGADOS À SUA TERRA, AMBOS VEM A SOFRER, O ALMA SE TORNA ANÊMICA OU O ESPÍRITO SE ESTIOLA. PELO CONTRÁRIO, ALIMENTANDO A VERDADE, ILUMINA-SE A CONSCIÊNCIA, FOMENTANDO O BEM, GUIA-SE O SABER. PRATICANDO A VERDADE QUE SE CONHECE, MERECE-SE A QUE SE IGNORA. MERECEMU-LA TAMBÉM COM UM MÉRITO QUE É A SUA PRÓPRIA RECOMPENSA, PORQUE TODAS AS VERDADES SÃO INTERDEPENDENTES, E SENDO A HOMENagem DO FATO, DE TODAS, A MAIS DECISIVA, QUANDO A RENDEMOS À VERDADE DA VIDA, HABERAMO-NOS DAS CLARIDADES SUPREMAS E DAS DEPENDÊNCIAS. EMBARCANDO NO AFLUENTE, CHEGA-SE AO RIO E, PELO RIO, AO MAR. APERTEMOS MAIS ESTA IMPORTANTE DOUTRINA, TÃO IMPORTANTE QUE SÓ PARA RELEMBRAR TERIA SIDO OPORTUNA A COMPOSIÇÃO DESTE LIVRINHO. A VIRTUDE É SAÚDE DA ALMA. ORA, QUEM SE ATREVE A ASSEVERAR QUE A SAÚDE NADA TEM DE COMUM COM A VISÃO? PERGUNTAI-O AO OCULISTA. UM PRÁTICO INTELIGENTE A NÃO SE DETEM A MEDIR A CURVATURA DO CRISTALINO E A ESCOLHER COMBINAÇÕES DE LENTES, NEM SE LIMITA A ACONSELHAR COLÍRIOS OU BANHOS LOCAIS, MAS PREOCUPA-SE COM O ESTADO GERAL DO ENFERMO, COM A DENTIÇÃO, COM O REGIME DE VIDA, COM O BOM O MAL FUNCIONAMENTO DAS VÍSCERAS. NÃO VOS ADMIREIS SE ESTE MÉDICO DE UM SÓ ÓRGÃO VOS INTERROGA ACERCA DA VOSSA VIRTUDE. A VISÃO ESPIRITUAL NÃO É MENOS EXIGENTE. JULGÁS QUE PENSAMOS SÓ COM INTELIGÊNCIA. SEREMOS ACASO PURO FEIXE DE PODERES, DONDE RETIRAMOS O INSTRUMENTO APTO PARA ISTO OU PARA AQUILO. PENSAMOS COM TODA ALMA. DECLARAVA PLATÃO. NÓS VAMOS MUITO MAIS LONGE E DIZEMOS, PENSAMOS COM TODO SER. O CONHECIMENTO INTERESSA A TUDO EM NÓS, DESDE A IDEA VITAL ATÉ A COMPOSIÇÃO QUÍMICA DA MAIS PEQUENINA CÉLULA. AS DESORDÕES MENTAIS, OS ESTUDOS DELIRANTES, AS ALUCINAÇÕES, AS ASTENIAS E AS HIPERESTENIAS, AS INADAPTAÇÕES AO REAL, DE COALQUER ESPÉCIA QUE SEJAM, PROVAM CLARAMENTE QUE NÃO SÓ O ESPÍRITO PENSA, MAS O HOMEM TODO. COMO QUEREREIS PENSAR BEM COM A ALMA DOENTE, COM O CORAÇÃO TRABALHADO PELOS VÍCIOS, SOLICITADO PELAS PAIXÕES, DESORIENTADO POR AMORES VIOLENTOS OU CULPADOS? HÁ UM ESTADO CLARIVIDENTE E UM ESTADO CEGO DA ALMA, DIZIA GRATRI, UM ESTADO SÃO E CONSEGUINTEMENTE SENSATO, E UM ESTADO INSENSATO. O EXERCÍCIO DAS VIRTUES MORAIS, AFIRMA POR SUA VEZ SANTO TOMÁS DE AQUINO, DAS VIRTUDES QUE REFREIAM AS PAIXÕES, IMPORTA SOBRE A MANEIRA PARA A ACQUISIÇÃO DA CIÊNCIA. PLENAMENTE DE ACORDO. ORA ANALISAI. DE QUE DEPENDE, ANTES DE MAIS NADA, O ESFORÇO DA CIÊNCIA? DA TENÇÃO, QUE FIXA O CAMPO DA INVESTIGAÇÃO NOS CONCENTRA NELE E APOIA TODAS AS NOSSAS FORÇAS NESSE SENTIDO, EM SEGUIDA DO JUÍZO, QUE RECOLHE OS FRUTOS DA INVESTIGAÇÃO. ORA AS PAIXÕES E OS VÍCIOS DISTRAEM A ATENÇÃO, DISPERSAM-NA, DESVIAM-NA E ALCANÇAM O JUÍZO POR RODEIOS DE QUE ARISTÓTELES E OUTROS MUITOS APÓS ELE PESCRUTARAM OS MEANDROS. TODOS OS PSICÓLOGOS CONTEMPORÂNEOS ESTÃO DE ACORDO NESTE PARTICULAR, A EVIDÊNCIA NÃO PERMITE DÚVIDAS. A PSICOLOGIA DOS SENTIMENTOS GOVERNA A PRÁTICA, MAS TAMBÉM, EM GRANDE PARTE, O PENSAMENTO. A CIÊNCIA DEPENDE DAS ORIENTAÇÕES PASSIONAIS E MORAIS. APAZIGUAR-NOS É DESEMBARAÇAR EM NÓS O SENSO DO UNIVERSAL, RETIFICAR-NOS, É DESOBSTRUIR O SENSO DA VERDADE. CONTINUA A ANALISAR. QUAIS SÃO OS INIMIGOS DO SABER? EVIDENTEMENTE A ININTELIGÊNCIA, E, POR ISSO, O QUE DIZEMOS DOS VÍCIOS, DAS VIRTUDES E DO SEU PAPEL NA CIÊNCIA, PRESSUPÕES SUJETOS DO RESTANTE IGUAIS. MAS, APARTE A LOUCURA, QUE INIMIGOS TEMEIS? NÃO PENSÁIS NA PREGUIÇA, SEPULCRO DOS MELHORES DONS? NA SENSUALIDADE, QUE ENFRAQUECE E PROSTRA O CORPO, ENAGRECE A IMAGINAÇÃO, EMBOTA A INTELIGÊNCIA, DISSIPA A MEMÓRIA. NO ORGULHO, QUE HORA DESLUMBRA A HORA ENTENEBRER-SE, QUE NOS ARRASTA PARA O NOSSO PRÓPRIO SENSO A PONTO DE NOS FAZER PERDER O SENSO UNIVERSAL? NA INVEJA QUE RECUSA OBSTINADAMENTE UMA CLARIDADE VIZINHA? NA IRRITAÇÃO QUE REJEITA AS CRÍTICAS E SE APEGA AO ERRO? LIVRE DESTES OBSTÁCULOS, O HOMEM DE ESTUDO ELEVAR-SE-Á MAIS OU MENOS, SEGUNDO AS SUAS POSSES E O AMBIENTE EM QUE VIVE, MAS ALCANÇARÁ O NÍVEL DO SEU PRÓPRIO GÊNIO, DO SEU PRÓPRIO DESTINO. TODAS AS TARAS MENTIONADAS ESTÃO MAIS O MENOS LIGADAS UMAS AS OUTRAS, CORTAM-SE, RAMIFICAM-SE, E TODAS SÃO PARA O AMOR DO BEM OU PARA O SEU DESPREZO QUE PARA A NASCENTE SÃO OS FIOS DE ÁGUA QUE SE ENTRECORTAM. A PUREZA DO PENSAMENTO EXIGE A PUREZA DA ALMA, EIS UMA VERDADE GERAL EM CONCUSSA. OSHALÁ O NEÓFITO DA CIÊNCIA SE IMPREGNE DELA. SUBA-NOS MAIS ALTO, E, JÁ QUE FALAMOS DE MANANCIÁIS, NÃO ESQUEÇAMOS O PRIMEIRO. ENSINA A MAIS SEGURA METAFÍSICA QUE A VERDADE E O BEM NÃO SOMENTE ESTÃO LIGADOS MAS TAMBÉM SÃO IDÊNTICOS PELOS CIMOS. PARA FALAR COM EXACTIDÃO, CUMPRE DIZER QUE O BEM, DE QUE FALAMOS, NÃO É PROPRIAMENTE O BEM MORAL, DIRETAMENTE A DESEJÁVEL, MAS UM RODEIO LEVA DO UM AO OUTRO. O BEM MORAL NÃO É SENÃO O DESEJÁVEL MEDIDO PELA RAZÃO E PROPOSTO À VONTADE COMO FIM. OS FINS DEPENDEM TODOS DUM FIM ÚLTIMO. E É ESTE FIM ÚLTIMO QUE ENCONTRA A VERDADE E COM ELA SE IDENTIFICA. UNE ESTAS PROPOSIÇÕES, E VEREIS QUE O BEM MORAL SE NÃO É INTEIRAMENTE IDÊNTICO À VERDADE, DELA DEPENDE, ATRAVÉS DOS FINS DO QUERER. PORTANTO HÁ ENTRE AMBOS UM LAÇO FROUXO OU APERTADO, MAS INQUEBRANTÁVEL. NÃO NOS APROXIMAMOS DA VERDADE PELO QUE EM NÓS HÁ DE INDIVIDUAL, MAS PARTICIPANDO NO UNIVERSAL. ESTE UNIVERSAL, HÁ UM TEMPO VERDADE E BEM, NÃO O PODEMOS HONRAR COMO VERDADE, UNIR-NOS INTIMAMENTE A ELE, DESCOBRIR-LHOS RASTROS E SOFRIR A SUA INFLUÊNCIA PODEROSA, SEM O RECONHECER E SEM O SERVIR IGUALMENTE COMO BEM. SUBIR A GRANDE PIRÂMIDE PELOS DIGRAUS QUE REPRESENTAM TÃO EXATAMENTE A ASCENÇÃO DA VERDADE, SE SUBIRDES PELO ÂNGULO NORTE, NÃO CHEGAREIS AO CUME SEM VES APROXIMARDES DO ÂNGULO SUL. MANTER-VOS A DISTÂNCIA, É FICAR NOS NÍVEIS BAIXOS, AFASTAR-VOS, É IR DE TRAVÉS E TORNAR A DESCER. ASSIM O GÊNIO DA VERDADE TENDE PARA O BEM, SE DELE SE AFASTA, É A CUSTA DA SUA ASCENÇÃO PARA OS CIMOS. BEM-AVENTURADOS OS CORAÇÕES PUROS, DISSE O SENHOR, PORQUE VERÃO A DEUS. GUARDA A PUREZA DE CONSCIÊNCIA. RECOMENDA A SANTO TOMÁS AO ESTUDANTE, NÃO CESSES DE IMITAR O PROCEDIMENTO DOS SANTOS E DOS HOMENS DE BEM. A OBEDIÊNCIA DA ALMA É FONTE INEFÁVEL, AS SUAS DISPOSIÇÕES FILIAIS E AMANTES ÁBRE-SE A INVASÃO DAS CLARIDADES COMO A DOS ARDORES E DAS RETIDÕES. A VERDADE, AMADA E REALIZADA COMO VIDA, REVELA-SE COMO O PRINCÍPIO, VEMOS SEGUNDO O QUE SOMOS, PARTICIPAMOS NA VERDADE PARTICIPANDO NO ESPÍRITO SEGUNDO O QUAL ELE EXISTE. AS GRANDES INTUIÇÕES PESSOAIS, AS LUZES PENETRANTES VEM, A IGUALDADE DE VALOR, DO APERFEIÇOAMENTO MORAL, DO DESAPEGO DE SI DAS BANALIDADES ROTIANEIRAS, DA HUMANIDADE, DA SIMPLICIDADE, DA DISCIPLINA DOS SENTIDOS E DA IMAGINAÇÃO, DO EMPENHO EM ALCANÇAR OS FINS SUBLIMES. NÃO SE TRATA AQUI DE OSTENTAR DESTREZA, NEM DE FAZER BRILHAR AS PRÓPRIAS FACULDADES, COMO JOIAS, QUEREMOS COMUNICAR COMO FOCO DE LUZ E DE VIDA, HABERAMO-NOS DESTE CENTRO NA SUA UNIDADE, TAL QUAL É, ADORAMO-LO, E RENUNCIAMOS AO QUE SE LHE OPÕE, PARA QUE A SUA GLORA NOS INUNDE. NÃO SERÁ, POR VENTURA, UM POUCO ISTO QUE QUER DIZER A CÉLEBRE MÁXIMA, OS GRANDES PENSAMENTOS BROTÃO DO CORAÇÃO. § 2º A VIRTUDE PRÓPRIA DO INTELECTUAL. EIS-NOS CERTOS DE QUE A VIRTUDE, EM GERAL, É NECESSÁRIA A CIÊNCIA E QUE, QUANTO MAIOR RETIDÃO MORAL NELA EMPREGARMOS, TANTO MAIS FECUNDO SERÁ O ESTUDO. NO ENTRETANTO, HÁ UMA VIRTUDE PRÓPRIA DO INTELECTUAL, E CONVÉM INSISTIR NELA, EMBORA NO DECURSO DESTAS PÁGINAS ENCONTRAMOS FREQUENTEMENTE. A VIRTUDE PRÓPRIA DO HOMEM DE ESTUDO É, EVIDENTEMENTE, A ESTUDIOSIDADE. NINGUÉM SE APREÇA A QUALIFICAR DISSEMPLORE ASTA AFIRMAÇÃO, POIS QUE OS MESTRES NO ASSUNTO INCLUÍRAM DEBAIXO DESSE RÓTULO MUITAS COISAS, MAS EXCLUÍRAM DE LÁ MUITAS OUTRAS. Santo Tomás subordinava a estudiosidade à temperança, para indicar que o saber, em si, é sempre bem-vindo, mas que a constituição da vida exige que temperemos, isto é, que adaptemos as circunstâncias e liguemos aos outros deveres o apetite de conhecer, que facilmente sai dos justos limites. Quando digo sai, entendo o termo nos dois sentidos. No reino da estudiosidade, opõem-se dois defeitos, a negligência e a vã curiosidade. Deixemos agora a primeira, se o leitor a não detestar no momento de fechar este livro, é que se terá enfastiado durante o caminho ou então que fizemos muito mal à travessa. Não digo, porém, o mesmo da curiosidade. Esta pode tirar lucro dos instintos e viciá-los no momento em que pretende satisfazê-los. Já mencionamos as pretensões ambiciosas que desorientam a vocação intelectual. Sem retio longe, a ambição pode alterar a estudiosidade e os seus efeitos úteis. Um ato de ambição a propósito da ciência já não é ato de ciência, e quem o pratica não merece o nome de intelectual. E qualquer outro intuito menos confessável, que o estudioso se proponha, merece o mesmo veredicto. Por outra parte, o estudo, mesmo quando desinteressado e reto, nem sempre é oportuno, isso não é, o sujeito da ciência esquece-se do mistério de homem. E um intelectual, que não é o homem, que será. Existem outros deveres humanos além do estudo. O conhecimento, tomado em absoluto, constitui sem dúvida o nosso bem supremo, mas o que saboreamos é que subordina-se muitas vezes a outros valores que são os equivalentes daqueles sobre os auspícios do mérito. O pároco de aldeia que vive para os paroquianos, o prático que desdenha da ciência para prestar socorros urgentes, o filho de família que aprende um ofício para ajudar os seus e renuncia desse modo a uma cultura liberal, não profana um gênio interior, rendem homenagem àquela verdade que se identifica com o bem. Procedendo de modo diferente, ofenderiam a verdade e a virtude, visto que, por um desvio, oporiam a verdade viva a si própria. Muitos curiosos na ciência não receiam sacrificar-lhe os mais estritos deveres, não são sábios, são diletantes, ou então abandonam o estudo que corresponde às suas obrigações, para se entregarem ao estudo que os lisonjeia nos seus desejos. Afinal, a depreciação é a mesma. Quem visa mais alto do que pode e se expõe a errar, quem deita a perder faculdades reais a fim de adquirir faculdades ilusórias, é igualmente curioso no sentido antigo. Dois dos dezesseis conselhos de Santo Tomás em matéria de estudo dirige-se a esses tais, Altior atini quais ieres, não busques mais do que podes. Volute per rioulos, non statim, em mar e ligas em Troire, resolve-te a entrar no mar pelos regatos e não diretamente. Preciosos conselhos, tão úteis para a ciência como para a virtude, pelo equilíbrio que comunicam ao homem. Não sobrecarregueis o solo, nem eleveis o edifício mais alto do que os alicerces o permitem, ou antes de os alicerces estarem consolidados, de contrário tudo desabaria. Quem sois? Qual a vossa situação? Quais os vossos fundamentos intelectuais? Eis o que deve determinar as vossas empresas no domínio da ciência. Se quiserdes escolher os frutos, plantai a árvore, eis, em resumo, o conteúdo do conselho de Santo Tomás. O sábio começa pelo princípio e só dá novo passo depois de ter consolidado o precedente. Por este motivo, os autodidatas apresentam tantas deficiências. Ninguém pode contar só consigo para começar pelo princípio. Associando-nos um grupo em meio do caminho, evitamos a dificuldade dos primeiros passos. Por outro lado, o que é verdade de cada um no respeitante ao espaço percorrido do seu próprio desenvolvimento, é igualmente verdade de cada um com relação aos outros. Não devemos estimar-nos acima do que valemos, mas sim julgar-nos. Aceitar-nos tais quais somos, é obedecer a Deus e preparar vitórias certas. A natureza nunca vai além do que pode. Tudo nela se mede com precisão sem esforço vão nem avaliações mentirosas. Cada ser opera segundo a sua quantidade e a sua qualidade, de acordo com a sua natureza e a sua força, e depois permanece em paz. Só o homem vive de pretensões e de tristeza. Grande ciência e grande virtude é o homem julgar-se retamente e ser o que realmente é. Assiste-vos uma missão que só vós podeis cumprir e que deveis cumprir com perfeição, em vez de tentar desviolentar a fortuna. Os destinos não se podem mudar à descrição. Pede-se quem quer subir como quem quer descer. Caminhais sempre para a frente em harmonia com o que sois, levando-o a Deus por guia. Santo Tomás ajunta, a estas necessárias medidas de prudência, o cuidado de não deter a curiosidade nos objetos do mundo com o detrimento do objeto supremo. Tiraremos daí uma importante consequência para a organização do trabalho , mas, acima de tudo, salientaremos que o estudo deve ceder o lugar ao culto, à oração, à meditação direta das coisas de Deus. Ele é um reflexo do ofício divino, busca e honra os rastros criadores ou antes as imagens. Consoante pescruta a natureza ou a humanidade, mas, em seu tempo, deve preferir a frequentação direta, de contrário, faltará a um dever capital e além disso os vestígios da imagem de Deus nas coisas criadas só servirão de afastar para longe daquele a quem atestam. Estudar de sorte que se descure a oração e se não pratique o recolhimento, nem se leia a palavra sagrada, nem a dos santos, nem a das grandes almas, de sorte que o homem se esqueça de si e, inteiramente concentrado nos objetos de estudo, não faça caso do hóspede interior, é abuso e ilusão. Supor que desse modo aumentarão os progressos ou a produção, equivale a dizer que o regato levará maior quantidade de água se o manância ao estancar. A ordem do espírito deve corresponder à ordem das coisas. No real tudo ascende para o divino, tudo dele depende, porque tudo dele procede. Na efígia do real em nós, notam-se as mesmas dependências, a não ser que tenhamos transformado as relações da verdade. 3 — O espírito de oração. Estas disposições ficarão incólumes se, independentemente da piedade, que deve preceder o estudo, se cultivar, no trabalho, o espírito de oração. E ainda santo Tomás que recomenda ao apaixonado da ciência, oratione la carnon desinas, nunca deixes de orar. Ivan Elmonte assim explica este preceito, todo estudo é estudo da eternidade. 4 — A ciência e conhecimento pelas causas, repetimos sem cessar. Os pormenores não são nada, os fatos também não, o que importa são as dependências, as comunicações de influência, as ligações, as trocas que constituem a vida da natureza. 5 — Ora, atrás de todas as dependências, há a dependência primeira, no âmago de todas as ligações, o supremo laço, no cimo das comunicações, a fonte, debaixo das trocas, o dom, sob a sístole e a diástole do mundo, o coração, o imenso coração do ser. Não será porventura necessário que o espírito se conforme incessantemente com ele e nunca perca o contato do que é assim o todo de todas as coisas e por conseguinte de toda a ciência. A inteligência só cumpre plenamente a sua missão exercendo uma função religiosa, isto é, rendendo o culto à suprema verdade através da verdade reduzida e dispersa. Cada verdade é um fragmento que mostra por todos os lados as suas ligações, a verdade em si é uma, e a verdade é Deus. Cada verdade é um reflexo, atrás do reflexo, e a dar-lhe o valor, está a luz. Cada ser é a testemunha, cada fato, um segredo divino, para lhe está o objeto da revelação, o herói do testemunho. Toda a verdade se destaca no infinito como num fundo de perspectiva, parece-se com ele, pertence-lhe. Pode uma verdade particular ocupar a cena, as imensidades estão mais longe. Podíamos dizer, uma verdade particular é apenas símbolo, símbolo real, sacramento do absoluto, ela figura, e ela é, mas não por si mesma, não se basta a si própria, vive do que recebe e entrega a sua inconsistência, morreria. Portanto, para a alma inteiramente desperta, toda a verdade é lugar de entrevista, aonde o pensamento supremo convida o nosso pensamento, faltaremos ao encontro sublime. A vida do real não se confina no que se vê, no que se analisa pela ciência. O real tem vida oculta, como Jesus, a qual é também vida em Deus, é como o que vida de Deus, é revelação da sua sabedoria pelas leis, do seu poder pelos efeitos, da sua bondade pelas utilidades, da sua tendência para se difundir pelas trocas e pelo crescimento, convém venerar e amar essa espécie de encarnação ao contato daquele que se encarna. Desligar este corpo de Deus do seu espírito, é abusar dele, como é abusar de Cristo ver nele puramente o homem. A encarnação de Cristo termina na comunhão, em que se não dissocia o corpo, o sangue, a alma e a divindade do Salvador, a espécie de encarnação de Deus no ser, da verdade eterna em cada caso da verdade, deve também terminar numa êxtase celeste, em vez das nossas distraídas investigações e das nossas banais admirações. Decidamo-nos a trabalhar à sombra das grandes leis e ao abrigo da lei suprema. Nem o conhecimento, nem qualquer outra manifestação da vida se deve separar das suas raízes na alma e no real, onde o Deus do coração e o Deus dos céus se revelam e se juntam. Cumpra estabelecer a unidade entre os nossos atos compreendendo o ato de aprender e os nossos pensamentos e as nossas realidades primeiras. Em suma, tenhamos conosco toda a alma, toda a natureza, toda a duração e a própria divindade. Para obter este espírito de oração na ciência, não é mistério entregar-se o homem a encantações misteriosas. Não se requerem esforços extrínsecos. Sem dúvida, a invocação de Deus e a sua intervenção especial têm aqui o seu lugar. Santo Tomás orava sempre antes de ditar ou de pregar e compusera para esse efeito uma oração admirável, o menino da ciência, que balbucia, busca muito naturalmente, no olhar divino, a palavra que lhe falta. Mas na própria ciência, na ciência cristã, encontra-se o escabelo que, elevando-nos para Deus, nos permitirá voltar ao estudo com o espírito mais esclarecido e, por assim dizer, ser, com os dons do profeta. Tudo o que instrui leva a Deus por caminho encoberto. Toda a verdade autêntica é, de si, eterna, e a eternidade, que ela possui, orienta para aquela de que é revelação. Através da natureza e da alma, para onde nós podemos encaminhar senão para o manancial de ambos? Quem lá não chega, é que se desviou no caminho. O espírito inspirado e reto atravessa de uns saltos intermediários, e a toda a interrogação que se ergue dentro de si, quaisquer que as sejam as respostas particulares que dê, uma voz secreta responde, Deus. Por conseguinte, basta que, por outro lado, deixemos ao espírito o seu voo e, por outro, a sua atenção para que, entre objeto do estudo particular e o da contemplação religiosa, se estabeleça um vai e vem em proveito de ambos. Por um movimento rápido e muitas vezes inconsciente, passamos do vestígio ou da imagem a Deus, e daí, ressaltando com novas forças, retornamos aos vestígios do divino viajeiro. O que aí se descobre é então comentado, magnificado, vê-se aí um episódio dum imenso acontecimento espiritual, mesmo ocupando-se duma ninharia, o homem sente-se cliente de verdades, diante das quais as montanhas são efêmeras, o ser infinito e a duração infinita acercam o vos, e o vosso estudo é autêntico estudo da eternidade. § 4º A DISCIPLINA DO CORPO Como já dissemos, a doutrina do composto humano opõe-se à dissociação das funções espirituais e das funções corporais, ainda as mais estranhas ao pensamento puro. Santo Tomás subscreve este pensamento irónico de Aristóteles, é tão ridículo dizer, só a alma compreende, como dizer, só ela constrói ou tece. E sustenta estas proposições na aparência materialista, as diversas disposições dos homens nas obras da alma dependem das diversas disposições de seus corpos. A boa compreensão do corpo corresponde à nobreza da alma. Não admira. O pensamento nasce, em nós, depois de demoradas preparações em que toda a máquina corporal entra em ação. A base de tudo é a química celular, as mais obscuras sensações preparam a experiência, esta é o produto do trabalho, dos sentidos que elaboram lentamente as suas aquisições e as fixiam pela memória. O fenômeno intelectual produz-se no meio de fenômenos fisiológicos, em continuidade com eles e debaixo da sua dependência. Ninguém pensa, mesmo que só utilize uma ideia adquirida, sem evocar uma série de imagens, de emoções, de sensações, que são os adubos com que se fermenta a ideia. Quando queremos despertar na alguém um pensamento, servimo-nos apenas de um meio, produzir nele, pela palavra ou por sinais, estados de sensibilidade de imaginação, de emoção, de memória, nos quais ele descubra a nossa ideia e a possa fazer sua. As almas não comunicam senão pelo corpo. Do mesmo modo, a alma de cada qual não comunica com a verdade consigo própria senão pelo corpo, de sorte que a mudança pela qual passamos da ignorância à ciência se deve atribuir segundo santo Tomás, diretamente ao corpo e só por acidente à parte intelectual. Esta doutrina, que o santo doutor desenvolve a cada passo, tão essencial e providencialmente moderna, deve gerar a convicção de que para pensar, sobretudo para pensar com a dor e sabedoria durante uma vida inteira, é indispensável sujeitar ao pensamento não só a alma e as suas diversas potências, mas também o corpo e todas as suas funções orgânicas. Tudo, no intelectual, deve ser intelectual. O complexo físico e mental, a substância homem estão ao serviço desta vida especial que por certos aspectos parece tão pouco humana, não lhe ponham em vagos. Tornemo-nos a harmonia, que dê um resultado à conquista da verdade. Ora, há aí duas coisas a encarar sem respeito humano, embora a primeira costume assustar os espirituais de juízo pouco firme. Primeiramente, não vos envergonheis de cuidar da saúde. Gênios ouve de saúde lamentável, e se Deus permite que assim suceda convosco, não discutamos. Mas se a culpa é vossa, então isso seria tentar a Deus e caso de grande culpabilidade. Tu que és aluno dos gênios estás seguro de possuir, como eles, bastante vigor para triunfar na luta incessante da alma contra a fraqueza da carne. Nada nos diz que os gênios não tenham visto as suas taras fisiológicas desviarem ou reduzirem eles os talentos. Muitas anomalias intelectuais, mesmo entre os mais bem dotados, talvez se expliquem deste modo, bem como a fraca produção de alguns. Iigualdade de dons, a doença é grave inferioridade, diminui o rendimento, entrava a liberdade no momento das suas delicadas funções, desvia a atenção, pode falsear o juízo pelos efeitos de imaginação e de emotividade que o sofrimento provoca. Uma enfermidade de estômago muda o carácter do homem e o carácter muda os pensamentos. Se leopardia não tivesse sido o aborto que foi, quase de certo não contaríamos no número dos pessimistas. Tratando-se de uma vida elevada, deveis preocupar-vos, ao mesmo tempo que com o pensamento, com todas as suas substruções orgânicas. O homem de pensamento tem uma fisiologia especial, precisa de velar por ela e de não recear consultar o homem da arte. Em todo o caso, segui as prescrições correntes. A boa higiene é, para vós, uma virtude por assim dizer intelectual. Os nossos modernos, por vezes tão pobres de filosofia, são ricos de higiene, pois bem, não a desdenheis, porque ela enriquecerá a vossa filosofia. Tanto quanto possível, vivei ao ar livre. A atenção, nervo da ciência, está em estreita correlação com a respiração e, para a saúde em geral, a abundância de oxigênio é condição primeira. Janelas abertas ou entreabertas dia e noite quando a prudência o permite, período frequente de respirações fundas, sobretudo combinadas com movimentos que as amplifiquem e as torne normais, passeios que se entremeiem com o trabalho e com eles se combinem, consoante a tradição grega, eis-lhe outras tantas práticas esplêndidas. É importante trabalhar em posição que desembarasse os pulmões e não comprima as vísceras. É bom interromper, de quando em quando, o estudo aplicado para respirar profundamente, para fazer dois ou três movimentos rítmicos que distendem o corpo e o impedem, por assim dizer, de se enrugar. Está demonstrado que eu são de grande eficácia largas aspirações praticadas de pé e elevando-nos na ponta dos pés, com a janela aberta. Não descureis nada, para evitar a congestão e o estilamento dos órgãos. Consagrai todos os dias algum tempo a exercícios corporais. Lembrai-vos da observação de um médico inglês, quem não encontra tempo para fazer ginástica, há de encontrá-lo para estar doente. Se não podeis exercitar-vos ao ar livre, não faltam métodos excelentes que suprem essa deficiência. O de J. P. Muller é um dos mais inteligentes, mas existem outros. O trabalho manual suave e distrativo é igualmente precioso para o espírito e para o corpo. Os antepassados sabiam-no muito bem, mas o nosso século zomba da natureza. Por isso a natureza vinga-se. Reservai-vos todos os anos, e no decurso do ano, férias para descansar a sério. Não quero dizer que vos abstenhais de todo o trabalho, pois isso afrouxaria faculdades naturalmente ativas, mas sim que predomine, nesses períodos de tempo, o repouso, o ar livre e o exercício em plena natureza. Cuidai da alimentação. Uma alimentação leve, simples, moderada em quantidade e em qualidade, permitir-vos-á trabalhar com mais prontidão e liberdade. O pensador não passa a vida em sessões de digestão. Cuidai mais ainda do sono, não seja demasiado nem escasso. Demasiado, embrutece e entorpece, espessa o sangue e o pensamento, escasso, expõe-vos a prolongar e a sobrepor perigosamente as excitações do trabalho. Observai-vos, no que respeita ao sono, como ao alimento, encontrai a justa medida que vos convém e a propõe de não sair dela. Não se pode marcar aqui lei comum. Em suma, o cuidado do corpo, instrumento da alma, é, para o intelectual, virtude e prova de sabedoria. Santo Tomás reconhecia isso mesmo e classifique esta sabedoria do corpo entre os elementos que concorrem para a felicidade temporal, incentiva e da outra . Não vos torneis raquíticos, malogrados possivelmente futuros idiotas, velhos antes do tempo, portanto economos insensatos do talento que o mestre lhes confiou. Mas o cuidado do corpo comporta outros elementos. Já falamos das paixões e dos vícios como de formidáveis inimigos do espírito. Pensávamos então nos seus efeitos psicológicos, nas perturbações que trazem ao juízo e à criação do espírito, que, chegados a certo grau, transformam em potência de trevas. Atualmente referimo-nos os seus efeitos corporais, que indiretamente se convertem em doenças da alma. Quem é preguiçoso, buloso, escravo do travesseiro e da mesa, quem abusa do vinho, do álcool, do tabaco, quem se compraz em incitações maussãs, em hábitos que há um tempo debilitam e enervam, em pecados talvez perdoados periodicamente, mas cujos efeitos permanecem, como praticar a higiene que vimos ser necessária. O amigo do prazer é inimigo do seu corpo e depressa se torna inimigo da sua alma. A mortificação dos sentidos é requerida para o pensamento e só ela nos pode colocar naquele estado clarividente de que falava Gratry. Se obedecerdes à carne, estás em caminho de ser carne, quando deveriais ser todo espírito? Por que motivo se chama Santo Tomás o doutor angélico? Será unicamente pelo gênio alado? Não, é porque nele tudo se subordinava ao pensamento genial e santo, porque a sua carne, oriunda das margens tirrenas, se revestira da brancura do carmelo e do ermo, porque, sóbrio e casto, pronto para o ardor e afastado de cessos, era todo ele uma alma, uma inteligência servida por órgãos. Segundo a célebre definição, a disciplina e a mortificação do corpo, juntas aos cuidados necessários, de que, por sua conta, constituem a melhor parte, tal é, trabalhadores cristãos, e vós, e vós sobretudo, jovens, uma das mais preciosas salvaguardas do por vir. CAPÍTULO 3 A ORGANIZAÇÃO DA VIDA CAPÍTULO 3 A FIM DE QUE, EM VÓS, TUDO SE ORiente PARA O TRABALHO, NÃO BASTA ORGANIZAR POR DENTRO, ORGANIZAR-VOS POR DENTRO, PRECISAR A VOCAÇÃO E ADMINISTRAR AS FORÇAS, PRECISAIS TAMBÉM DE DISPOR A VIDA, QUANTO AO AMBIENTE, OBRIGAÇÕES, VIZIANÇAS, CENÁRIO. UMA PALAVRA QUE TUDO RESUME, SIMPLIFICAI. TENDES DE LEVAR A CABO UMA VIAGEM DIFÍCIO, NÃO VOS SOBRECARREGUEIS DE BAGAGagens, POIS PODE ACONTECER QUE NÃO SEJAIS INTEIRAMENTE SENHOR DELAS, E NESSE CASO DE QUE SERVIRIA A LEGIFERAR? ERRO. NA MESMA SITUAÇÃO EXTERIOR, UM ESPÍRITO DE SIMPLIFICAÇÃO PODE MUITO, E O QUE NÃO SE CONSEGUE AFASTAR POR FORA PODE SE AFASTAR DA ALMA. NÃO ATRELARÁS O JUMENTO COM O BOI, PRESCREVE A LEI, O TRABALHO PACÍFICO E COMEDIDO NÃO DEVE ASSOCIAR-SE AOS CONFLITOS CAPRICHOSOS E RUIDOSOS DUMA VIDA PURAMENTE EXTERIOR. UM CERTO ASCETISMO CONSTITUI AINDA, SOB ESTE ASPECTO, O DEVER DO PENSAMENTO. RELIGIOSA OU LAICA, CIENTÍFICA, ARTÍSTICA, LITERÁRIA, A CONTEMPLAÇÃO NÃO SE COMPAGINA COM AS COMODIDADES DEMASIADO ONEROSAS, NEM COM AS COMPLICAÇÕES. OS GRANDES HOMENS DORMEM EM CAMAS PEQUENAS. OBSERVE HENRIQUE LAVEDAN. É PRECISO PAGAR, POR AMOR DO GÊNIO, A TAXA DO LUXO. DEZ POR CENTO DESTE PRIVILEGIO NÃO O ARRUINARÃO, NÃO É ELE QUEM PAGA, SÃO ANTES OS DEFEITOS, EM TODO CASO AS TENTAÇÕES, MAS O JURO SÓ DUPLICARÁ. PARA DAR HOSPITALIDADE À CIÊNCIA, NÃO SE REQUER EM MÓVELS RAROS, NEM CRIADAGEM NUMEROSA. MUITA PAZ, UM POUCO DE BOM GOSTO, ALGUMAS COMODIDADES QUE SIRVAM DE POUPAR O TEMPO, É QUANTO BASTA. REDUZI O TEOR DE VIDA. RECEPÇÕES, SAÍDAS QUE ARRASTAM NOVAS OBRIGAÇÕES, CERIMÓNIAS DE VIZIANÇA, TODO ESSE RITUAL COMPLICANDO DUMA VIDA ARTIFICIAL QUE TANTOS MUNDANOS AMALDIÇOA UM CENTÍMETO SEGREDO, NÃO SÃO COISAS PRÓPRIAS DE UM TRABALHADOR. A VIDA MUNDANA É FATAL PARA A CIÊNCIA. A IDEIA E A OSTENTAÇÃO, A IDEIA E A DISSIPAÇÃO SÃO INIMIGOS MORTAIS. NÃO SE REPRESENTA O GÊNIO SENTADO À MESA JANTAR. NÃO VOS DEIXEIS TOMAR POR ESA ENGRENAGEM QUE POUCO A POUCO TOMA O TEMPO, AS PREOCUPAÇÕES, AS DISPONIBILIDADES, AS FORÇAS. OS PRECONCEITOS NÃO SÃO OS VOSSOS DITADORES. GUIAI-VOS POR VÓS PRÓPRIOS, OBEDECEI A CONVICÇÕES, NÃO A RITOS, E AS CONVICÇÕES DO UM INTELECTUAL DEVEM SEMPRE REFERIR-SE AO FIM QUE TEM EM VISTA. VOCAÇÃO É CONSAGRAÇÃO. O INTELECTUAL É UM CONSAGRADO, NÃO VÁ PORTANTO DISPESSAR-SE EM FUTILIDADES EXIGENTES. LANCE TODOS OS SEUS RECURSOS AO FOGO DA INSPIRAÇÃO, COMO BERNARDO PALICY SACRIFICAVA OS SEUS MÓVEIS. O TRABALHO À SUAS CONDIÇÕES, EIS O QUE IMPORTA. OS GASTOS E OS CUIDADOS DISSEMINADOS POR MINHARIAS SERIAM MUITO MELHOR UTILIZADOS EM FORMAR UMA BIBLIOTECA, EM RESERVAR UMA VIAGEM INSTRUTIVA, UMAS FÉRIAS TRANQUILAS, AUDIÇÕES MUSICAIS DO QUE REFRESCAM A INSPIRAÇÃO, ET CETERA. O QUE FAVORECE A VOSSA OBRA É SEMPRE OPORTUNO, O QUE É ENTRAVE DIFICULTA DEVE SER EXCLUÍDO, PORQUE, ALÉM DOS INCONVENIENTES IMEDIATOS, SOIS ASSIM LEVADOS A PROCURAR O LUCRO E DESORIENTARES OS VOSSOS ESFORÇOS. O SACERDOTE TEM COM QUE VIVER DO SERVIÇO DO ALTAR E O HOMEM DE ESTUDO DO SEU TRABALHO, MAS ASSIM COMO AUCIDIS MISSA POR DINHEIRO, TAMBÉM NÃO SE DEVE, POR CAUSA DO DINHEIRO, PENSAR E PRODUZIR. SE PERTENCEIS AO NÚMERO DOS QUE TEM DE GANHAR A VIDA FORA DO TRABALHO DA SUA PREDILEÇÃO, COMO A VEZ DE PRESERVAR AS MAGRAS HORAS DE QUE DISPONDES, SE A VIDA SE SOBRECARREGA, É CASO PARA REDUZIR AO MÍNIMO A MATÉRIA, PARA ALIVIAR E LIBERTAR O ESPÍRITO. A ESSE RESPEITO, A MULHER DO INTELECTUAL TEM UMA MISSÃO QUE TALVÉS SEJA BOM ASSINALAR, TÃO FREQUENTEMENTE ELA ESQUECE E, EM VEZ DE SER A BEATRIZ, SÓ SABE SER O PERIQUITO TAGARELA E DISSIPADOR. A MULHER DEVE DESPOSAR A CARREIRA DO MARIDO, O CENTRO DA GRAVIDADE DA FAMÍLIA É SEMPRE O TRABALHO DO PAI. AHI ESTÁ A VIDA PRODUTIVA, PORTANTO TAMBÉM O ESSENCIAL DO DEVER. MAS ISTO É TANTO MAIS VERDADEIRO QUANTO MAIS NOBRE E LABORIOSA FOR A CARREIRA ABRAÇADA. A VIDA COMUM TEM AQUI POR CENTRO UM CIMO, A MULHER DEVE INSTALAR-SE NELE, EM VEZ DE PROCURAR DISTRAIR DELE O PENSAMENTO DO HOMEM. ARRASTÁ-LO PARA BAGATELAS ALHEIA AS SUAS ASPIRAÇÕES, É O DESVIAR O MARIDO DESTAS DUAS VIDAS QUE MUTUAMENTE SE CONTRADIZEM. PENSE NISSO A FILHA DE EVA E NÃO DEI A RAZÃO, SENÃO COM DIREITO, AO DIVISIOS ESTRES DE SÃO PAULO. SE O HOMEM CASADO ESTÁ DIVIDIDO DE ALGUM MODO, QUE ESTEJA TAMBÉM DUPLICADO. DEU-LE DEUS UM AAUXILIAR SEMELHANTE A SI, QUE ELA SE NÃO TORNE OUTRA. AS DIVISÕES OCASIONADAS PELA INCOMPREENSÃO DA ALMA IRMÃ SÃO FATAIS À PRODUÇÃO, INTRODUZEM NO ESPÍRITO UMA INQUETAÇÃO QUE O CORROE, NÃO LHE FICA DOR NEM ALEGRIA, E COMO QUE A AVE VOARIA SEM ASAS, A AVE A ALMA SEM O SEU CANTO. POR CONSEGUINTE, A GUARDA DO LAR NÃO DEVE SER O GÊNIO MAL, MAS SIM A MUSA DO MESMO LAR. DESPOSOU UMA VOCAÇÃO, LOGO DEVE TER IGUALMENTE A VOCAÇÃO. QUE IMPORTA REALIZAR POR SI OU PELO MARIDO? ELA DEVE NO ENTANTO O REALIZAR, UMA VEZ QUE É UMA SÓ CARNE COM O QUE REALIZA. SEM PRECISAR DE SER INTELECTUAL, MENOS AINDA A MULHER DE LETRAS, PODE PRODUZIR MUITO AJUDANDO O MARIDO A PRODUZIR, OBRIGANDO-O A VELAR SOBRE SI, A DAR O MÁXIMO DE TRABALHO, LEVANTANDO-O NAS HORAS INEVITÁBIAS DAS QUEDAS, ANIMANDO-NOS DE SABORES SEM LOS ACENTUAR COM DEMASIADA INSISTÊNCIA, ACALMANDO-LHAS PENAS, SENDO A SUA RECOMPENSA APÓS O TRABALHO. AO DEIXAR O TRABALHO, O HOMEM E COMO QUE UM FERIDO PRECISA DE CONFORTO E DE CALMA, NÃO O VIOLENTEM, ANIMEM-NO, AQUIETEM-NO, INTERESSEM-SE PELO QUE FAZ, DUPLIQUEM-NO NO MOMENTO EM QUE SE ENCONTRA COMO QUE DIMINUÍDO POR UM GESTO TALVÉS EXCESSIVO, NUMA PALAVRA, SEJA UM PARA COM ELE MÃE, E ESTE FORTE, QUE É PURA FRAQUEZA, SENTIRÁ O VIGOR ORIENTAR-SE PARA NOVOS TORMENTOS. QUANTO AS CRIANÇA, ESTA SUAVE COMPLICAÇÃO DEVE SERVIR PARA RENOVAR O ÂNIMO MAIS DO QUE PARA O PRIVAR DOS SEUS RECURSOS. TOMAM MUITO DE VÓS, ESSES PEQUENINOS, E PARA QUE SERVIRIAM ELES, SE VOS NÃO MOHESSEM A PACIÊNCIA DE TEMPOS A TEMPOS. MAS DÃO TANTO MAIS CARIMA DO QUE O QUE VOS TOMAM, PODEM ALTERAR A VOSSA INSPIRAÇÃO MISTURANDO-A DE ALEGRIA, REFLETEM-VOS AMOROSAMENTE A NATUREZA E O HOMEM, E DEFENDEM-VOS ASSIM DO ABSTRATO, RECONDUZEM-VOS AO REAL, A ESSE REAL CUJO COMENTÁRIO SEUS OLHOS INTERROGADORES ESPERAM DE VÓS. SUAS FRONTES PURAS PREGAM-VOS A INTEGRIDADE, IRMAN DO SABER, E A FACILIDADE EM ACREDITAR, EM ESPERAR, EM SONHAR GRANDES PLANOS E EM AGUARDAR TUDO DA PATTERNIDADE QUE OS GUIA, NÃO SERÁ TAMBÉM PARA VÓS, PENSADORES, UMA ELEVAÇÃO E UM MOTIVO DE ESPERAR? VEDE A IMAGEM DE DEUS E UM SINAL DOS NOSSOS DESTINOS IMORTAIS NESSA IMAGEM DO PORVIR. OS QUE RENUNCIARAM À FAMÍLIA PARA SE CONSAGRAREM INTEIRAMENTE A UMA OBRA E AQUELE QUE A INSPIRA, TEM O DIREITO DE SE REGOZIJAR POR ISSO, APRECIANDO AS LIBERDADES QUE ESTE SACRIFÍCIO LES OUTORGA. ESSES PENSARÃO EM SEUS IRMÃOS CARREGADOS DE CUIDADOS, REPETINDO DECIPAR CONSIGO A PALAVRA SORRIDENTE DE LA CORDAIRE A PROPÓSITO DE OSANO, NÃO SOUBRE EVITAR UMA ARMADILHA, O MATRIMÔNIO. MAS O TRABALHADOR ENVOLVIDO NESTE LAÇO PODE E DEVE FAZER DELE UMA FORÇA, UM MOTIVO DE ARDOR E UMA DAS FORMAS DO SEU IDEAL. 2 — GUARDAR A SOLIDÃO. O PONTO ESSENCIAL A SALVAR NA ORGANIZAÇÃO DA VIDA EM VISTA DO QUAL TUDO MAIS SE ADOPTA, É O ARRANJO EXTERIOR E INTERIOR DA SOLIDÃO. SANTO TOMÁS ESTÁ TÃO PERSUADIDO DISSO QUE, DOS 16 CONSELHOS QUE AO INTELECTUAL, SETE SÃO CONSAGRADOS ÀS RELAÇÕES E AO RETIRO. QUERO QUE SEJAS LENTO EM FALAR E LENTO EM IR À SALA DE VISITAS. NUNCA TE INTROMETAS NA VIDA ALHEIA. MOSTRA-TE AMÁVEL PARA COM TODOS. MAS NÃO SEJAS MUITO FAMILIAR COM NINGUÉM, PORQUE A DEMASIADA FAMILIARIDADE GERA O DESPREZO E DA MATÉRIA MUITAS DISTRAÇÕES. NÃO TE OCUPES DAS PALAVRAS NEM DAS AÇÕES SECULARES. EVITA ACIMA DE TUDO AS VOLTAS INÚTEIS. AMA-SE-LA, SE QUISERES SER INTRODUZIDO NA ADEGA. ADEGA, DE QUE SE FALA AQUI, POR ILUSÃO AO CANTICO DOS CANTICOS E AO COMENTÁRIO DE SÃO BERNARDO, É O SECRETO ABRIGO DA VERDADE, CUJO ADOR ATRADE LONJA A ESPOSA, ISTO É, ALMA ARDENTE, É O DOMICÍLIO DA INSPIRAÇÃO O LAR DO ENTUSIASMO, DO GÊNIO, DA INVENÇÃO, DA INVESTIGAÇÃO, É O TEATRO DAS FOLIAS DO ESPÍRITO E DA SUA MODERADA EMBRIAGUEZ. PARA ENTRAR NESSA MORADA, É PRECISO DEIXAR AS BANALIDADES E PRATICAR O RETIRO, SIMBOLIZADO NA CELA MONÁSTICA. Nas celas como ao longo dos grandes corredores, escreve Paulo Adam, o silêncio parece uma pessoa magnífica, vestida da brancura das paredes e que vigia. Sobre o que vigia se não sobre a oração e o trabalho? Portanto, sede lentos em falar e em ir aonde se fala, porque as muitas palavras obrigam o espírito a escoar-se como água, pagai, pela cortesia para com todos, o direito de não frequentar verdadeiramente senão alguns cujo comércio vos seja de proveito, evitai, mesmo com esses, a excessiva familiaridade que abaixa e desorienta, não corrais após as notícias que ocupam o espírito em vão, não vos imiscuais em ações e palavras seculares, isto é, ser alcance moral ou intelectual, evitai os passos inúteis que consomem as horas e favorecem a vadiagem dos pensamentos. Tais são as condições do recolhimento sagrado. Só assim nos aproximamos dos segredos reais que constituem a felicidade da esposa, só deste modo nos manteremos em respeito diante da verdade. O retiro é laboratório do espírito, suas asas, a solidão interior e o silêncio. As grandes obras foram preparadas no deserto, até mesmo a redenção do mundo. Os precursores, os continuadores, o mestre observaram ou devem observar a mesma lei. Profetas, apóstolos, pregadores, mártires, pioneiros da ciência, inspirados de todas as artes, simples homens ou homem-Deus, todos pagam o tributo ao isolamento, à vida silenciosa, à noite. Na noite astral e na sua vacuidade solene afeiçou Deus o universo, quem quiser saborear as alegrias criadoras, não se apresse a pronunciar o fiat lux, nem sobretudo passe revista a todos os animais do mundo, nas sombras propicias, à imitação do Criador, tome o tempo de dispor a matéria dos astros. Os mais belos cantos da natureza ressoam de noite. O roxinol, o sapo de voz cristalina, o grilo, cantam na sombra. O galo proclama o dia, não espera por ele. Todos os anunciadores, todos os poetas, e também os investigadores e pescadores de verdades esparsas têm de mergulhar na grande vacuidade que é Plenitude. Nenhum homem superior tentou fugir a essa lei. Dizia-lhe acordar e que no seu quarto, entre a sua alma e Deus, se rasgara o horizonte mais vasto do que o mundo e que aí procurava as asas do repouso. Emerson proclamava-se selvagem. Descartes encerrava-se no seu fogão. Platão consumia mais azeite na lâmpada do que vinho na taça. Bossuet levantava-se de noite para encontrar o gênero do silêncio e da inspiração, os sublimes pensamentos não lhe acudiam senão no afastamento dos ruídos e dos cuidados fúteis. E os poetas, não têm eles a impressão de só traduzir no verso as misteriosas revelações do silêncio que escutam consoante a fórmula de Gabriel Danuzio, como um hino sem voz. O que vale deve erguer uma barreira entre si e o que não vale. A vida banal, e os ludribia de que falava Santo Agostinho, os jogos e as querilas de crianças que um beijo acalma, devem cessar com o beijo da musa, com as carícias embriagantes e calmantes da verdade. A que vieste? Perguntava-se próprio São Bernardo no claustro, ad qui venesti. E tu, pensador, a que vieste a esta vida fora da vida corrente, a esta vida de consagração, de concentração, por conseguinte de solidão? Não foi por escolha? Não preferiste a verdade à mentira cotidiana duma vida que se dispersa, mesmo aos cuidados superiores, mas secundários, da ação? Não sejas, pois, infiel ao teu culto, deixando-te assenhoriar de novo pelo que livremente abandonaste. Para que o Espírito nos leve para as solidões interiores, como o levou Jesus para o deserto, precisamos de lidar os nossos espíritos. Sem retiro não há inspiração. Mas à volta da lâmpada todos os astros do pensamento se congregam, como num firmamento. Quando a calma do silêncio nos invade e o fogo sagrado crepita sozinho, longe do borbolinho das estradas, e quando a paz, tranquilidade da ordem, estabelece a ordem dos pensamentos, dos sentimentos, das investigações, estás na alma à disposição de aprender, poderes juntar, depois criar, estás estritamente no princípio da ação, não é o momento de acolher misérias, nem de ir vivendo enquanto o tempo corre, nem de trocar o C.O. por bagatelas. A solidão permite-vos o contato convosco, contato necessário, se quiserdes realizar-vos e não ser o papagaio de fórmulas aprendidas, mas sim o profeta do Deus interior que fala a cada qual há uma linguagem única. Voltaremos a esta ideia de uma instrução especial a cada um, de uma formação que é educação, isto é, desdobramento da alma, alma única e que não teve nem terá igual nos séculos, porque Deus não se repete. Mas para sair assim de si próprio, é indispensável viver consigo, muito perto, na solidão. Dizia o autor da imitação, sempre que fui ter com os homens, voltei de lá menos homem. Levai mais longe a ideia e corrigi, voltei de lá menos homem do que sou, menos eu próprio. Perdemo-nos no meio da multidão, a não ser que nos mantenhamos firmes, mas primeiro devemos criar esta amarra. Na multidão ignoramo-nos, inteiramente atravancados por um eu estranho, que é multidão. Eis a resposta do espírito disperso e dissipado na vida exterior. Os higienistas recomendam para o corpo o banho de água, o banho de ar e o banho interior de água pura, eu de bom grado ajuntaria o banho do silêncio, a fim de tonificar o organismo espiritual, de acentuar a própria personalidade e de lhe comunicar o sentimento ativo, como o atleta sente os músculos e prepara o jogo deles pelos movimentos interiores que lhes dão vida. Diz-se Ravigna, a solidão é a pátria dos fortes, o silêncio e sua oração. Oração à verdade, força de cooperação com a sua influência, no recolhimento prolongado, freqüentemente retomado, a horas determinadas, como para uma entrevista que pouco e pouco se converterá em continuidade, em vida estreitamente comum. Não podemos, disse Santo Tomás, contemplar todo o tempo, mas àquele que só vive para a contemplação que para ela orienta tudo o mais, e a retoma logo o que pode, dá-lhe uma espécie de continuidade, a continuidade que lhe é possível dar sobre a terra. De volta com ela vira a suavidade, porque a cela bem guardada torna-se suave, cela continuata dulcecite. Ora a suavidade da contemplação é a parte da sua eficácia. O prazer, explica Santo Tomás, apoia a alma sobre o seu objeto, como se fosse instrumento para apertar, reforça a atenção e desdobra as potências de aquisição que seriam comprimidas pela tristeza ou pelo aborrecimento. Quando a verdade se apossa de vós e a penugem das suas asas desliza debaixo da vossa alma para erguerem gestos harmoniosos, eis o momento de vos erguerdes com ela e de vos librardes, enquanto ela vos alça as regiões elevadas. 3 — Cooperar com os seus iguais. Nem por isso sereis o isolado que condenamos. Não estareis longe dos vossos irmãos pelo fato de ter abandonado o ruído que fazem e que vos separa deles espiritualmente, impedindo assim a verdadeira fraternidade. Para o intelectual, o próximo é o ser que precisa de verdade, como o próximo do bom samaritano era o ferido da estrada de Jericó. Antes de dar a verdade, adquira e não dissipeis o grão das vossas sementeiras. Se as palavras da imitação são verdadeiras, longe dos homens sereis mais homens e estareis mais com os homens. Para conhecer a humanidade e para servir, é preciso entrar em si, onde todos os objetos entram em contato e dom distraem a força de verdade e a potência de amor. Não há maneira de se unir ao que quer que seja senão na liberdade interior. Deixar-se monopolizar, puxar para aqui e para ali, quer se trate das coisas que há de pessoas, é trabalhar para desunir. Longe dos olhos, perto do coração. Jesus mostra-nos bem como se pode viver vida interior e ao mesmo tempo dar-se aos outros, ser todo para os homens e viver todo em Deus. Viveu ele na solidão, tratava com a multidão só com uma alma de silêncio, de que a sua palavra é como que a porta estreita para as trocas da divina caridade. E que soberana e ficasse, neste contato que reservava tudo, exceto o ponto preciso pelo qual Deus podia passar e as almas juntar-se a ele. Não deveria haver lugar aí, entre Deus e a multidão, senão para o homem Deus e para o homem de Deus, para o homem de verdade e de dom. Aquele que se crê unido a Deus, sem estar unido aos seus irmãos, é mentiroso, afirma o apóstolo, não passa de falso místico e, intelectualmente, de falso pensador, mas o que está unido aos homens e à natureza sem estar unido com Deus no seu íntimo, sem ser cliente do silêncio e da solidão, é apenas vassalho dum reino de morte. Todas as nossas explicações demonstram claramente que a solidão, cujo elogio tecemos, é valor que se deve temperar com valores conexos, que o completem e utilizem. Não advogamos em balde à solidão o sacrifício do convívio e da simpatia dos nossos irmãos valem uma compensação. Não temos direito senão ao esplêndido isolamento. Ora este será tanto o mais rico e fecundo quanto a vizinhança superior, procurada no retiro, for favorecida por frequentações escolhidas e medidas com sabedoria. A freqüentação primeira do intelectual, a que o qualificará, sem prejuízo das suas necessidades e deveres de homem, é a freqüentação dos seus iguais. Digo freqüentação, preferiria dizer cooperação, porque, freqüentar sem cooperar não é fazer a obra intelectual. Mas uma tal conjunção dos espíritos é muito rara, neste tempo de individualismo e anarquia social. Já os deplorava o padre Gratry, sonhava ele com porte royal e queria fazer do oratório um porte royal sem cisma. Quantos trabalhos nos poderíamos poupar, dizia, se soubéssemos unir-nos ou auxiliar-nos mutuamente? Sem número de seis ou sete, com o mesmo pensamento, procedêssemos por ensino mútuo, e nos tornássemos recíproca e alternativamente aluno e mestre, se mesmo, por não sei que concurso de circunstâncias felizes, pudéssemos viver juntos, se, além dos cursos da tarde e dos estudos sobre os cursos, falássemos à noitinha, mesmo à mesa, sobre todos estes belos assuntos, de modo a aprender mais pela conversa e por infiltração do que pelos próprios cursos. As oficinas de outrora, e sobretudo as oficinas de arte eram amizades, famílias, a oficina de hoje é masmorra, ou então miting. Não haverá maneira de ver, debaixo da impressão da necessidade que mais e mais se experimenta à nossa volta, a oficina familiar ampliada, aberta para fora e não menos concentrada que anteriormente? Seria esse o momento de conceber e de fundar a oficina intelectual, associação de trabalhadores, por igual entusiastas e aplicados, livremente reunidos, vivendo na simplicidade, na igualdade, sem que nenhum deles pretenda impor-se, embora possuindo reconhecida a superioridade de que o grupo se possa aproveitar. Longe de competições e de orgulhos, buscando apenas a verdade, os amigos assim reunidos seriam, se assim me atrevo a exprimir, multiplicados uns pelos outros, e a alma comum provaria uma riqueza a quem nenhuma parte parece ter explicação suficiente. Para trabalhar só, é preciso ter alma forte. Constituir em si só a sua sociedade intelectual, o seu ánimo, o seu apoio, encontrar um pobre querer isolado tanta força quanta pode existir numa massa em movimento ou na dura necessidade, que heroísmo! Primeiro sente-se entusiasmo, depois com a chegada das dificuldades, o demónio da preguiça sugere, para que tanta amassada? Então enfraquece-se a visão do fim, os frutos estão demasiado longínquos ou aparecem amargos, sentimos vagamente que nos enganamos. É certo que o apoio de outrem, as trocas de impressões, o exemplo seria de admirável eficácia contra este splen, supririam, em muitos, essa potência de imaginação e constância de virtude que só alguns possuem e que no entanto são necessárias para não desistir da prosecução dum grande fim. Nos conventos em que os religiosos não se falam, nem se visitam, a influência de uma fileira de celas laboriosas anima e ativa a cada seta, estes alvéolos, na aparência ou isolados, formam um cortiço, o silêncio coletivo e o trabalho conjunto, o acordo das almas não dá à fé dos muros da clausura, um mesmo espírito adeja na atmosfera e à harmonia dos pensamentos ergue-se como motivo de sinfonia que a vaga geral dos sons leva e prolonga. Quando em seguida intervêm as trocas de impressões, o concerto enriquece-se, cada qual exprime e escuta, aprende e ensina, recebe e dá, e talvez este último aspecto da cooperação seja o mais cobiçado. A amizade amaiútica que extrai de nós os mais ricos e íntimos recursos, desdobra as asas dos sonhos e dos obscuros pensamentos, inspeciona os juízos, experimenta as idéias novas, entretenho ardor e inflama o entusiasmo. Há exemplos disso hoje nos grupos de jovens e nas revistas de novos, onde adeptos convictos assumem uma missão e se consagram a uma concepção. Os cabiês de La Quinzaine nasceram deste voto, a Amité de France, a Évue de Jeunes, as revistas de Juvisi e de Sao Oshuer cada dia se compenetram mais e mais deste espírito. Nem sempre aí se vivem comunidade, mas trabalha-se com o mesmo coração e consertam-se, corrigem-se, defendem-se e excitam-se uns aos outros num ambiente, cujo essencial é fornecido por um pensamento iniciador e por uma grande tradição. Se puderes, tentai agregar-vos a uma fraternidade deste gênero, se preciso for, constituir. Em todo caso, mesmo no isolamento maternal, buscai em espírito a sociedade dos amigos da verdade. Alistai-vos em suas fileiras, sentai-vos fraternalmente com eles e com todos os investigadores, com todos os produtores que a cristandade reúne. A comunicação dos santos, não é falanstério, é unidade. A carne sozinha, de nada serve. O espírito, só, pode alguma coisa. A unanimidade não consiste tanto em viver juntamente numa morada ou num determinado grupo, quanto em esforçar-se, cada qual, com o sentimento de que outros se esforçam, em se concentrar quando outros se concentram, de modo que se leve por diante uma tarefa, orientada por um só princípio de vida e de atividade, e que as peças do relógio, às quais cada trabalhador em seu quarto se aplica exclusivamente, tem um Deus como relogioeiro. 4 — Cultivar as relações necessárias. Disse que a solidão do pensador não implica a exclusão dos seus deveres nem o ouvido das suas necessidades. Há relações necessárias que fazem parte da vida do intelectual, uma vez que não separamos de intelectual do homem. Compete-vos ligá-las à intelectualidade, de sorte que não a embaracem, mas a sirvam. Isto é sempre possível. Nunca amobaratado o tempo que se consagra ao dever ou à necessidade real, o cuidado, que se lhe dispensa, faz parte da vocação, e só a contrariaria, se a considerássemos abstratamente, à parte da providência. 5 — Não se deve acreditar — escreve Mayned Byron no seu diário — que o único e melhor emprego do tempo consiste num trabalho de espírito regrado, persistente e tranquilo. 6 — Sempre que se procede bem, conforme a situação atual, faz-se bom uso da vida. De certo não pensais que a vossa obra valha mais do que vós, nem que um suplemento de possibilidades intelectuais possa prevalecer sobre o acabamento do vosso ser. 7 — Fazer o que deveis e o que for preciso, se a vossa humanidade o exigir, ela saberá arranjar-se. Ou bem, irmão da verdade, ajudará a sua irmã. Estar onde se deve estar, fazer-a e o que se deve fazer, é preparar a contemplação, alimentá-la e deixar a Deus por Deus, dizia São Bernardo. 8 — É doloroso sacrificar belas horas em frequentações e assuntos inferiores ao ideal, como, porém, o curso deste mundo é feito para se aliar à virtude, lembremos-nos que a virtude — intelectual ou moral — retirará daí vantagem. 9 — Em certos dias, a intelectualidade alcançará o seu ganho unicamente através da moralidade, apesar das suas concessões virtuosas, noutras circunstâncias, alcançá-lo-á por si só. 10 — Porque, não o esqueçais, nas frequentações, mesmo ocorrentes, também vós tendes algo que respigar. A demasiada solidão empobreia-se. 11 — Escrevia recentemente alguém, a dificuldade dos romancistas odiar-nos a figura semiesta, se não freqüentam o mundo, os seus livros são ilisíveis, e se o freqüentam, falta-lhe esse tempo para escrever. É a ânsia da medida que o se encontra por toda parte. 11 — Mas, romancista ou não, sentis que não vos podeis enclausurar inteiramente. 12 — Nem os próprios monges o fazem. e mister guardar, por causa do trabalho, o sentimento da alma comum e da vida. 12 — E como é que vós o possuireis, se, privado de comunicação com os humanos, encarásseis apenas uma humanidade aérea. 13 — O homem e minha mente isolado torna-se tímido, abstrato, um pouco bizarro, cambaleia no real como um marinheiro quando põe o pé em terra, falta-lhe o senso do destino, dá a impressão de vos olhar como se fosseis uma proposição a inserir num silogismo ou um caso a notar um calepino. 14 — Há na riqueza infinita do real tesouro os que vós podem instruir, basta que a frequentemos em espírito de contemplação, e que não a desertemos. 15 — E não será porventura o homem o que nela há de mais importante o homem centro de tudo, fim último de tudo, espelho de tudo e que convida ao pensador à permanente confrontação? É preciso que, na medida em que nos for dado escolher, disponhamos as coisas de maneira com o vizinheiro o mais possível com pessoas superiores. 15 — A esposa do intelectual deve também velar por isto. 16 — Não abra qualquer as portas de casa, que o seu tato seja como crivo, a sociedade da alta roda prefira das almas nobres, aos pretensos homens de gênio prefira gente de peso, instruída e de juízo sólido, visto que no mundo tanto mais se passa por um homem de gênio quanto mais se matou a inteligência. 17 — Sobretudo não vá ela, por leviandade ou vaidade, por qualquer interesse rei-lhes, introduzir o marido na companha de insensatos. 18 — Que digo? 18 — Se até os insensatos concorrem para nos servir e completar a nossa experiência. 19 — Não os busqueis, haus em demasia. 20 — Mas, se os encontrardes, utilizai-os intelectualmente, cristalmente, pelo exercício das virtudes de que eles são os clientes. 21 — A sociedade é livre para ler, embora livre banal. 22 — A solidão é obra-prima, mas recordai-vos do que dizia Leibniz, a saber, que sempre retirava utilidade, até da leitura dos piores livros. 22 — Nunca pensais só, como nunca pensais só com a inteligência. 23 — Esta associa-se às demais faculdades, a alma associa-se ao corpo, a pessoa associa-se às suas relações, o ser pensante a tudo isto, componde o melhor que puderdes, mas de sorte que as próprias taras, e as enfermidades, se convertam em valores, por meio de qualquer indústria feliz da grandeza de alma. 23 — No trato com o próximo, portai-vos de maneira que o espírito e o coração dominem sempre o vosso caso, desse modo não sereis invadido nem contaminado, se o ambiente, que vos rodeia, for medíocre e se for nobre, reforçará em vós os efeitos da solidão, o amor à verdade e os seus ensinamentos. 24 — Deveríamos lidar com o mundo externo como os anjos, que tocam sem ser tocados, que dão sem perderem nada do que possuem, porque pertencem a outro mundo. 25 — Sendo moderados nas conversas, permanecereis recolhidos e lograreis a sabedoria indispensável para o intercâmbio das ideias com o próximo. 25 — Falar para dizer o que se deve dizer, para exprimir um sentimento oportuno ou uma ideia fútil e depois disso calar-se, eis o segredo de um intelectual se guardar ao mesmo tempo que se comunica. 26 — Não existe outro meio de dar autoridade à palavra. 27 — A palavra pesa, quando por debaixo dela se pressente o silêncio, quando esconde e deixa adivinhar, por trás dos sons, um tesouro que vai dispensando com medidas sem pressa nem agitação. 28 — O silêncio é o conteúdo secreto das palavras importantes. 29 — O valor de uma alma mede-se pela riqueza do que ela não diz. 29 — O que dissemos das frequentações aplica-se, sem grandes retoques, à ação. 30 — Convém dosear sempre a vida interna e externa, o silêncio e o ruído. 31 — A vocação intelectual estritamente tomada, é o contrário da ação, a vida contemplativa e a vida ativa estiveram sempre opostas, como oriundas de pensamentos e de aspirações contrárias. 32 — A contemplação recolhe, a ação gasta, uma chama pela luz, a outra ambiciona a dar. 33 — Do modo geral temos de nos resignar a dividir as tarefas, contentes, cada qual de louvar o que não fazemos, de amar os frutos da atividade alheia e de os saborear, graças a comunhão das almas. 34 — No entanto, a vida real não permite distribuição tão estrita. 35 — O dever pode forçar-nos a ação, como há pouco dizíamos que nos forçava a frequentar a sociedade. 36 — A ação regulada pela consciência prepara-a para as regras da verdade, dispõe-na para o recolhimento, une a providência, que é também fonte de verdade. 37 — O pensamento e a ação têm um pai comum. 38 — Em seguida, impõe-se a todo pensador a necessidade de reservar parte do tempo e do coração para a vida ativa, por pequena em que seja. 39 — O monge trabalha manualmente ou dedica-se a obras de zelo, o médico tem a clínica, o hospital, o artista, as exposições, a sociedade, as excursões, as conferências, o escritor é solicitado de tantos lados que dificilmente conseguirá esquivar-se e meter ombros a qualquer empresa. 40 — Tudo isto é recomendável. 41 — Porque, se, no mundo, cada coisa não tem a sua medida, a vida interior não escapa a esta lei. 42 — Requere-a-la que a ação se limite cedo o passo à solidão, porque a ação exterior agita a alma, enquanto o silêncio acalma, mas o silêncio exagerado causa também agitação, o refluxo do homem todo para a cabeça desorienta e dá tonturas, daí a necessidade de diversão para a vida cerebral ou a necessidade do calmante da ação. 42 — Há razões fisiológicas, em que me não vou embrenhar agora, nelas se apoiam e a ela se reduzem às razões psicológicas, uma vez que a alma, enquanto distinta do corpo, não está sujeita ao cansaço. Mas o composto animado cansa-se descansando, como se cansa gastando, requer um equilíbrio, cujo centro de gravidade se possa aliás deslocar do corpo para a alma e vice-versa. O corpo, que se mobiliza o demasiado, atrofia-se e enerva-se, a alma acrimita, estiola-se e, pouco a pouco, arruína-se. A força de cultivar o silêncio corre-se o risco de chegar ao silêncio de morte. Por outro lado, a vida intelectual precisa do alimento dos fatos. Nos livros. Contudo é bem frágil a ciência puramente livresca. Sofre do defeito de ser abstrata, perde contato com a realidade e, por conseguinte, oferecer ao juízo matéria demasiada ou quintessenciada, quase ilusória. — És um balão preso à terra, dizia-se próprio Amiel, não deixes gastar-se a corda que te prende. Santo Tomás consagra um artigo da Suma provar a necessidade de nos firmamos no real que o real é o fim último do juízo e o fim deve iluminar ao longo do caminho. As ideias estão nos fatos, não vivem em si mesmas, como supôs Platão, esta concepção filosófica tem consequências práticas. O homem do pensamento precisa de se manter na vizinhança do que é, para que o espírito não vacile. Que outra coisa é o sonho senão pensamento que não quer? O sonho inconsciente é o escolho do pensamento puro, precisamos de nos desviar dele como do uma causa de impotência e de queda. O pensamento apoia-se nos fatos como o pé se firme no solo, como o aleijado nas muletas. Portanto, a dose de ação recomendada ao pensador terá a vantagem de lhe estabilizar o espírito e de enriquecer. Quantas experiências a vida nos propõe cada dia? Não lhes ligamos a atenção, mas o pensador profundo recolhe-as e compõe com elas o seu tesouro, os seus quadros espirituais ir-se-ão completado paulatinamente, e as suas ideias gerais, controladas por uma parte, serão além disso ilustradas por documentação viva. A ideia, em nós, privada dos seus elementos empíricos, dos fantasmas, não passa de conserto vazio, que nem sequer é percebido. A amplidão e força do pensamento dependem da riqueza dos fantasmas. Ora a ação encontra, no seu caminho, elementos assimiláveis e talhadas da vida que serão a figuração das suas ideias abstratas. Encontra-se até em número mais avultado do que esperava, porque o real é uma espécie de infinito que nenhuma análise ou usuputação racional pode esgotar. O artista, colocado diante de uma árvore, traçará muitos esboços dela, sem que lhe ocorra a ideia de reproduzir inteiramente o que a natureza exprime, diante de um esboço de árvore, mesmo até diante da árvore dum Claudio Lorraine ou dum Korot. De repente, quando tiver conscienciosamente o modelo, nada mais lhe resta fazer. O individual é inefável, diziam os antigos filósofos. O individual é o real em oposição aos temas do espírito. Mergulhando no real pela ação, encontramos nele formas novas, como o artista, executando, alimenta, real-se e acaba a sua concepção. Enfim, o instrutor, que é a ação, é ao mesmo tempo professor de energia, cujas lições não serão inúteis a um solitário. Pelos incentivos e resistências, pelas dificuldades, pelos revezes, pelos êxitos, pelo aborrecimento e cansaço que obriga a vencer, pelas contradições que suscita e pelas necessidades novas que cria, a ação estimula e retempera as forças, sacode a preguiça fundamental e a orgulhosa quietação, tão hostis ao pensamento como às realizações. As virtudes de fora virão assim em auxílio-as de dentro, a investigação ativa ajudará o recolhimento, a colheita preparará o mel. O pensamento, alternativamente mergulhado nos dois abismos, o do real e o do ideal fortificado por uma vontade aguerrida, iluminada e advertida pelas razões do coração postas em jogo pela ação, será instrumento de pesquisa e árbitro de verdade diferente de uma razão alcandorada sobre a árvore porfiriana. Gostaria de ver o homem de estudo envolvido nalguma empresa pouco custosa, a que dedicasse um tempo bem delimitado, sem ceder a arrebatamentos, no entanto, interessando-se, de alma e coração, pelos resultados que não devem ser para ele como os touros que alguns vão serrar para sobre eles repousarem a cabeça. Agir sem se dar totalmente a ação não é agir como o homem, nem daí poderá derivar o repouso do homem, nem a sua instrução, nem a sua formação. Pelo que, se ainda as não tendes, procurai causas que vos apaixonem pelo seu valor intrínseco, obras de luz, de levantamento, de preservação, de progresso, ligas de bem público, sociedades de defesa e de ação social, empresas que exigem, de quem a elas se dá, se não a vida inteira, ao menos a doação total do ser. Aplicai-vos a isso nas horas em que a inspiração vos otorga e até vos impõe um feriado, que também lhe é proveitoso a ela. Em seguida, voltareis à inspiração, e o céu, onde ela vos introduz, ser-vos-á tanto mais agradável quanto mais tiverdes experimentado, ao mesmo tempo que os seus tesouros, os perigos, o lodo e as asperezas da terra. § 6º Manter o silêncio interior Se me não engano, tudo isto resulta que a solidão útil, o silêncio, o retiro do pensador são realidades mitigadas, animadas por um espírito de exigência estrita. Se, de fato, o intelectual é um consagrado e se não há possibilidade de servir a dois senhores, a ação e as frequentações devem ser condicionadas e doseadas pelo retiro, pelo silêncio e pela solidão interior. Por conseguinte, o que importa é o espírito de silêncio. Costuma-se dizer que a solidão é mãe dos obras. Mas exato seria dizer, o estado de solidão. Tão verdade isto é que, em rigor, podemos conceber uma vida intelectual fundada num trabalho de duas horas por dia, o que não quer dizer que, salva-se essas duas horas, possamos em seguida proceder como se elas não existissem. Essas duas horas são dedicadas à concentração, independentemente delas, requere-se a consagração de toda a vida. Um intelectual deve ser intelectual todo o tempo. O que São Paulo sugere ao cristão, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de o Deus, deve aplicar-se ao cristão que busca a luz. A glória de Deus é, para ele, a verdade, deve pensar nela em toda parte, dobrar-se a ela em tudo. A solidão, que lhe é recomendada, não consiste tanto na solidão de lugar como na solidão de recolhimento, e em mais elevação do que afastamento, consiste centímetros isolar-se pelo alto, graças ao dom de se as coisas superiores e mediante a fuga das leveandades, das divagações, da mobilidade de todos os caprichos da vontade, realiza-o com o ersátil nosso em Caelis do Apóstolo, estabelecendo a nossa morada e o nosso comércio no céu dos espíritos. Ficar em si e entregar-se à garrulice interior, à sacudidelas dos desejos, à exaltação do orgulho, ao fluxo de pensamentos que introduzem em nós um mundo externo absorvente e cheio de discórdia, será isto a solidão? Há uma falsa solidão, como há uma falsa paz. Pelo contrário, sair e agir por dever, por prudência ou pelo cuidado de tomar descanso, cuja necessidade voltaremos a advogar mais abaixo, pode ser uma solidão superior, que alimenta e tonifica a alma em vez de apoucar. O que Santo Agostinho chama a pureza da solidão? Em toda a parte se pode manter, mas a sua impureza basta para manchar a própria casa. Podes viver numa cidade, escreveu Platão, isolado como o pastor na choça sobre uma colina. Tende à inspiração interior, à descrição, o amor daquilo a que vos dedicastes, tende convosco Deus da verdade e, embora sozinhos, estareis em pleno universo. CAPÍTULO 4 — O TEMPO DO TRABALHO CAPÍTULO 1 — O TRABALHO PERMANENTE Qualificamos de muitas maneiras o labor intelectual, apertemos agora mais as suas diversas condições. CAPÍTULO 4 — Primeiramente, o tempo que o pensador lhe consagra. O estudo foi cognominado a oração à verdade. CAPÍTULO 4 — Mas, segundo o Evangelho, a oração deve ser ininterrupta, é preciso orar sempre, sem desfalecer. São Lucas e 8,1 — É certo que este texto benignamente interpretado significaria que não devemos deixar passar dia, semana, longo espaço de tempo sem nos dirigirmos a Deus. Mas os nossos doutores não restringem a tão pouco o sentido destas palavras, tomam-nas a letra e delas extraem profundos ensinamentos. CAPÍTULO 4 — A oração exprime o desejo, o seu valor provém da aspiração interior do seu conteúdo e da sua força. Suprimi o desejo e a oração deixa de existir, alterai-o, e a oração muda, fortificai-o ou atenuai o seu ardor, e a oração toma voo ou perde as asas. Pelo contrário, suprimi a expressão mas deixai o desejo, que a oração, sob muitos respeitos, ficará intacta. A criança que não diz palavra, mas fixa o olhar ardente no brinquedo de uma vitrina, e que em seguida olha para a mãe, não formulou porventura mais comovente oração. Embora nada tivesse visto, não é verdade que o desejo do jogo, inato na criança e como a sede de agir, é já para os seus uma oração permanente que eles atendem. É preciso orar sempre o que vale afirmar, é preciso desejar sempre as coisas eternas, as coisas do tempo que as servem, o pão cotidiano de toda a natureza e de toda a oportunidade, a vida em todas as suas amplidões, terrestres e celestes. Aplicando este comentário à oração ativa do estudo, entrais numa ordem de consideração extremamente preciosa. O pensador é um consagrado, mas só é pensador em atividade durante muito poucas horas. Dizia Carlyle, não creio que um literato tenha consagrado a literatura a quinta parte do seu tempo. Uma vez que a maior parte da vida assim se mantém em nível ao embaixo, é necessário que o homem das alturas dessa planície aí se incline, que lucro imenso, se conseguir não se dobrar todo inteiro. Ora, se a oração pode durar todo o tempo, visto ser um desejo e o desejo permanecer, por que razão não há de estudo durar todo o tempo, se também ele é desejo e apelo à verdade? O desejo de saber define a inteligência como potência de vida. Instintivamente queremos conhecer do mesmo modo que pedimos pã. Se os mais dos homens se deixam prender por desejos errôneos, o pensador é obsidiado pelo desejo de saber, porque o não utilizará, aproveitando-o como se aproveita um curso de água para mover uma turbina. Será isso possível? Sim, é, a experiência e a psicologia o ensinam. O cérebro trabalha sem remissão, as turbinas, que reclamo, existem, giram, arrastando em suas voltas um sistema de rodas de onde se escapam as idéias como as centelhas dum dínamo em pleno rendimento. Os processos nervosos encadeiam sem ser e continuam e não param do mesmo modo que os movimentos do coração ou dos pulmões. Que falta para aproveitar, em favor da verdade, esta vida permanente? Só a disciplina. É preciso que os dínamos estejam ligados às turbinas, às turbinas à corrente de água, é preciso que o desejo de conhecer acione regularmente, e não por intermitências, o funcionamento cerebral, consciente ou inconsciente. A maior parte da atividade nervosa de nada serve, pela simples razão de não ser captada. A falar a verdade, nunca o será totalmente, porque o nosso poder sobre ela é relativo, e, se tentarmos forçar o rendimento, arriscamo-nos a quebrar a máquina. Mas para obter o possível, basta relativamente pouca dessatividade, desde que saibamos cultivar o hábito. Este, bem montado, opera como segunda natureza. Tem aqui lugar os nossos conselhos práticos. Empenha-te em encerrar no cofre do espírito tudo quanto poderes, como quem pretende encher um vaso. Recomenda a santo Tomás ao homem de estudo. Mais abaixo voltaremos a esta comparação, que pode dar as o equívocos a que trata-se do cuidado em adquirir, não da maneira. O que importa ao homem de verdade é compreender que a verdade está em toda parte, como corrente contínua capaz de acionar a alma, mas que ele deixa passar em vão. A sabedoria clama nas ruas, diz a Bíblia, e leva a voz nas praças públicas, prega a entrada dos lugares ruidosos, às portas da cidade, até quando, ó ignorantes, amareis a ignorância. Convertei-vos. Que sobre vós espalharei o meu espírito. Estendo a mão e ninguém me dá atenção. Provérbios 1,10 a 24. Este apelo incessante de verdade, se fosse escutado, alargaria o espírito e enriquecê-lo e a mais do que muitas sessões laboriosas. Estas são necessárias, mas a luz que a esse concentra a expedir-se e até iluminar quase toda a vida, estabelecer-se uma corrente que atrairia para limpada os resultados do pensamento difuso, e de lá reverteria para este mesmo pensamento, a fim de lhe comunicar orientação e fecundidade. Que sucede quando quereis mobilar um quarto? A princípio, nem sequer pensáveis nos móveis. Circuláveis pelas ruas de Paris, onde abundam as lojas de antiquários, mas não reparáveis nelas. Desconheceis as tendências da moda, o valor provável de tal ou tal achado, a especialidade de tal bairro, os preços, etc. Mas, uma vez estimulado o espírito pelo desejo, tudo vos impressiona, tudo vos retém, dir-se que Paris é um visto armazém e no espaço de oito dias ficais ao par do que não lograríeis conhecer durante a vida inteira. Ora a verdade está mais espalhada que os móveis, clama nas ruas e não nos desampara-se a não desamparamos. As ideias estão nos fatos, estão também nas conversações, nos acasos, nos espetáculos, nas visitas e nos devaneios, nas leituras, por banais que sejam. Tudo contém tesouros, porque tudo está em tudo, e algumas leis da vida ou da natureza governam o mais. Newton não teria descoberto a gravitação, se a atenção ao real não tivesse advertido e disposto a reparar que as maçãs caem como os universos. As leis da gravitação dos espíritos, as leis sociológicas, filosóficas, morais, artísticas, não têm menos aplicação em toda parte. Qualquer fato pode gerar um sublime pensamento. Em toda a contemplação, mesmo na duma mosca ou duma nuvem que passa, há oportunidade de reflexões sem fim. Toda a captação de luz pode conduzir ao sol, todo o caminho aberto é corredor para Deus. Ora, todas estas riquezas as podemos captar, estando presentes. Olhando tudo com espírito de inspiração, veremos em toda par lições, profecias da verdade ou confirmações, pródromos e consequências. Mas as mais das vezes estamos ausentes, não as ou a nossa atenção. Toda a gente olha o que eu olho, mas ninguém vê o que eu vejo. Dizia Lamartine diante do mar encapelado. Habituai-vos, pois, a estar presentes a este jogo do universo material e moral. Aprendei a olhar, confrontai o que se vos oferece com as ideias que vos são familiares ou secretas. Numa cidade não vejais somente casas, mas vida humana e história. Que o museu vos não mostre apenas quadros, mas as colas de arte e de vida, concepções do destino e da natureza, orientações sucessivas ou diversas da técnica, do pensamento inspirador, dos sentimentos. Que moficina vos não fale apenas de ferro e de madeira, mas da condição humana, do trabalho, da economia antiga e moderna, das relações entre as classes. Que as viagens vos ensinem a conhecer a humanidade, que as paisagens evoquem a vossos olhos as grandes leis do mundo, que as estrelas vos falem das durações incomensuráveis, que as pedras do caminho sejam para vós o resíduo da formação da terra, que à vista duma família se associe em vós a das gerações, e que a menor frequentação vos informe sobre a alta concepção do homem. Se não souberdes olhar assim, tomar-vos eis banal, se já ou não sois. O pensador é filtro onde a passagem da verdade deixa o melhor da sua substância. Aprendei a escutar, e escutai, primeiro, quem quer que seja. Se na praça se aprende a língua materna, como pretendia Malherbe, também na praça, isto é, na vida corrente se pode aprender a língua do espírito. Nas mais simples conversas circulam verdades sem conta. A mais pequena palavra escutada com atenção pode ser oráculo. Há ocasiões em que um camponês mostra a maior sabedoria que um filósofo. Todos os homens se encontram no íntimo de si próprios, sempre que lá refluem, e se uma profunda impressão, se um regresso instintivo ou virtuoso à simplicidade original afastar os convencionalismos e as paixões que ordinariamente nos escondem a nossos olhos e aos dos outros, ouve-se um discurso divino todas as vezes que um homem fala. Em cada homem está o homem todo, e daí podemos retirar uma profunda iniciação. Se fosseis romancistas, quanta riqueza aí recolheríes. O maior romancista forma-se no limiar das portas, o mais pequeno na universidade ou nos salões. Só que, em vez de se miscuir, o grande observador reserva-se, vive para si, sobe, e, a mais insignificante a vida figura-se-lhe em soberbo espetáculo. Ora, o que o romancista busca pode servir a todos, porque todos precisam dessa experiência intensa. O pensador só é verdadeiramente pensador, se encontrar, no mais pequeno impulso de fora, a ocasião dum entusiasmo ardente. O seu carácter consiste em conservar, pela vida fora, a curiosidade da infância, a vivacidade de impressão, a tendência para ver tudo sob o ângulo do mistério, a feliz faculdade de encontrar em toda a parte surpresas fecundas. No entanto, atenção, sobretudo se tendes a dita de tratar com alguém que sabe e que pensa. É pena que os homens de escola sejam tão pouco úteis aos que os rodeiam. Praticamente assemelham-nos aos simples de espírito, tomasse o que tem de comum e não o que tem de raro. Há neles um tesouro, mas brinca-se com a chave sem o abrir. Às vezes sorrimo-nos do seu acanhamento, das pequenas excentricidades de pessoas abstratas, e nisso não há mal, o ridículo é tomar ares de superioridade, que esqueçam o valor dos outros. Os grandes valores estão assás disseminados para deixemos sem uso. Empregam-se a si próprios e toda a gente se utiliza deles sem o saber, mas sabendo-o, recebe deles instrução e impulso capazes de decidirem, às vezes, de uma vida inteira. Quantos que foram santos, generais, exploradores, sábios, artistas, portanto têm encontrado uma personalidade eminente e ouvido o som de uma alma? Esse apelo mudo e coro neles através de toda a existência, era o neclamor que os impelia para a frente, levava-os uma onda invisível. A palavra de um grande homem, como a de Deus, é, por vezes, criadora. Mas os grandes homens só são grandes após a morte. Em vida, quase ninguém repara neles. Talvez haja a vosso lado quem vale a um descartes e não lhe prestas atenção, não o interrogais, discutis com ele só por discutir, cortais-lhe a palavra para proferir bagatelas. E, se a despeito da sua potente grandeza de espírito, não revela a tão potente envergadura, nem por isso consintais que ele sepulte ou gaste em silêncio a sua riqueza. Observando e escutando — não falo da leitura, porque lá voltaremos — assimilareis e adaptareis às vossas necessidades o que houverdes adquirido. As grandes descobertas são apenas reflexões sobre fatos comuns a todos. Quantas vezes passamos sem nada a ver, até que um dia o homem de gênio observa os laços existentes entre o que ignoramos e o que vemos constantemente? Que a ciência se não alenta e sucessiva cura da nossa cegueira? É verdade que a observação precisa de ser preparada por estudos e soluções anteriores. Encontramos o que procuramos. Só é dado àquele que tem. Por isso eu falava dum vai-vem entre as luzes interiores e as exteriores. O espírito deve manter-se em perpétua disposição de refletir, como em perpétua disposição de ver, de ouvir, de apontar à presa que passa, como bom caçador. Precisando mais, dizemos que esta tensão de espírito pode aproveitar não só a nossa cultura geral, mas a nossa especialidade, ao nosso estudo atual, ao trabalho em gestação. Levai convosco os vossos problemas. O cavalo de aluguer entra na cocheira após a corrida, mas o corcel em liberdade respira sempre à vontade. Encontrando-se a verdade em toda parte e estando todas as coisas ligadas entre si, porque não havemos de estudar cada questão relacionando-a com as demais. Tudo deve alimentar a nossa especialidade. Tudo deve testemunhar pró ou contra as nossas teses. O universo engueide parte, obra nossa. O pintor só vê, à sua volta, formas, cores, movimentos, expressões, o arquiteto equilibra massas, o músico percebe ritmos e sons, o poeta, motivos de metáforas, o pensador, ideias em ato. Nessas atitudes não há particularismos estreitos, questão de método. Não podemos abarcar tudo. Reserva-se o interesse para a livre observação, consagramos, a uma pesquisa particular, a atenção de sobrescelente, e, pensando sempre nisso, como Newton, recolhemos elementos para uma obra. O segredo está em ter sempre pensamento e expectativa. O espírito do homem é um ruminante. O animal olha ao longe, mastiga lentamente, colhe aqui um tufo, ali uma vergonta é, toma o prado à sua conta, e também o horizonte, compondo com aquele o leite, e com este a sua alma obscura. A verdade é como que a divindade especial do pensador. Tal verdade particular ou tal objeto de estudo podem estar de contínuo presentes ao espírito. Será sensato, será normal deixar o investigador no gabinete de trabalho, ter assim duas almas, a do trabalhador e a do homem folgado que circula. Tal dualismo é inatural, pois leva a crer que buscamos o bem por ofício e não por nobre paixão. Há tempo para tudo, diz a Bíblia, e concordo que não se pode evitar a divisão, mas se de fato pensamos todo o tempo, por que não utilizaremos o pensamento em benefício do que nos inquieta? Dir-se-á que semelhante tensão é incompatível com a saúde cerebral e com as condições da vida. De acordo, mas também não se trata de tensão, nem mesmo, ordinariamente, de vontade atual. Falei de hábito, falemos, se quiserdes, de subconsciência. O espírito tem o poder de funcionar sem nós, por pouco que preparemos a faina e tracemos ao de leve esforço dos canais por onde correrão os seus veios obscuros. Erradicado em nós o desejo de saber e ateada paixão da verdade, concentrada a atenção consciente sobre os fatos da vida próprios para entreter o fogo e satisfazer o desejo, o espírito assemelha-se a um galgo pronto para caça. A tarefa já lhe não custa, obedece a uma nova natureza. Pensais tão facilmente numa direção, como outrora ao acaso. Esta direção é, sem dúvida, só aproximada e seria absurda uma tensão excessiva, mas convirá a recusar o que se pode, arguindo com o que se não pode. Tendes-o aí um imenso recurso, empregai-lo, introduzindo pouco de disciplina no trabalho cerebral que se efetua, mas sem voz e de maneira anárquica. Regulai esse trabalho, de sorte que o cérebro seja, também ele, um intelectual. Mostrar-vos à experiência que isto não cansa, que, pelo contrário, poupa muitas canseiras, porque as descobertas feitas assim ao acaso, sem as buscarmos, simplesmente porque nós resolvemos e decidimos a não ser cegos, estas invenções, muitas vezes mais felizes porque mais espontâneas, incultem anima ao investigador, conservam no alerta e bem disposto, ele espera com delícia a hora de retiro para fixar e desenvolver o resultado das pesquisas. Alcança-se muitas vezes, deste modo, a ligação difícil à saída que embalde-se procurar a mesa de trabalho. O que não tinha relação com o trabalho conduz é alguma coisa que constitui o fundo do mesmo trabalho. A ciência laboriosa recebe daí nova luz, o homem sabe para onde vai e brevemente um lucro inesperado virá coroar os esforços envidados. Este processo de acaso responde às contingências cerebrais e ao trabalho obscuro da associação das ideias. Muitas leis se verificam aí, sem que haja lei para a sua aplicação a uma ou a outra tal ou a tal hora, e tudo isto se combina sem nossa intervenção — quer dizer, sem que a vontade intervenha, só debaixo da impressão do desejo que é a alma do pensador e que o qualifica, como o jogo qualifica a infância, como o amor qualifica a mulher. Isto não é o excesso de carga que se supõe. Cansa-se porventura a mulher que, durante o passeio, se detém a espiar as homenagens dos transeuntes, ou a rapariga a cata de ocasião de rir, ou o rapaz à espreita da oportunidade de brincar. O espírito que espreita a verdade por amor, não por constrangimento, por tendência ao princípio instintiva, depois cultivada, mas amorosa e apaixonadamente, também não sofrerá mais por isso. Diverte-se, caça, entrega-se a um desporto útil e inebriante, longe do esforço concreto e voluntário das horas de concentração. Deste modo o sábio passeia, por todos os tempos e em todas as estradas, um espírito maduro para aquisições que o vulgo descura. A seus olhos, a mais humilde ocupação é o prolongamento da mais sublime, as visitas de cerimônias são inquéritos felizes, os passeios e explorações, as suas audições e respostas mudas um diálogo que mantém, nele, a verdade de acordo consigo própria. Por toda a parte o seu universo interior se confronta com o outro, a sua vida com a vida, o seu trabalho com o incessante trabalho dos seres, e ao sair do estreito espaço em que o seu estudo se concentra, sente a impressão, não de abandonar a verdade, mas de lhe abrir a porta de par em par, a fim de a inundo drenar para ele toda a verdade que se gasta nos seus potentes folguedos. § 2º O TRABALHO NOTURNO Recomenda insistentemente o padre Gratry que não excluamos do trabalho permanente as horas de letargia e de trevas. Quer que trabalhemos de noite. Conselho este que se apoia na psicologia e na experiência. O sono é repouso, é a abdicação do querer consciente que não pensa em viver nem se propõe um fim, mas que se entrega, em parte, à natureza geral. Não és símbolo vão à atitude do dormente, deitado, perto da terra, como se dissesse à natureza, retoma-me, durante bastante tempo me obstinei contra as tuas potências, combati de pé o teu determinismo nivelador, ao nivelamento de forças, que é a lei deste mundo perecedouro, opus o sobressalto da vida, rendo-me agora, até que chegue a hora de tomar a luta. Suspensa deste modo a vida ardente, tendo a correia de transmissão do motor humano passado da liberdade individual à liberdade das forças cósmicas, resulta a daí novo funcionamento com leis próprias, que segue caminhos ignorados da clara consciência e realiza combinações estranhas à perspicácia das vontades e dos caprichos. Voltam a agrupar-se as forças interiores, os pensamentos classificam-se e desbastam-se, a energia abandonada pela ação dispende-se pacificamente. Utilizar este trabalho sem lhe perturbar os ritmos é, para o pensador, nova riqueza. Não se trata de velar, pelo contrário, o noctâmbulo é mau trabalhador, já, neste particular, exigimos obediência à higiene geral, que deve redobrar de pretensões sobre o homem de estudo. Mas o próprio sono é trabalhador, associado do labor diurno, podemos domesticar-lhe as forças, utilizar-lhe as leis, aproveitar a filtração e clarificação que se opera no silêncio da noite. Durante o sono, completa-se e encadeia-se o trabalho cerebral começado e a ideia incertada que um incidente interno ou externo impedira de desabrochar inteiramente, não percais esta ocasião de lucro, recolhia essa claridade que vos pode servir de ajuda, antes que ela torne a mergulhar na noite mental. Como consegui-lo? Há ocasiões em que se não requerem industrias particulares. Ao despertar, encontra-se preparada e registrada a colaboração do sono. O trabalho da véspera aparece-nos numa claridade mais distinta, uma vida nova, uma região virgem se abre diante de vós, surgem relações de ideias, de fatos, de expressões, uma comparação feliz, uma imagem sugestiva, um trecho ou um plano inteiro. Tudo a isso encontra imperfeita lucidez, só falta utilizar, em seu tempo, o que o Deus do sono se dignou efetuar por vós. De ordinário, porém, as coisas seguem rumo diverso. A natureza não esta às nossas ordens, segue o seu caminho. O seu curso arrasta pepitas de ouro, a nós compete recolher e impedir de se afundar na areia o que estas ondas opulentas transportam. Muito frequentemente, uma insônia de minutos, talvez de um segundo, é rasgada de clarões, fique sêmulos. Confiar-os ao cérebro em repouso é arriscar a água, muito provavelmente no dia imediato nem sequer se dá pelo rastro dum vago incidente. Procedei melhor. Tende à mão um caderno de papel ou uma caixa de verbetes. Tomai nota, sem que isso vos tolhe ao sono, sem acender a luz, se possível for, depois, mergulhai de novo nas sombras. Aliviar-vos assim do pensamento será talvez favorecer o sono em vez de o perturbar. Se disserdes, lembra-me ei, quero-o. Este tato de vontade perturba mais o sono do que o rabiscar uma nota apressa. Lembrai-vos de que o sono é repouso do querer. Noutras ocasiões, as claridades acudem de madrugada, logo ao despertar. Abris os olhos e dir-se-ia que também o olhar interior se abre e ilumina para um mundo novo. A terra rodou, os seus da inteligência já não apresentam o mesmo aspecto, brilham novas constelações. Fixai esse espetáculo inédito e não tardeis um instante em gravar as linhas mestras, indicai os traços expressivos, os contornos, isto basta para determinar os pormenores, quando tiverdes o lazer de voltar a contemplá-lo. Cada pensador conta na sua experiência fatos de lucidez matinal por vezes surpreendentes, quase diríamos milagrosos. Quanto os tratados completos que deste modo brotaram em plena luz, após longa e custosa série de estudos complicados, em que o autor como que se sentia perdido numa floresta, sem clareiras nem perspectivas. Muitas invenções também se realizaram assim. Elementos esparços no espírito, experiências antigas ou conhecimentos, na aparência de interesse nulo, se associaram, e questões se resolveram, por si sós, pela classificação espontânea das imagens mentais que representavam a ideia da sua solução. Agarrai depressa no caderno de notas, quando se vos proporcionar semelhante felicidade. Auri, enquanto a ideia está presente, extraí, não junteis nada da vossa lavra. Sem intervenção perturbadora, com uma tensão sujeita à natureza do trabalho que tendes entre mãos, ide puxando brandamente pela corrente que se constituiu, desenrolai os zelos, as correntes acessórias que deles partem, marcai as proporções, as dependências, sem vos importardes com o estilo. Refiro-me a estilo requintado. Pois pode muito bem acontecer que desse modo se desenrolem preciosos elementos de estilo. Quando a gaveta está vazia e se vos afigurou que de lá retirastes a corrente dos pensamentos novos, cessai de escrever, mas, durante um tempo, fixai a vista nessa riqueza, pode suceder que ela aumente, que se formem novos zelos na corrente, e que esses se multipliquem e subdividam. Tudo isto é tão precioso que não deveis deitar a perder uma só parcela, é trabalho que poupais para ti dia. À noite, esplêndida colaboradora, deu-vos sem esforço da vossa parte, um dia de vinte e quatro horas completas, talvez semanas, as exigidas para engastar, com dispêndio de esforço voluntário, a joia preciosa com que ela vos brindou. Contudo, não basta o cuidado de colher. O sono, que trabalha sozinho, trabalha sobre matéria preexistente, não cria coisa alguma, hábil em combinar e em simplificar, em levar a termo, só opera sobre os dados da experiência e o labor de hum. Precisa, pois, de que lhe preparem a tarefa. Contar com ele é, antes de tudo, contar consigo. Os monges, antes de se recolherem à cama, têm o pedoso costume, tão antigo como a piedade, de depor, a laia de semente, nos sucos da noite, o ponto de meditação. Esperam eles, ao despertar, encontrar a semente emolecida, penetrada pela umidade da terra e talvez germinada, mais prontamente crescerá ao sol da reflexão e da graça. Sem renunciar a esta prática, que seria bom generalizar entre os cristãos, podemos ajuntá-lhe a semeadura da noite pelo trabalho. A terra humana é rica, duas sementes convizenharão nelas sem conflito. Antes de adormecer, retornai à questão que vos preocupa, à ideia lenta ou renitente em desdobrar as suas virtualidades, e confiai a Deus e à alma. Não façais esforço que retarde o sono, mas acalmar neste pensamento. O universo trabalha para mim, o determinismo é escravo da liberdade e, enquanto descanso, ele rodará sua mó. Posso adiar o esforço, os céus rolam e, rolando, movem no meu cérebro as rodas delicadas que eu porventura teria desgastado, eu durmo, a natureza vela, Deus vela e, amanhã, recolherei um pouco do trabalho efetuado por ambos. Nesta calma disposição, descansareis plenamente, mais do que na inquietação do dia de manhã desprovido de auxílio, mais, sobretudo, do que na volta, tão frequente à noitinha, dos aborrecimentos do dia, inimigos que uma semiconsciência aumenta, que enveneram a noite e que de manhãzinha lá estão para vos propinar amarga poção. Do mesmo modo que o trabalho suave e irregular amoniza o dia, assim o trabalho inconsciente da noite pode derramar nele a paz e afastar as divagações, as insanidades esgotadoras ou pecadoras, os pesadelos. Levai muito de mansinho uma criança pela mão e vereis como a sua turbulência acalma. Não preconizamos à estafa, à confusão do dia e da noite. Não, é preciso dormir, é indispensável o sono reparador. Dizemos apenas que a noite, como noite, pode trabalhar por si, que é boa conselheira. Que o sono, como sono, e artista útil, que o repouso, como repouso, é também força. Aproveitemos estes auxílios, consoante a natureza deles e não violentando-os. O repouso não é morte, é vida, e toda a vida produz frutos. Podendo colhe-los, não deixeis aos pássaros noturnos o fruto do sono. § 3º A madrugada e os cerões. Do que acabamos de dizer ressalta a importância extrema, para o trabalhador como para o homem religioso, das horas matutinas e das vispertinas. Não se podem preparar, vigiar, concluir com a alma atenta às horas de repouso, abandonando-a caso um que com elas com vizinha. A manhã é sagrada. De manhã, a alma refrescada considera a vida como dum píncaro, onde ela se lhe mostra inteiramente. O destino está aí, recomeça a faina, é o momento de a julgar uma vez mais e de confirmar, por um ato expresso, a nossa tripla vocação de homens, de cristãos e de intelectuais. Filipe, lembra-te que és homem. Estas palavras do escravo macedônio ao seu senhor são-nos repetidas pelo dia, quando, ferindo-nos os olhos, ele evoca as luzes da alma, homem. Não em geral, mas qualificado por um caso preciso, homem que está em face de Deus, como um fato singular, único, e, por pequeno que seja, o único capaz de ocupar o seu lugar. E este homem, ao sair das horas de inconsciência, renovado e como que renascido, não vai ele encarar o conjunto da vida num olhar rápido, marcar o ponto onde se encontra, compor o dia que comece partir assim animado, com espírito iluminado, para nova arrancada? Tal será o esforço combinado do primeiro despertar, da oração matutina, da meditação, e sobretudo da missa, se há possibilidade de a ouvir ou a dita de a celebrar. O primeiro despertar deve ser um sersum corda. Recitar uma fórmula cristã neste momento é excelente prática, dizer-la em voz alta é melhor ainda, porque, os psicólogos sabem-no muito bem, a voz sugestiona-nos e dá-nos a impressão de ser outro eu, um escravo que não pode ser posto de parte, que se identifica conosco, e cuja voz sua com o esquisito império de quem simultaneamente é o que é e outro muito diferente. Ensinamos as crianças a dar a Deus o coração. O intelectual, criança neste particular, deve além disso dar o coração à verdade, lembrar-se de que é servo dela, repudiar os inimigos internos da mesma verdade, amar os inimigos de fora, a fim de os trazer a si, e consentir nos esforços que a verdade exige para esse dia. Em seguida, a oração. O padre gratria conselho intelectual a recitar prima, que terá, como correspondente à noite, de verdade, completas, com efeito, nada mais belo, nada mais eficaz, nada mais animador. A maior parte das orações litúrgicas são obras primas, amplas e suaves como nascer e o poente dum astro. Tentai, vereis como falo verdade. Aí está a verdadeira vida, toda a natureza, e o trabalho será, desse modo, preparado como viagem pela abertura de uma janela inundada de sol. Qualquer que ela seja a oração do intelectual deve sublinhar de passagem o que é do seu caso, direito, retirar da utilidade e compor o bom propósito que o trabalho cristão realizará. Ato de fé nas altas verdades que sustêm a ciência, ato de esperança no socorro divino para a luz como para a virtude, ato de amor para com aquele que é infinitamente amável e para com aqueles que o nosso estudo quer levar para ele, o Pai Nosso para pedir, com o pão de cada dia, o alimento da inteligência, a Ave Maria, dirigida à mulher revestida de sol, vitoriosa do erro e do mal. Nestas e noutras muitas fórmulas, encontra-se o intelectual a si próprio, evoca sua faina e, sem isolar a sua especialidade do conjunto da vida cristã, pode lucrar do que está previsto para ele providencialmente deposto no tesouro comum. A meditação é tão essencial ao pensador, que não vale a pena encomiá-la. Preconizamos o espírito de oração, onde poderá ele nutrir-se melhor do que nas contemplações matinais, quando o espírito repousado, ainda não preso pelas preocupações do dia, levado, estudo, erguido nas asas da oração, sob facilmente aos mananciais da verdade que o estudo dificilmente capta. Se tendes a possibilidade de ouvir-me isso ou de a celebrar, não vos deixareis empolgar pelas sublimidades que ela encerra. Não vereis acaso, do alto do Calvário, de novo erguido, da sala onde se renova o banquete de despedida, a humanidade agrupar-se em volta de vós, esta humanidade com a qual nunca deveis perder o contato, esta vida iluminada pelas palavras do Salvador, esta indigência que a sua riqueza socorre e que vós deveis juntamente com ele socorrer, iluminar e salvar pela parte que vós toca, salvando-vos a vós próprios. A missa põe-nos verdadeiramente em estado de eternidade, em espírito de Igreja universal, e, no Itimisester, ficais dispostos a ver uma missão, um envio do vosso zelo à desnudez da terra ignorante e louca. A madrugada impregnada deste orvalho, refrescada e vivificada por estas brisas espirituais, não pode deixar de ser fecunda, acometê-la a eles condenudo, o dia gastará as provisões de luz da aurora, a noite virá antes do esgotamento das claridades, como o ano se encerra deixando sementes nos celeiros para o ano futuro. O fim do dia. Não sabemos de ordinário santificá-lo, apaziguá-lo, prepará-lo para o sono verdadeiramente reparador. Malbaratamo-lo, poluímo-lo, desorientamo-lo. Vede como aproveitam os que se entregam ao prazer. Não insistamos nisso, que não venha o caso. Mas atendemos-nos que se dizem trabalhadores, homens de negócio, industriais, funcionários públicos, comerciantes. Falo dos mais deles. À noitinha, eles livres do freio, sem pensarem em coisa alguma, deixando vogar o espírito na dissipação que, dizem, repousa, jantando, fumando, jogando, tagarelando ruidosamente, correndo para o teatro ou para os cafés concerto, bocejando no cinema, e depois indo deitar-se descansados. Descansado, sim, como o violino cujas cordas se tivessem distendido totalmente. Que trabalhos no dia seguinte, para tornar afiná-las. Conheço industriais que descansam, lendo Pascal, Montagini, Ronsard. Repimpados numa preguiceira, bem iluminados e bem quentes, com a família em redor calada ou cochichando, eles, depois de maçados, vivem. Essa hora pertence-lhes, é a hora do homem, depois que o especialista esbarrou com a cabeça ou com o coração contra mil obstáculos. O intelectual, embora não precise desta compensação, precisa dessa calma. O seu serão deve ser um recolhimento, o seu jantar uma refeição leve, o seu jogo pôr em ordem o trabalho de urno e o preparar o trabalho do dia seguinte. Precisa de completas. Desta vez tomo a palavra no sentido figurado. Que completem e que inaugurem, porque o complemento dum trabalho contínuo, como nós o requeremos, é tanto um princípio como um termo. Ninguém fecha senão para tornar a abrir. O fim do dia é o órgão de ligação entre os cortês de eu nos cujo total forma uma vida. De manhãzinha, é preciso começar logo a viver, para isso disponhamos-nos à noitinha e preparemos a noite que, a seu modo, solda, sem nós, os labores conscientes. Pense o que pensar a alusão apaixonada e interesseira daqueles que no homem pretendem reservar a parte do valdevinos, a dissipação não é repouso, é esgotamento. O repouso não pode consistir na disseminação das forças. O repouso é retrocesso para longe do esforço, no sentido das suas fontes, é uma restauração, não um louco gastar. Bem sei que gastaré, por vezes, adquirir, haja visto o desporto, a recreação, e nós não só toleramos, mas até exigimos esse repouso ativo. Não é esse, porém, o ofício normal do fim do dia. Para esse tempo há dois repousos, um espiritual, outro físico, o repouso em Deus e o repouso na natureza maternal. Ora, o primeiro, é a oração que o dá, o segundo, o repouso do corpo, deve conduzir ao repouso da noite, já que o precede. À noitinha, devemos entregar-nos aos ritmos suaves, de que a respiração noturna é o modelo. Deixar que se exerçam em nós os determinismos fáceis, que os hábitos substituam as iniciativas, que o rameirão familiar tome o lugar do esforço da atividade ardente, numa palavra cessar de querer, de um certo modo, para inaugurar a renúncia da noite, eis a sabedoria. E a sabedoria reconhecer-se-á na estrutura desta vida atenuada, desta sem-atividade que se acalma. A família terá nisso a sua parte, uma conversa suave e selará a união das almas, trocar-se-ão as impressões recebidas e os projetos formados, confirmar-se-ão os planos e os fins, consolar-se-á a velhice do dia, reinará a harmonia e ter-se-á celebrado uma digna vigília da festa que cada novo dia representa para o cristão. O homem, que dorme, toma, muitas vezes, sem dar por isso, a posição que teve outrora no ventre materno, é um símbolo. O repouso volta à origem, origem da vida, origem da inspiração, retempera-se, o dobrar-se, de noite, tem essa significação. Ora, retemperar-se não é agitar-se, é como que refugiar-se, é procurar para a seiva humana, pela concentração pacífica, aumento de vigor, é restaurar em nós a vida orgânica e a vida sagrada, por um feliz repouso, pela oração, pelo silêncio e pelo sono. 4 — Os instantes de plenitude. Vamos agora tratar do que já não é preparação, prolongamento, folga utilitária, repouso em vista do trabalho, mas trabalho propriamente dito e tempo consagrado à concentração estudiosa, ao esforço pleno. Pelo que, apeledaremos estes cumes da vida intelectual encarada na sua duração, os instantes de plenitude. Quase todo este livro visa determinar a maneira de empregar este tempo, portanto, agora, insistimos apenas no modo de poupar, de o centrar, de o preservar, de defender a cela interior contra a invasão que a ameaça. Sendo os momentos da vida valores muito desiguais, e obedecendo, em cada um de nós, a repartição destes valores a leis diversas, não podemos estabelecer regra absoluta, mas cumpre insistir neste particular. Estudai-vos, tende em consideração a vida, o que ela permite, favorece ou interdiz, o que ela propõe para as horas ardentes. Como distribuí-las? De manhã ou de tarde? Parte de manhã e parte de tarde. Só vós podeis decidir porque só vós conheceis as vossas obrigações e a vossa natureza, de onde depende a estrutura imposta aos vossos dias. Quando se dispõe de poucas horas e estas se podem situar livremente, parece que amanhã deve ter a preferência. A noite reparou-o as forças, a oração deu asas, reina a paz e o enxame das distrações não zumba ainda em torno de vós. Podem, contudo, surgir contraindicações. Se o sono for difícil, o tempo matinal será angustioso e entorpecido. Noutros casos, falta a solidão, tomam-se então as escassas horas do isolamento, consoante elas se apresentam. Seja como for, depois de feita a escolha, convirá a poupar os instantes escolhidos e poupar-se a si próprio, a fim de os explorar integralmente. Será preciso tudo prever para que nada venha obstruir, dissipar, reduzir ou enfraquecer tão preciosa duração. Se quereis que se a seja plena, começai por excluir as preparações longínquas, tomais todas as disposições úteis, sabei o que quereis fazer e a maneira de o fazer, juntai os materiais, as notas, os livros, não vos incomodeis com ninharias. Além disso, para que esse tempo se conserve intato e verdadeiramente livre, levantai-vos da cama com prontidão, a hora exata, tomai refeições frugais, fugi das conversas vãs, das visitas inúteis, limitai a correspondência ao estrito necessário, lede os jornais com moderação. Estas restrições, que apontamos como o âmparo da vida de estudo, aplicam-se sobretudo ao que constitui o centro dela. Tudo assim disposto e previsto, estareis preparados para a ação, podereis aplicar-vos a fundo, observar-vos e levar por diante o vosso intento, a atenção não será distraída nem o esforço dividido. Evitai, mais que tudo, o trabalho a meias. Não imiteis aqueles que permanecem horas e horas sentados à secretária com atenção remissa. É preferível encurtar o tempo e tratá-lo em profundidade, pois só assim o valorizareis. Fazei alguma coisa ou não façais nada. Executai ardentemente o que decides fazer, com afinco, de sorte que a atividade seja uma série de atos continuados com tenacidade. O trabalho a meias, que é repouso a meias, não favorece o estudo nem o descanso. Chama-a então à inspiração. A deusa nem sempre acudirá, mas sempre se deixa comover pelos esforços sinceros. Não quero com isto dizer que vos estafeis, mas sim que vos orienteis, que viseis a alvo e afasteis do campo visual, como atirador, tudo o que não for o ponto de mira. Renovai o espírito de oração. Permanecei em estado de eternidade, com o coração submetido à verdade, com o espírito sujeito as grandes leis, com a imaginação aberta como asa, de sorte que todo vosso ser sinta pairar sobre si as estrelas silenciosas, mesmo de dia, pois mesmo então elas não abandonam o seu lugar. A vossos pés dá muito embaixo, agitam-se ruídos da vida. Não os distinguireis. Ouvireis apenas o canto das esferas que, no sonho de cipião, simbolizam a harmonia das forças criadoras. Abrir-se assim à verdade, abstrair de tudo o mais e, se me alicito dizer, tomar um bilhete para o outro mundo, eis o verdadeiro trabalho, do qual afirmamos que bastam duas horas por dia para levar a cabo uma obra. É pouco, mas, cumpridas todas as condições, esse pouco basta e vale muito mais do que as pretensas quinze horas de que tantos paroleiros se jactam. Certos algozes do trabalho alcançaram de fato estas cifras astronômicas, são casos para qualificar de feliz monstruosidade, quando ao de ruidosa loucura. Os trabalhadores normais apreciam mais duas a seis horas capazes de se aproveitarem de modo durável e fecundo. A questão principal não é essa, mas sim o emprego do tempo, o espírito que preside a esse emprego. Quem conhece o valor do tempo, sempre o encontra em abundância, não podendo alongá-lo, eleva-o, e primeiramente não encurta. O tempo é espesso e como o ouro, mas vale a medalha forte, bem cunhada e de liga pura, do que a folha dilatada pela arte do batedor. Muitos contentam-se com as aparências, com veledades trapalhonas, zumbem sempre e nunca realizam trabalho algum. Note-se que a sessão de trabalho profundo não pode ser mais uniforme do que a vida intelectual no seu conjunto. Tem, proporcionalmente, as mesmas fases, treina-se pouco a pouco, às vezes custosamente, chega ao máximo, depois cansa-se. É preciso ser o Josué desta tarde para prosseguir a batalha sempre demasiado curta. Voltaremos a falar das condições desta claridade protegida, por hora, limito-me a indicar uma só, defender tenazmente a solidão. Se tendes obrigações, dai-lhes, em tempo normal, o que lhes compete, se tendes amigos, combinai encontros oportunos, se a gente importuna vos solicita, fechai-lhes a porta com bons modos. É urgente que, nas horas sagradas, não só vos não incomodem, mas que saibais também a maneira de não consentir que vos incomodem, que uma segurança completa vos defenda, para que a aplicação seja fecunda. Nunca será exagerado o luxo de severas precauções. Ponde a porta a cérebro? Qualquer exigência de fora implica o sacrifício do que está dentro e pode custar, ao espírito, a perda de preciosos encontros. Quando os semideuses se vão, chegam os deuses. Falei da solidão completa, como de ambiente favorável ao trabalho. Cumpre acrescentar que a expressão não se deve tomar materialmente. Há presenças que duplicam a quietação, em vez de a dissiparem. Tende junto de vós um trabalhador ativo, um amigo absorvido nalgum pensamento ou ocupação harmoniosa, uma alma de escola que compreenda a vossa obra que se una com ela, e apoie vosso esforço com silenciosa ternura e ardor por vós comunicado, isso não é distração, é ajuda. Em certos dias, nas bibliotecas públicas, penetra-vos e cerca-vos uma atmosfera de recolhimento. Subjulga-vos uma impressão religiosa, não ousareis distrair-vos, nem seríeis capazes de descair. Quanto mais rodeados estiverdes de adoradores que rendam à verdade culto em espírito e em verdade, mais sós estareis, diante do único só, tanto mais fácil e agradável será a contemplação. Lar onde no escritório do marido se vê a mesa ou a safarte de costura da esposa, onde o amor a deja em silêncio, deixando flutuar as asas ao vento dos nobres sonhos e da inspiração, a imagem do trabalho. Na unidade da vida inaugurada pelo matrimónio cristão, há lugar para a unidade de pensamento e de recolhimento. Quanto mais juntas estiverem as almas irmãs, tanto mais defendidas estarão contra o ruído exterior. Bem compreendida e bem preparada, a solidão precisa de ser diligentemente resguardada. Não se prestem ouvidos a ninguém, nem a amigos indiscretos, nem a parentes inconscientes nem a transeuntes, nem mesmo a caridade. Não se pode ter caridade para com tudo ao mesmo tempo. Pertenceis à verdade, vá para ela o vosso culto. Excetuando os casos que se não discutem, nada deve suplantar a vocação. O tempo dum pensador, empregado conscienciosamente, é, em todo rigor, caridade universal. Não o apreciamos doutra maneira. O homem da verdade pertence ao gênero humano como a própria verdade, não há que temer egoísmos, quando nos isolamos em benefício desta universal benfeitora dos homens. Industriai-vos de modo que vos absolvam de boa mente aqueles a quem abandonais e a quem por vezes também incomodais. Comprai a solidão, pagai as vossas liberdades, com delicadeza e boas maneiras. O ideal está em tornar o vosso retiro mais proveitoso a todos que o vosso concurso. Em todo caso, evitai que esse retiro lhes seja pesado. Mãos à obra, e que a independência relativa tenha como contrapeso a dependência absoluta, da vida, logo que surjam os deveres. CAPÍTULO 5 — O CAMPO DO TRABALHO 1 — A CIÊNCIA COMPARADA. É difícil dar um conselho determinado sobre o que convém aprender, e menos ainda sobre a dosagem dos elementos admitidos num plano de trabalho. Santo Tomás não fala disso nos 16 preceitos. É questão de vocação pessoal, em correlação com o fim a alcançar. Contudo, é possível dar breves indicações que sirvam de ponto de partida a úteis reflexões. Não tomamos a questão na sua origem primeira, falamos para pessoas que já ultrapassaram a idade escolar e se propõem organizar ou completar estudos profundos. Vem aqui a propósito as interessantes observações do Padre Gratrix sobre a ciência comparada. A maneira como as desenvolve será talvez um pouco antiquada, no entanto merecem ser ser seriamente ponderadas pelos intelectuais de nossos dias. Entendemos por ciência comparada ao alargamento das especialidades pela aproximação das disciplinas corneixas e à subordinação das mesmas e do seu conjunto à filosofia geral e à teologia. Embora cultivemos uma especialidade, não é prudente, nem fecundo, confinar-nos nela exclusivamente. Equivaleria a porontólios. Nenhuma ciência se basta a si mesma, nenhuma disciplina, encarada em si só, é luz suficiente para iluminar os seus caminhos. Isolada, mirra-se, emagrece, estiola-se e, na primeira ocasião, extravia-se. A cultura parcial é sempre indigente e precária. O espírito ressente-se disso continuamente, a falta de liberdades de movimentos e de segurança de visão paralisa os gestos. Podemos asseverar e sem paradoxo que cada ciência, profundada, daria às demais ciências, às ciências à poesia, à poesia e às ciências à moral, depois à política e à própria religião no que esta possui de humano. Tudo está em tudo, divisões, só as opera a abstração. Abstrair não é mentir, reza o provérbio, abstrair e non ester mentiri, contanto que a abstração, que distingue, isole e concentra a sua luz num ponto, não separe do objeto de estudo que dele depende mais ou menos diretamente. Privar, assim, de comunicações um objeto seria falseá-lo, porque os seus vínculos fazem parte dele. Será possível estudar uma peça de relógio, sem pensar na peça vizinha? Ou estudar um órgão, sem tomar em conta o organismo? Do mesmo modo, é impossível avançar em física ou em química sem a matemática, em astronomia sem a mecânica e sem a geologia, em moral sem a psicologia, em psicologia sem as ciências naturais, em coisa alguma sem a história. Todas as ciências são independentes, as suas luzes cruzam-se, e qualquer tratado inteligente duma delas implica mais ou menos as outras. Por conseguinte, se quiserdes alcançar um espírito aberto, claro, verdadeiramente forte, começais por desconfiar da especialidade. Lançai as bases segundo a altura do edifício que quereis construir, os trabalhos de escavação serão tanto mais largos quanto mais fundo pretendeis chegar. O saber não é torre nem poço, é habitação humana. Um especialista, se não for homem, é manga de alpaca, a sua esplêndida ignorância torna-o, transviado entre os humanos, é um inadaptado, um anormal, um louco. Livre-se o intelectual católico de copiar semelhante modelo. Acima de tudo será homem, pois pertence, por vocação, ao género humano, pisará ao solo com o pé firme, com a sua base de sustentação, e não saltitando sobre as pontas dos pés. O saber tentou sondar à noite em todos os sentidos, nela mergulham os sábios, a mão para apanhar estrelas, desenvolvendo nobre esforço que não deixa indiferente nenhum pensador autêntico. Seguir até certo ponto as explorações de certos investigadores é, para vós, obrigação que no fim se resolvem capacidade decuplada para as vossas próprias pesquisas. Quando chegardes à especialidade, depois de ter experimentado muita cultura, amplificado o olhar e compreendido o sentimento das ligações pelas profundidades, sereis homens diferentes daqueles que se confinam em estreita disciplina. O cultivo exclusivo de qualquer ciência apresenta igualmente perigos que ninguém de bom senso desconhece. O estudo isolado das matemáticas falseia o juízo, habituando-o a um rigor que nenhuma outra ciência, e menos ainda a vida real comporta. A complexidade da física e da química causa fácil e é pouco espírito. A fisiologia conduz facilmente ao materialismo, a astronomia corre o perigo de habituar à divagação, a geologia converte-vos em galgos que tudo farejam, a literatura torna-vos palofos, a filosofia encha, a teologia expõe-vos ao falso sublime e ao orgulho doutoral. Precisais de passar de um espírito ao outro, a fim de os corrigir um pelo outro, precisais de variar as culturas para não cansar o solo. Não julgueis que, pelo fato de prosseguir até certo ponto o estudo comparado, ficareis sobrecarregados ou impedidos de vos dedicar com afinco a uma especialidade, porque a luz, que dessa comparação irradia, facilitará a visão das coisas, e o espírito, ganhando em amplidão, será mais apto para receber sem se prejudicar. Quem se instala no centro das ideias fica depois com o caminho desembaraçado para seguir em qualquer direção. E que melhor acesso ao centro do que tentar diferentes vias, que, à maneira dos raios dum círculo, dão o sentimento dum encontro e dum encruzilhada comum. Conheço um linguista que, no espaço de quinze dias, consegue deslindar uma língua nova. Por quê? Porque sabe muitas outras. Num relance, o espírito abarca o novo idioma, os seus caracteres fundamentais, a sua constituição. As ciências são as diversas línguas em que o homem bobocia penosamente à natureza inefável, decifrar muitas delas é favorecer cada uma, porque afinal todas são uma só coisa. De mais a mais, despertos o instinto poderoso e o entusiasmo em todo o homem bem dotado por esta maneira de viajar através das ciências e de explorar estes magníficos domínios, como se visitam alternadamente os fiores da Noruega, o corno de ouro, os hipogeus do Egito, as pampas da América e os palácios chineses, este ardor épico, capaz de empolgar uma inteligência ao contato das grandezas do espírito, comunica ao estudo inspiração e facilidades surpreendentes. Um rabino, a quem censuravam de sobrecarregar a lei, respondeu, um alqueire cheio de nozes pode levar ainda muitos almudes de azeite. Esse sim, tinha zelo, o zelo que, no domínio das capacidades espirituais, corresponde ao calor que dilata os corpos. Uma taça, ao sol, tem maior capacidade do que a sombra. Um espírito deslumbrado perante o espetáculo da verdade, e por ele desdobrado como o arco-íris, toma-se capaz de adquirir sem fadiga, com alegria, conhecimentos que enervariam o triste cultor de uma única ciência. Os grandes homens foram sempre mais ou menos universais, sobressaindo numa parte, nas outras famílias foram pelo menos curiosos, frequentemente sábios, às vezes até especialistas. Não conseguireis confinar num só ramo do saber homens da envergadura de Aristóteles, Bacon, Leonardo de Vinci, Leibniz ou Goethe. Henrique Poincaré, na Academia das Ciências, espantava os colegas das outras secções, pelas suas concepções geniais, consultá-lo era colocar-se imediatamente no centro do saber, ponto onde todas as ciências se identificam. Não alimentais semelhantes pretensões? Embora o que as grandes sumidades praticaram permanece sempre como indicação fecunda para os demais? Traçai um plano amplo, que se vá reduzindo pouco a pouco pelo que diz respeito ao tempo consagrado a cada estudo secundário, e não quanto à largueza de vistas nem ao espírito de trabalho. Escolhi acertadamente os conselheiros. Um só entre mil para o conjunto, outros para cada parte, se preciso for. Reparti o tempo, regulari a sucessão das culturas, nunca procedendo ao acaso. Em cada coisa, e de direitos é o essencial, não vos deixando enredar nas minúcias, não é por estas que se empunham as ciências, é muitas vezes pelo pormenor mas pelo pormenor característico, isto é, pelo fundo. Mas, para vos orientardes neste domínio, precisais de penetrar no que ainda falta dizer. Assim como nenhuma ciência particular se basta a si própria, assim também o conjunto das ciências, se não sustenta-se em a rainha das ciências. A filosofia é curioso que, na hora atual, a própria ciência convida o sábio a elucidar problemas que até aqui dependiam da filosofia, casualidade, determinismo, probabilidade, contínuo e descontínuo, espaço, tempo, etc. Logicamente, o sábio, nesses casos, deveria recorrer ao filósofo, mas este, as mais das vezes, retrai-se, fecha-se nos seus antigos quadros, e o sábio vê-se então obrigado a filosofar por si próprio, e fala-o sem experiência e muito frequentemente de través. Nem o conjunto dos conhecimentos humanos sem a sabedoria derivada da ciência divina. A teologia. O padre Gratry exprimiu, sobre este ponto, verdades capitais, e santo Tomás, indo mais além, assinalou o lugar e a dignidade destas duas rainhas do duplo reino. As ciências, sem a filosofia, desclassificam-se e desorientam-se. As ciências e a filosofia, sem a teologia, desclassificam-se mais ainda, visto repudiarem uma coroa celeste, e desorientam-se mais irremediavelmente, porque a terra sem o céu não encontra a sua órbita, nem as influências que lhe dão fecundidade. Hoje que a filosofia esmoreceu, as ciências rebaixam-se e dispersam-se, hoje que se ignora a teologia, a filosofia é estéreo, não conclui coisa alguma, faz crítica e faz história sem bússola, é sectária e muitas vezes destruidora, nunca a tranquiliza nem ilumina, não ensina. E os seus mestres, que têm a dupla desgraça de ignorar e de ignorar que ignoram, consideram a teologia uma coisa do outro mundo. Sim, a teologia pertence ao outro mundo, quanto ao objeto, mas o outro mundo governa este, continua-o em todos os sentidos, para trás, para diante e para cima, e portanto não é de espantar que o ilumine. O melhor que pode fazer um intelectual católico, que pertence ao seu tempo, é trabalhar, pela parte que lhe toca, em nos restituir à ordem de que carecemos. O de que o nosso tempo precisa, do ponto de vista doutrinal não é a dose de saber, é a harmonia do saber, harmonia que só se obtém por um apelo aos primeiros princípios, escreveu Carlos Bonan, para a filosofia moderna, os problemas transcendentes são nulos e não existem. Mas a recíproca é verdadeira, se estes problemas existem, quer dizer que a filosofia moderna não existe. A ordem do espírito deve corresponder à ordem das coisas, e como o espírito só se instrui verdadeiramente pela investigação das casualidades, a ordem do espírito deve corresponder à ordem das causas. Portanto, existindo um ser primeiro e uma causa primeira, é lá que se completa e ilumina ultimamente o saber. Primeiramente como filósofo, por meio da razão, em seguida como teólogo, utilizando a luz que vem do alto, o homem de verdade deve centrar a sua investigação naquilo que aponto de partida, regra e fim a título primeiro, naquilo que é tudo para tudo e para todos. Em toda espécie de objetos e disciplinas, só reina a ordem, no momento em que os princípios, dispostos hierarquicamente até o princípio primeiro, desempenham o papel de princípios, de chefes, como num exército, como numa casa ordenada, como num povo. Repudiamos hoje os primeiros princípios, mas, por isso, o saber desarticulou-se. Possuímos farrapos, magníficos europeis, não possuímos vestidos, possuímos excelentes capítulos, não temos livro completo, não temos Bíblia. As Bíblias do saber foram outrora as sumas, faltam-nos hoje as sumas, e ninguém entre nós seria capaz de compor uma. Tudo é caótico. Mas, se ainda é cedo para redigir uma suma coletiva, pelo menos cada homem que pense que deseja verdadeiramente saber, pode tentar constituir a sua suma pessoal, isto é, por ordem nos conhecimentos, invocando os princípios desta ordem, ou seja, filosofando e coroando a sua filosofia por uma teologia sumária, mas profunda. Os sábios cristãos, desde o princípio até ao fim do século XVIII, foram todos teólogos, e os sábios, cristãos ou não, até ao século XIX, foram todos filósofos. Depois, o saber baixou, alastrou em superfície e perdeu em altura, e portanto também em profundidade, porque a terceira dimensão tem dois sentidos que se correspondem. Que o católico, cônscio desta aberração e das suas consequências, saiba fazer-lhes frente, intelectual ou desejoso de o ser, aspire à intelectualidade completa, em todas as suas dimensões. A teologia, no dizer do padre Gratry, inseriu na árvore da ciência um enxerto divino, graças ao qual esta árvore pode produzir frutos que não são os seus. Não se lhe tira a seiva, pelo contrário dá-se-lhe um curso glorioso. Em razão deste novo impulso comunicado ao saber, deste apelo dos dados humanos a uma colaboração celeste, todos os conhecimentos são vivificados e todas as ciências alargadas. A unidade da fé dá ao trabalho intelectual o carácter de cooperação imensa. É a obra coletiva dos humanos unidos em Deus. Por isso a ciência cristã, tal qual é e muito mais ainda quando se escrever a Suma dos tempos modernos, ultrapassará em amplidão e inspiração os monumentos da antiguidade e do neopaganismo. As enciclopédias estarão para ela como Babel para as catedrais. Quem busca a verdade não tem o direito de ignorar tão rico tesouro. É de esperar que a próxima geração, carrilada por esta que tão notoriamente ultrapassa as precedentes, se aproxime muito naturalmente sem respeito humano da ciência das ciências, do cântico dos cânticos do saber, da teologia inspiradora, e encontre nela a maturação e elevação, o lirismo potente e calmo, expressão completa da vida do espírito. Não custa penetrar no campo da teologia, nem o seu estudo exige muito tempo, a não ser, é claro, que se tome como objeto de especialidade. Dedicai-lhe quatro horas por semana, durante cinco ou seis anos, é o suficiente, depois só tereis de conservar o aprendido. Sobretudo, porém, não vos fiéis em falsos mestres. Tomareis, logo de entrada, Santo Tomás de Aquino. Estudai a Suma, mas antes disso aprendereis os dogmas basilares da fé. Tende à mão o Catecismo do Concílio de Trento, esplêndido resumo da doutrina teológica. A título de auxiliar, seja-me permitido indicar o Catecismo dos incrédulos, publicado com o fim de facilitar aos nossos contemporâneos a compreensão da doutrina cristã cê das suas bases. Possuí plenamente este manual e continuai, dia a dia, em companhia de Santo Tomás, o desenvolvimento racional da ciência divina. A princípio, o texto parecer-vos-á seco e abstruso, pouco a pouco, brilharão as luzes dominadoras, as primeiras dificuldades vencidas terão como recompensa e novas vitórias, aprendereis a língua da terra, e, ao fim de algum tempo, circulais por lá como em vossa casa, com a impressão de que residis numa sublime habitação. Estudai, é claro, em latim. As traduções da Suma, muitas vezes traiçoeiras, são sempre insuficientes. Quem se deixasse acobardar perante o esforço de aprender uma língua que um espírito ordinário consegue dominar em dois meses, não mereceria que nos preocupássemos com a sua formação. Não se julgue que o autor possui um segredo para ensinar o latim em dois meses. Não se trata do latim clássico, mas do latim empregado por Santo Tomás. O vocabulário otimista é tão reduzido, as construções sempre as mesmas e tão alheias ao que torna difícil o latim, que só um preguiçoso recuará adiante da conquista deste tesouro. Falamos para entusiastas, se querem penetrar na adega. Deem-se ao trabalho de procurar a chave dela. Ser-vos útil alguma obra de introdução, que vos fizesse pressentir o conteúdo de Santo Tomás e servisse de prelibação. Todavia, não pareis aí, tomai a mão que se vos estende para vos pôr em movimento. Por outro lado, um repetidor de espírito aberto e bem informado prestar-vos-ia valioso auxílio, diria até indispensável. Iniciar-vos-ia paulatinamente no vocabulário técnico do tomismo, poupar-vos-ia hesitações e que procoz, esclareceria um texto por outro texto, assinalaria as pistas e defenderia os passos dos precipícios. No entanto, persuadido como estou do mal que fazem amigos inábeis, da desilusão e escândalo provocado por comentários estúpidos, recomendo-vos que prefirais a solidão a um concurso pouco inteligente. Esforçai-vos por quebrar a nós, magoareis as mãos, mas acabareis de a partir, e então será o próprio Santo Tomás quem instrui o seu discípulo. Para esse fim, consultai cuidadosamente, a propósito de cada artigo, as passagens diferentes a que as edições costumam remeter, consultai um dexterthius, esse tesouro, imperfeito, mas ainda assim tesouro, comparai, estudai de sorte que os documentos se completem e comentem mutuamente, e depois redigi o artigo estudado. Excelente ginástica que dá uma leabilidade, amplidão e vigor ao espírito, e o torna preciso, inimigo do sofismo aí do pouco mais ou menos, e ao mesmo tempo enriquece de noções claras, profundas, bem encadeadas, sempre ligadas aos princípios primeiros, constituindo, pela sua coadonação, uma forte síntese. § 2º O TOMISMO, QUADRO IDEAL DO SABER. Sou levado muito naturalmente a expur o que sinto acerca do tomismo como o quadro da ciência comparada. É incontestável a utilidade de possuir desde muito cedo, desde o princípio, se possível for, um corpo de ideias diretrizes, capaz, como o ímã, de atrair e subordinar a si todos os conhecimentos. Quem o não possui, assemelha-se, no universo intelectual, ao viajante que facilmente descamba no scepticismo, em consequência de frequentar civilizações diversas e doutrinas contrárias. Esta confusão é uma das grandes calamidades do nosso tempo. Libertar-se dela, graças ao equilíbrio intelectual ministrado por doutrina segura, é benefício incomparável. Ora, sob esse respeito, o tomismo é de um valor a toda prova. Estou a ouvir protestos. Já os ouvi em 1920, e devo continuar a ouvi-los. Pelo que, devo dizer a quem me queira dispensar alguma confiança, quanto mais vou para adiante, tanto mais me persuado que no tomismo reside o porvir das inteligências católicas, o tomismo as valorizará e ele os facultará ao adaptarem-se a este tempo. Digam o que disseram os partidários da última moda, o peso duma doutrina e a sua novidade e são duas coisas distintas. O gênio não tem data. Quando se trata de valores eternos, a sabedoria é esta em se dirigir a quem sabe mergulhar, em qualquer data temporal, no âmago da eternidade. Ao sumo, aponto aqui um escolho. Não falta quem, deslumbrado pela glória de Santo Tomás, comece a estudá-lo cheio de entusiasmo. Vamos ver. E depois de lerem duas ou três páginas, ficam desiludidos. É que, sem os suspeitarem, esperavam encontrar lá, em vez de pesadas barras de ouro, joias da moda. Eis o que explica a desilusão. Mas é erro abeirar-se das obras-primas do pensamento, como das da arte ou da natureza, comparando-as com a ideia vaga e falsamente grandiosa que delas se formava. Elas não conseguem preencher este quadro. Em compensação, as suas sólidas perfeições existem realmente, e é loucura privar-se delas por falta de atenção ou adaptação. Persisto, pois, em recomendar aos jovens intelectuais que me heem, estudais Santo Tomás, ele é o homem deste tempo. Diz-se-ia que foi criado há sete séculos para pagar a sede dos nossos contemporâneos. Em comparação da água abarrenta que nos servem, ele é manancial límpido. Superados as primeiras dificuldades da maneira de expor arcaica, Santo Tomás tranquiliza o espírito, estabelece-o na claridade plena e oferece-lhe quadro maleável e forte para as ulteriores aquisições. Otomismo é síntese. Nem por isso é ciência completa, mas a ciência completa pode apoiar-se nele como num poder de coordenação e de sobrelevação por assim dizer milagroso. Se um papa afirmou da obra de Santo Tomás, tomada nas suas diversas partes, quote articuli, tot miracula, dobrada à razão nos assiste para classificá-la de prodígio no seu conjunto. Estudai este sistema, apreciai os seus caracteres, avaliai as suas ideias mestras, a sua ordem, a fecundidade da sua genealogia ascendente, a abertura angular, ou, para melhor dizer, a capacidade vital de cada noção perante os fatos e noções acessórios que a podem alimentar, vereis com espanto que nenhum conjunto parcial sofre comparação com este, como força atrativa a respeito do todo, que nenhuma semente possui maior poder para absorver e canalizar os sucos da terra. Otomismo é posição do espírito tão bem escolhida, tão afastada dos extremos onde se escavam os abismos, tão central em relação aos cimos, que para ele convergimos de qualquer ponto do saber e dele irradiamos, sem quebras de caminho, em todas as direções do pensamento e da experiência. Há sistemas que se opõem aos sistemas vizinhos, este concilia-os numa luz mais elevada, depois de ter pensado nas seduções que ofereciam e de ter prestado justiça ao que neles havia de verdade. Outros sistemas foram contraditos pelos fatos, este sai-lhes ao encontro, envolve-os, interpreta-os, classifica-os e consagre-os na medida possível. Nenhuma metafísica oferece às ciências da natureza princípios de ordenação e de interpretação mais benéficos, nenhuma psicologia racional condiz mais com os resultados da psicologia experimental e das ciências anexas, nenhuma cosmologia se mostra mais maleável e acolhedora às descobertas que vieram desfazer tantos devaneios antigos, nenhuma moral serve melhor o progresso da consciência humana e das instituições. Não pretendo agora mostrar o sólido fundamento destas afirmações, esperando que cada qual o faça por sua conta, é questão de confiança. Mas o católico deve confiar naquela que recebeu a missão e a graça para guiar o vôo do seu espírito. A Igreja crê hoje, como outrora, que o tomismo é a arca salvadora capaz de manter em columes os espíritos no dilúvio das doutrinas. Não o confunde com a fé, nem com a ciência em toda a sua amplidão, sabe que o tomismo é falível e que, no campo das teorias transitórias, ele participou dos erros dos tempos, mas julga aqui a sua orgânica corresponde, em conjunto, à constituição do real e da inteligência, e reconhece que para isso concorrem a ciência e a fé, porque o tomismo toma oposição entre ambas como fortaleza na encruzilhada dos caminhos. Não é licito fazer imposições em tal domínio, no entanto sempre direi a quem se decide pela ciência comparada, isto é, a quem forma o propósito de levar de frente as ciências particulares, à filosofia e à teologia com uma só e mesma investigação, consultai-vos, tende no coração bastante fé na guia secular, que é a Igreja, e não lhe regatereis a livre adesão filial. Se conseguirdes isso, alcançareis a recompensa e da fidelidade, subindo a um nível desconhecido do solipsismo orgulhoso e da modernidade sem base eterna. 3 — A ESPECIALIDADE. Apressemo-nos a completar o que fica dito sobre a ciência comparada, não suceda que nos acoemende promover ciência enciclopédica. Quanto maior for o capital da ciência tanto melhor, debaixo de certas condições, de fato, não se podendo verificar estas condições. E hoje menos do que nunca elas se verificam. O espírito enciclopédico é inimigo da ciência. A ciência consiste mais em profundidade do que em superfície. A ciência é conhecimento pelas causas, e as causas mergulham como raízes. É mister sacrificar sempre extensão à penetração, pelo simples motivo de que a extensão por ser, nada é e a penetração, introduzindo-nos no centro dos fatos, fornece a substância do que se buscava numa investigação sem termo. Advogámos uma certa extensão, mas era em favor da profundidade e atitude de formação, obtideste e assegurado o aprofundamento das suas possibilidades, é preciso cavar, e só a especialização o permite. Muito frequentemente, aquilo que ao princípio é indispensável torna-se em seguida hostil. A hostilidade manifesta-se aqui de muitas maneiras e leva à decadência do espírito por vias diversas. Em primeiro lugar, cada um tem as suas capacidades, os seus recursos, as suas dificuldades interiores ou exteriores, e devemos perguntar se é prudente cultivar igualmente aquilo para que somos feitos e aquilo que mais ou menos está fora do nosso alcance. Vencer uma dificuldade é bom, é preciso, mas a vida intelectual não deve ser acrobacia permanente. É muito importante trabalhar com alegria, portanto com facilidade relativa, portanto com o sentido das aptidões. É preciso, avançando primeiramente em diversas vias, descobrir-se a si próprio, e, uma vez consciente da sua vocação especial fixar-se nela. Em seguida, há um perigo que espreita os espíritos que se espalham demasiado, o contentar-se com pouco. Satisfeite zero é-se com as suas explorações através de tudo, cessam o esforço, os progressos, primeiros rápidos, são como os de fogos fatos. Nenhuma energia se desdobra muito tempo se não for estimulada pela dificuldade crescente e sustida pelo interesse, também crescente, de uma investigação laboriosa. Examinado o conjunto, julgado nas suas relações de unidade, à luz dos princípios fundamentais, é urgente, se se não quer patinhar no mesmo sítio, lançar-se a uma tarefa precisa, limitada, proporcionada às próprias forças e aplicar-se a ela de alma e coração. As nossas proposições de há pouco encontram aqui a recíproca. Dizíamos, é preciso entrar em diversas vias para ter o sentimento dos encontros, é preciso aberar-se da terra largamente para terminar nas profundidades. Feito isto, se só se pensa em cavar no centro, o aperto aparente aproveita em todo o espaço, o fundo do orifício mostra todo o céu. Desde que se conhece a fundo alguma coisa, contanto que não se ignora inteiramente o resto, este resto em toda a sua extensão tem o benefício da viagem para as profundidades. Todos os abismos se assemelham e todos os fundamentos comunicam entre si. Além disso, supondo que nos lançamos com a mesma energia persistente a todos os ramos do saber, depressa nos encontraremos perante uma tarefa impossível. Que fazer? Por querer ser legião, ter-nos-hemos esquecido de ser alguém, visando a ser gigantes, diminuímo-nos como homens. Cada qual tem uma obra a realizar na vida, deve aplicar-se a ela com coragem e deixar a outra em o que a providência lhe reserva. É preciso descartar a especialidade na medida em que se trata de formar um homem culto e, no que diz respeito ao herói destas páginas nasce, um homem superior, mas é preciso apelar de novo para especialidade, quando se trata de ser um homem que exerce uma função, e se propõe um rendimento útil. Por outras palavras, é preciso compreender tudo, mas com o intuito de chegar a fazer alguma coisa. 4 — OS SACRIFÍCIOS NECESSÁRIOS Concluí daqui a obrigação de um trabalhador intelectual se resolver a praticar os sacrifícios necessários. Custa muito dizer, tomando por um caminho, tenho que abandonar-me a outros. Tudo é interessante, tudo atrai e seduz o espírito generoso, mas à morte, às necessidades do espírito e das coisas, é forçoso submeter-se e contentar-se naquilo que o tempo e a prudência vos subtraem, com um olhar de simpatia que também é homenagem à verdade. Não vos envergonheis de ignorar o que não podereis saber senão dispersando-vos. Tende, sim, humildade, porque isso marca a nossa limitação, mas esta faz parte da virtude, dela deriva uma grande dignidade, a dignidade do homem que permanece na sua lei e desempenha sua missão. Somos afinal bem pouca coisa, mas fazemos parte dum todo e disso nos honramos. A nossa ação estende-se ainda ao que não fazemos, falo Deus, fazendo nossos irmãos, e nós vivemos com eles na unidade do amor. Não julgueis, portanto, que tudo vos é possível. Medi as forças, medi a tarefa, após alguns tenteios inevitáveis, saber limitar-vos, guardar por meio de leituras e, se preciso for, de pequenos trabalhos, o benefício das culturas primeiras, o contato das amplidões, mas concentrai-vos para aproveitar o principal do tempo e das forças. O meio sábio não é só o que sabe a metade das coisas, é o que a sabe só a meias. Sabei o que decidistes saber, não percais de vista o resto. O que não for da vossa vocação, deixai-o a Deus, que disso terá cuidado. Não deserteis de vós, por vós terdes querido substituir a todos. CAPÍTULO 6 — O ESPÍRITO DO TRABALHO 1 — O ARDOR DA INVESTIGAÇÃO Uma vez determinado o campo do trabalho, cumpre indicar o espírito que deve animar o trabalhador, e que é, anteriormente a qualquer modalidade de aplicação, um espírito de zelo. Tira sempre as dúvidas. Recomenda a santo Tomás ao seu discípulo. Um espírito ativo anda constantemente a cata de alguma verdade que se lhe afigure, nos vários momentos, a figuração daquela verdade a que dedicou o seu culto. A inteligência assemelha-se à criança, em cujos lábios pairam de contínuos porquês. O bom educador procura satisfazer essa fecunda inquietação, e serve-se dessa curiosidade, como de apetite, para alimentar solidamente o organismo espiritual em via de formação. A alma não envelhece, cresce sempre, em face da verdade, é eterna criança, encarregados da sua educação permanente e não devemos, na medida do possível, deixar sem solução nenhum dos problemas que se nos põem no decurso do trabalho, nem sem conclusão apropriada a nenhum dos nossos inquéritos. Portanto, o homem diz tudo há de estar sempre à escuta da verdade. Enquanto vive curvado sobre a mesa de trabalho, o espírito sopra nele, revela-se talvez fora, envia os seus profetas, homens, coisas, livros, acontecimentos, que a alma atenda, não deixe escapar nada porque este espírito da verdade, como a graça, muitas vezes passa e não volta. Não é ele uma graça. O inimigo capital do saber é a indolência, esta preguiça original que evita o esforço e tenta caprichosamente, uma vez por outra, alguma arrancada, mas volta depressa a um automatismo como o negligente, considerando qualquer impulso vigoroso e continuado um autêntico martírio. Um martírio. Talvez, em virtude da nossa constituição, mas precisamos de estar preparados para ele ou então há que renunciar à vida de estudo, porque, sem energia, nada se consegue. Tu, ó Deus, vendes os bens aos homens pelo preço do esforço. Escreve Leonardo de Vinci nas suas notas. Ele próprio foi testemunha disso. O espírito é como o aeroplano que só se mantém nas alturas, se avançar com toda a força da hélice. Pelo contrário, a tenacidade pode levar-nos além dos limites previstos pelos nossos sonhos. Ignoramos até onde vai a plasticidade e o entusiasmo da inteligência. Disse Bossuet. O espírito do homem pode chegar ao infinito, só a preguiça põe limites à sua sabedoria e às suas invenções. Tomamos por barreira o que, às mais das vezes, não é senão o silvado dos nossos defeitos e negligências sensuais. Entre conceber e projetar, projetar e executar, executar e perfazer, quantas demoras e desfalecimentos. O hábito do esforço aproxima estas tiradas e conduz da concepção à conclusão, por declive rápido. O homem forte ergue diante de si a escada de Jacó, para a subida e descida dos anjos que nos visitam. Certos espíritos contentam-se depressa com uma tintura de ciência. Começam a trabalhar com afinco, mas para logo perdem o sentimento do seu vácuo. Não pensam que estamos sempre vazios daquilo que não temos e que num campo de descoberta ilimitado, nunca podemos depor a enxada. A quem pretende alardear de erudito ou alferir qualquer lucro basta um pequeno sortido de pensamentos. Quantos que se servem de um leve biongo para ocultarem aos outros e a si próprios uma vasta ignorância? Mas uma vocação real não se satisfaz com tão pouco, senão que reputa todo o adquirido como simples ponto de partida. Saber, buscar, saber de novo e recomeçar para buscar ainda mais, nisto se resume a vida do homem consagrado à verdade, do mesmo modo que o avarento só pensa em amontoar. O intelectual sincero diz, cada dia, ao Deus da verdade, sinto-me devorado pelo zelo da tua casa. Quanto mais avançam os anos, mais nos devemos precatar contra esta tentação. Quem não conhece os jarrões ou os bonzos? Esses velhos sábios que sufocam debaixo das honras, esmagados de exigências, e que perdem em representação o tempo outrora dedicado a trabalhos de investigação. Melhor apetrechados, já não produzem, homens de reputação consagrada, são no entanto puras sombras do que foram. Dizia-se do pintor Henner, quando já decrépito, só pinta falsos quadros de Henner. Não subscrevo este parecer, mas o dito é cruel e temível para todos aqueles a quem possa ferir. Não dissimulemos que também se verifique esta fixação prematura nalgum jovens que, impando por uma invenção real ou aparente a exploram a saciedade e se comprasem em estirar o fio cada vez mais terno e dos cuidados que seriam melhor empregados em fundir uma barra ou cunhar uma medalha. O autêntico pensador aplica-se ao trabalho com disposições diferentes, e empolga o instinto de conquistador, um ardor, um entusiasmo, uma inspiração heroica. O herói não se fixa nem se limita. Hung Nemer considera uma vitória como um ensaio para outra vitória, sempre com ânimo redobrado, voa, recomeça, alcança o adversário, volta-se contra novo adversário e só na morte vê o termo da carreira. É preciso buscar sempre, sempre esforçar-se. Obedecendo às leis da natureza, a árvore silvestre floresce, os astros brilham, a água corre, galgando as encostas, torneando os obstáculos, enchendo os vácuos, ambicionando entrar no mar que por ela espera lá embaixo, e aonde talvez chegará. A criação, em todos os andares, é a aspiração contínua, o espírito, que é, em potência, todas as coisas, não pode circunscrever por si as suas formas ideais, como nem as formas naturais que naquelas se refletem. A morte o limitará, e também a sua impotência, tenha, ao menos, a coragem de fugir das fronteiras da preguiça. O infinito, que se desdobra diante de nós, requere o infinito do desejo para corrigir, na medida do possível desfalecimento da nossa força. § 2º A CONCENTRAÇÃO. Este espírito de zelo deve conciliar-se com a concentração recomendada por todos os homens de pensamento profundo. Nada mais funesto do que a dispersão. Difundir a luz e enfraquecê-la em proporções geometricamente crescentes. Pelo contrário, concentrando-a pela interposição duma lupa, o que era aquecido pela livre irradiação arde agora no foco onde o ardor se ateia. Seja o vosso espírito lupa, graças a uma tensão convergente, volte-se à vossa alma exclusivamente para o que se fixou em vós no estado de ideia dominante, de ideia absorvente. Seriai os trabalhos a fim de vos poderdes dar inteiramente a eles. Empreendei cada tarefa como se fosse a única. Era esse o segredo de Napoleão, é o de todos os grandes homens ativos. Os próprios gênios só se engrandeceram pela concentração das energias sobre o ponto que tinham em vista. É preciso deixar cada coisa a si própria, fazê-la no tempo devido, reunir todas as condições dela, consagrar-lhe a plenitude dos recursos de que se dispõe e, uma vez levada a cabo, passar tranquilamente à outra. É incrível o que assim se acumula sem agitações que só desgastam. Não quer dizer que se não possam ter vários trabalhos entre mãos, é até uma necessidade, porque, para tomar balanço, para melhor nos apreciarmos e, sendo preciso, para nos corrigirmos, para repousarmos no esforço por meio do outro esforço, talvez também por motivos acessórios, convém interromper e permutar as ocupações. Nesse caso, porém, aplique-se a cada trabalho em particular o que dizemos da concentração. Quando se estuda um assunto, ponham-se os outros de parte, de sorte que haja entre eles solução de continuidade e só se passa a outro depois de esgotado o primeiro. Os vavens nunca triunfaram. O viajante, que tateia em veredas sucessivamente por caminhos diversos, esfalfa-se, desanima, não avança. Pelo contrário, a tenacidade em trilhar o mesmo caminho e a persistência em o retomar, seguidas de repousos oportunos, isto é, depois de completa a primeira fase da ação, é o meio de produzir ao máximo e ao mesmo tempo de guardar o frescor do pensamento e a coragem intacta. A alma do verdadeiro trabalhador, a despeito das suas preocupações e multiplicidade sucessiva, deveria sempre, entre duas reflexões sobre o obstáculo, manter-se sossegado e nobre como a assembleia das nuvens na fimbria do horizonte. Há crê-se que esta lei de toda atividade se reforça no domínio do pensamento puro, em razão da unidade da verdade e da importância de não perder de vista os seus elementos, para que deles brote a claridade. Cada ideia isolada comporta a riqueza infinita, os laços, que aprendem as demais, permitem-lhe regenerar-se de contínuo nesse manancial. Enquanto se descobrem estas dependências iluminadoras, enquanto a verdade irradia, não desperceis o olhar, segurai o fio que vos guia através do labirinto, lançai a terra a semente dum pensamento fecundo, depois a semente da nova planta, não vos canseis de cultivar nem de semear, pois um só germe vale tanto como o campo inteiro. Todas as obras no espírito bem constituído deveriam ser desenvolvimentos dum pensamento único, dum sentimento da vida em busca de formas e de aplicações. Não há muito, dizia Bergson, o filósofo digno de tal nome nunca afirmou senão uma só coisa. Com muito maior razão, todos os passos dum período definido, dum empresa, dum sessão de estudo deveriam orientar-se e concentrar-se em obediência a uma estrita disciplina. Cavar sempre o mesmo orifício, eis o meio de descer em profundidade e derrubar a terra os seus segredos. Um dos efeitos desta concentração será a escolha no meio da massa confusa que ordinariamente se nos antolha por ocasião das primeiras pesquisas. Pouco a pouco, tiram-se a limpo as ligações essenciais, e é nisto que sobretudo consciência existe o segredo das obras grandiosas. O valor não está na multiplicidade, mas nas relações de alguns elementos que governam todo o caso, ou todo o ser, e nos mostram as leis que o regem, permitindo ao investigador a criação original, a obra em relevo e de sólido alcance. Alguns fatos bem selecionados ou algumas ideias fortes, digo fortes, pela coerência e concatenação mais do que pelo teor, dão matéria suficiente para uma produção genial. Bem dirigir as investigações e bem centrar os trabalhos, foi a arte dos grandes homens, é o que, a exemplo deles, devemos tentar para nos realizarmos totalmente. § 3º A SUBMISSÃO À VERDADE Há, porém, algo de mais importante, a necessidade de nos submetermos, ao mesmo tempo que à disciplina do trabalho, à disciplina da verdade. Esta é a estreita condição do seu convívio. Obediência pronta requer de nós a verdade. Levemos a esta solena entrevista uma alma respeitadora. A verdade só se entrega a quem primeiro se despoja e se decide a contentar-se exclusivamente com ela. A inteligência, que se não dá, vive em estado de septicismo e o séptico encontra-se pouco armado para a verdade. A descoberta é o resultado da simpatia, e quem diz simpatia diz dom. Pelo pensamento encontramos alguma coisa, não a fazemos, quem recusa submeter-se ao pensamento, não o encontrará, e não se submeter de antemão a esquivar-se ao seu encontro. Cedendo à verdade e exprimindo-a o melhor possível, sem alteração criminosa, praticamos um culto ao qual o Deus interior e o Deus universal responderão, revelando a sua unidade e estabelecendo sociedade com a nossa alma. Nisto como em todo o mais, o inimigo de Deus é a vontade própria. Esta submissão supõe a humildade. Converia relembrar o que dissemos da necessidade das virtudes para o reinado da inteligência, porque as virtudes têm por base a exclusão da personalidade orgulhosa, que repugna a ordem. Intelectualmente, o orgulho é o pai das aberrações e das criações factícias, a humildade é o olhar que lê no Livro da Vida e no Livro do Universo. Poder-se-ia definir o estudo, dizendo, é Deus que toma, em nós, consciência da sua obra. Como toda ação, a intelecção vai de Deus a Deus através de nós, Deus é a causa primeira e o fim último da intelecção. Na passagem, o nosso eu, com suas loucas pretensões, pode apartá-la dessa direção. Abramos antes os olhos com humildade para que o nosso espírito inspirador veja. Afinal, o intelecto é potência passiva, a nossa força intelectual é proporcional à nossa receptividade. Não quero dizer que não haja motivo para reagir, mas a reação vital não deve mudar o teor das aquisições, visto que só as faz nossas. Uma grande cultural que tome posse no espírito, cria nele novos estímulos e aumenta-lhe a capacidade, mas, sem humildade, esta atração, exercida de fora, converte-se em manancial de mentiras. Pelo contrário, a um espírito culto e humildade as luzes acodem de todas as partes e apegam-se a ele como a aurora se apega aos cumes das montanhas. O pensador, além da humildade precisa de certa passividade de atitude que corresponde à natureza do espírito e da inspiração. Conhecemos mal a constituição do espírito, mas sabemos que a passividade é sua lei primeira. Conhecemos ainda menos o caminho da inspiração, mas podemos verificar que ela utiliza em nós a inconsciência mais do que as iniciativas. Avançamos através de dificuldades como o cavaleiro nas trevas, mas vale fiar-nos do cavalo do que puxar indiscretamente pela rédea. Uma atividade demasiado voluntária torna a inteligência menos segura e menos receptiva, faz que nunca saiamos de nós mesmos, quando compreender a tornar-se outro e sofrer uma feliz invasão. Procurai pensar no objeto da ciência, não em voz, como, quando falamos, falamos para fora e não para dentro de nós. Sabem-no por experiência os cantores e os que, algum dia, sentiram a inspiração. É preciso olhar para as coisas através do espírito, e não no espírito, que mais ou menos as esquece. No espírito, há aquilo por que se vê, não o que se vê. Pois bem, que meio nos não distraia do termo. O essencial é estar em êxtase, escreve o pintor Luís Dussault, ao mesmo tempo que se procura compreender a maneira como tudo se encadeia e se constrói. Umas vezes foto êxtase, outras a construção. Aqui falamos do primeiro. Em que consiste o trabalho profundo? Em deixar-se penetrar pela verdade, mergulhar, afogar-se nela muito suavemente, deixar de pensar que se pensa, ou que se vive, ou que existe no mundo alguma coisa além da verdade. Para Santo Tomás, o êxtase provém do amor, transporta-vos para fora de vós, na direção do objeto dos vossos sonhos, amar a verdade com tanto ardor que nela vos concentreis e vos transporteis assim para o universal, para o que é, para o seio das verdades permanentes, eis a atitude da contemplação e da produção fecunda. Estais então muito metido convosco, mas de olhos atentos sobre a presa, como a ave de rapina, e, embora vivais vida interior muito intensa, experimentais o desejo de sair para longe, algo como a impressão de circular entre os astros. Sentis-vos há um tempo desdobrados e agrilhoados, livres e escravos, só sois verdadeiramente o que sois, quando vos dais a uma realidade que vos transcenda, perdendo-vos, exaltais-vos, é o nirvana da inteligência roubado e côncio do seu poder. Se por ventura recebeis a visita deste espírito, não o desanimeis nem expulseis por uma forma de trabalho puramente artificial e exterior. Se ele se ausentar, apressai a volta com preces humildes. Ganhareis mais em pouco tempo, deslumbrados pelo fulgor divino, do que ruminando, longas horas, os vossos pensamentos abstratos. Senhor, um dia passado nos teus átrios vale mais do que mil. Salmo 83,2. Retardai, quanto puderdes à volta da atividade voluntária, o despertar da esposa. Fazei que o vosso espírito seja, não o cinete, mas a cera, para que a linha da verdade se mantenha pura. Ponde-vos nas mãos de Deus e obedecei-lhe, imitai o poeta inspirado, o orador erguido por uma vaga interior e que não sente o peso do pensamento. Todavia, obrigados a receber dos homens por meio da leitura, dos livros e do trato com eles, adoptai a regra de ouro que Santo Tomás insere nos dezesseis preceitos. Deus, não repares de onde vêm os ensinamentos, mas confiai à memória tudo o que se disser de bom. A história das ciências está repleta das resistências de talento a talento, de gênio a gênio, de conventículo a conventículo, de capelinha a capelinha. Leneco opõe-se a Broussais, Polchete a Pasteur, Lesterte encontra-se a Anglaterra, a árvore e toda a humanidade de mais de quarenta anos. Diz-se-ia que a verdade é demasiado luxuriante e que se torna urgente impedi-la de plular. No entanto, se as leis do mundo estão sujeitas à matéria, por que motivo terá o espírito tanta dificuldade em envergar o espírito? Lemos na primeira Epístola aos Coríntios , que, se ao menor dos fiéis em oração for revelada alguma coisa, devem os outros calar-se e escutar. A propósito do que, de acordo com outro conselho de São Paulo, em toda a humildade, tende os outros por superiores. 2,3. Observa Santo Tomás. Ninguém, por mais sábio que se julgue, rejeita a doutrina de outrem, por pequeno que o seja. Num determinado momento, o superior é o que se encontra mais perto da verdade e por ela se deixa iluminar. No pensamento, o que importa não é a proveniência, são as dimensões, o que no próprio gênio interessa, não é Ariosto, nem Leibniz, nem Bossuet, nem Pascal, é a verdade. Quanto mais preciosa for uma idéia, tanto menos importa saber de onde vem. Ergue-vos a indiferença das fontes. Só a verdade tem direito, e tem no onde quer que se mostre. Não nos enfeudemos a ninguém, mas também não desprezemos ninguém, e se não é oportuno acreditar em todos, também o não é negar crédito a quem quer que seja, desde que apresente os seus títulos. Nisso reside o segredo da liberdade, e a recompensa e que dá isso ao feira é tão ampla que a avareza se apossaria dela, se não se julgasse melhor inspirada aferrolhando seus cofres. De boa mente imaginamos saber tudo, ser capazes de tudo, e só por distração atendemos a vozes estranhas. Soa raros privilegiados, homens ou livros, dispensamos atenção e só eles nos servem de inspiradores. Ora, na realidade, a inspiração está em toda parte, o espírito sopra nos vales como nos cumes. Na mais pobre inteligência existe um reflexo da sabedoria infinita, e a humildade se encerá-la ao encontra. Por que não nos sentiremos na presença de Deus, sempre que um homem ensina? Não é ele a imagem de Deus? Imagem por vezes deformada, mas frequentemente a imagem é autêntica, embora deformada, nunca a deformação é total. Perguntar por que preço se opera a restauração e em que medida permanece a retidão, seria trabalho mais fecundo do que encolher os ombros e oferecer tenaz resistência. É inútil opor-se, mas vale refletir. Onde quer que o Deus de verdade deixou vestígios de si, apressemo-nos a recolher, a venerar religiosamente a utilizar com diligência. Por onde passou o eterno semeador colhemos a messe. 4º ALARGAMENTOS Enfim, para enobrecer o espírito do trabalho, juntemos ao ardor, à concentração, à submissão um esforço de alargamento que comunica, a cada estudo ou a cada produção, valor de algum modo total. Um problema nunca pode encerrar-se em si mesmo, trasborda sempre, em razão da sua natureza, porque a inteligibilidade por ele invocada provém de mananciais que o transcendem. Vem aqui a propósito o que dissemos da ciência comparada. Cada objeto de estudo pertence a um todo onde produz e recebe ação, sofre e põe condições, não pode ser estudado à parte. A especialidade ou a análise pode ser um método, não deve ser um espírito. Deixar-se-á ao trabalhador iludir pelo seu próprio estratagema. Isolo uma peça dum mecanismo, a fim de a considerar mais detidamente, mas enquanto a tenho nas mãos e examino, o pensamento deve repô-la no seu lugar, vê-la acionar no todo, sem o que a verdade ficará alterada. A verdade é una, tudo depende da verdade suprema, entre um objeto particular e Deus interpõe-se às leis do mundo, cuja amplidão vai crescendo desde a norma aplicada a esse objeto até ao axioma eterno. Mas o espírito do homem também é uno e não pode satisfazer-se com a mentira das especialidades consideradas como divisão da verdade e da beleza em frações esparsas. Por mais restrita que seja a pesquisa, e exigo o caso que vos retém, estão realmente em jogo o homem e o universo. Sujeito e objeto visam, ambos, o universal. Estudar uma coisa é evocar gradualmente o sentimento de todas as outras e da sua solidariedade, é imiscuir-se no concerto dos seres, é unir-se ao universo e a si próprio. Falamos, há pouco, de concentração, não com o intuito de circunscrever o estudo, visto que concentrar e alargar constituem um só movimento, como a sístole e a diástole. Chamo concentração à convergência da tensão para um ponto, chamo alargamento o sentimento de ser este ponto o centro dum vasto conjunto, até mesmo o centro de tudo, porque na esfera imenso centro está em toda a parte e a circunferência em nenhuma. O nosso espírito revela a dupla tendência, unificar as minudências para obter uma síntese e compreensiva, perder na minudência o sentimento da unidade. Hemis ter equilibrar estas duas tendências. A primeira corresponde ao fim da ciência, a segunda, à nossa fraqueza. Isolemos, para melhor penetrar, depois, usamos, para melhor compreender. Portanto, quando trabalhais, não situeis muito embaixo o ponto de mira. Pensai do alto. Guardai a alma dum vidente, quando esquadrinhais os rebentos da verdade e não apoqueis as questões sublimes. Vivei em contato com os grandes segredos, no estro dos grandes seres, captai a luz que se feltra aqui e ali, mas que, mais além, em continuidade com este tênue filete, inunda os universos e volta à fonte pura. Corot, quando pinta uma árvore, não esquece o horizonte, Velázquez situa os seus meninos em pleno escureal, em plena vida, diríamos com mais verdade em pleno ser, porque o sofrimento do mistério do ser é que faz deste prodigioso talento ingênuo que assombra a alma e encanta os olhos. Segundo uma regra de pintura, deve-se pensar sobretudo no quadro que se não pinta, atender ao carácter, ao valor geral do assunto, ao que se projeta para além da tela. O artista, a propósito do mais insignificante e pormenor, deve pôr-se em estado de devaneio universal, o escritor, o orador, em estado de pensamento e de emoção universais. Pondo o dedo sobre um ponto do mapa mundi, é preciso sentir toda a sua extensão e esfericidade. Falamos sempre do todo. Fugidos espíritos que não saem da escolaridade são escravos do trabalho em vez de o propulsarem em plena luz. Deixar-se amarrar por estreitas fórmulas e petrificar o espírito em moldes livrescos é sinal de inferioridade, e esta opõe-se à vocação intelectual. Idiotas ou eternas crianças, eis o nome que merecem esses pretensos trabalhadores que, em qualquer região elevada, diante dum largo horizonte, se encontram fora do seu ambiente de bom grado reduziriam os outros à categoria de alunos de instrução primaria. O gênio consiste em ver no trabalho que lá não está, e nos livros o que eles não são capazes de dizer. O genuíno tesouro dum texto oculta-se nas entrelinhas, estas sugerem, fazem pensar que nada é estranho aos mais profundos pensamentos do homem. Portanto, em vez de os diminuir e esvaziar, dai aos assuntos restritos o que constitui a sua sólida substância, a saber o que lhes não pertence, mas é comum a eles e a outros, e a eles e a todos, como a luz é comum às cores e à sua distribuição nos seres. O ideal seria abrir no espírito uma via comum de pensamentos que se penetrassem e constituíssem, por assim dizer, um só pensamento. É o que sucede com Deus, poderemos acaso encontrar melhor modelo para guiar de longe a nossa pobre ciência. O espírito de contemplação e de oração, que exigimos, aproxima muito naturalmente desse estado, produz por si este fruto. Adoptando o ponto de vista divino, graças ao qual cada coisa alcança a sua suprema junção e toda a sua coesão, devemos sentir-nos no centro de tudo, convidados por inesgotáveis riquezas e possibilidades. Refletindo seriamente, veremos que o deslumbramento, que se apossa de nós em face de uma verdade nova, depende deste senso das perspectivas indefinidas e dos lagos universais. Vê-se o mundo sob novo prisma, sente-se palpitar o todo ao contato do fragmento encontrado. Mais tarde, esta ideia trazida aquém dos confins em que representava o papel de precursor, poderá parecer mesquim àquele a quem deslumbrava, evocando-se unicamente a si própria, perde vida, ilude o sentimento do infinito, alma de toda investigação. Os grandes homens sofrem esta secura dos pensamentos. Pessoas possuem visão larga, mas os seus resultados afiguram-se-lhes pequenos. Por isso é preciso lê-los, com espírito não literal, nem livresco, mas com espírito amplo. A letra mata, oxalá a leitura e o estudo sejam espírito e vida. 5 — O SENSO DO MISTÉRIO O senso do mistério deve permanecer, mesmo depois do nosso esforço máximo e depois que a verdade parece sorrir-nos. Quem julga compreender tudo, prova que nada compreende. Os que se contentam com respostas provisórias a problemas que na realidade se põem, falseiam sempre a resposta não sabendo que ela é parcial. Toda a questão é enigma que a natureza propõe e, através da natureza, Deus ora o que Deus propõe, só Deus o pode resolver. As portas do infinito mantêm-se sempre abertas. O que há de mais precioso em cada coisa é o que se não exprime. Interpelado por alguém nestes termos, vou pôr-vos uma questão interessante. Biotti respondeu, é inútil, se a questão é interessante, não lhe poderei dar respostas. Ignoramos tudo, afirma Pascal, e para compreender a fundo uma só coisa, a junta Cláudio Bernard, seria preciso compreendê-las todas. Pode afirmar-se da verdade plena o que de Deus dizia Santo Agostinho, se compreendes, podes estar certo que não é isso. Mas o espírito limitado crê possuir o cosmos e a sua fortuna, com um balde de água na mão, clama, ora veide, capitei o mar e os astros. Santo Tomás, já no fim da vida, dominado pelo sentimento do mistério que tudo envolve, respondia a fé a Reginaldo que o incitava a escrever, Reginaldo, não posso mais, tudo o que escrevo me parece palha. Não alimentemos a presunção de desejar que chegue depressa este elevado desespero, que a recompensa, é o segredo precursor do grande grito que faz vibrar a alma inundada de luz, mas um pouco desta comoção é o melhor corretivo para o orgulho balofo e para as pretensões desconcertantes. É também estímulo para o trabalho, porque as luzes longínquas atraem-nos, enquanto guardamos a esperança de lá chegar. Pelo contrário, julgando que tudo é estadito e que só nos falta aprender, trabalha-se num círculo reduzido e recai-se na imobilidade. Uma caráter nobre sabe que as nossas luzes são apenas degraus de sombra por onde acendemos a claridade inacessível. Balbuciamos o enigma do mundo perfeito. Estudar é precisar algumas condições, classificar alguns fatos, só estuda valer quem põe este pouco debaixo dos auspícios do que ainda ignora. E isso não é colocá-lo na obscuridade, porque a luz, que se não vê, a que melhor sustém os reflexos da nossa noite astral. O mistério é, em todas as coisas, a luz do que se conhece, como a unidade é a fonte do número e a imobilidade o segredo das corridas vertiginosas. Sentir sussurrar em si todo o ser e toda a duração, chamá-los a dar testemunho é, uma vez mais, a despeito do seu silêncio, cercar-se das melhores garantias para a aquisição da verdade. TUDO DEPENDE DE TUDO, E AS RELAÇÕES DOS SERES MERGULHAM NESTA NOITE EM QUE PENETRO AS APALPADELAS. CAPÍTULO 7 A PREPARAÇÃO DO TRABALHO 1ª A LEITURA 1º LER POUCO Trabalhar significa aprender e significa produzir, em ambos os sentidos, o trabalho requer longa preparação, porque produzir é um resultado, e só aprende, em matéria árdua e complexa, quem primeiro atravessou o simples e o fácil, devemos correr para o mar por meio dos regatos, e não de repente. Disse Santo Tomás. Ora, a leitura é o meio universal para aprender, e é a preparação próxima ou remota para toda a produção. discussão. Nunca pensamos isoladamente, pensamos em sociedade, em colaboração imensa, trabalhamos com os trabalhadores do passado e do presente. Graças à leitura, pode comparar-se o mundo intelectual a uma sala de redação ou repartição de negócios, onde cada qual encontra no vizinho a sugestão, o auxílio, a crítica, a informação, o ánimo de que carece. Portanto, saber ler e utilizar as leituras, é necessidade primordial que o homem de estudo não deve esquecer. Primeira regra, lei de pouco. Em 1921, no jornal Le Temps, Paula Solday que, pelo visto, se queria vingar de mim em alguma coisa, agarrou-se a este preceito, lei de pouco, e pretendeu descobrir nele laivos de ignorantismo. O leitor, se lê o jornal, sabe o valor daquela crítica e, sem dúvida, Paula Solday também o sabia. Eu não aconselho a restringir parvamente a leitura, tudo quanto fica dito protesta contra semelhante interpretação. Queremos formar um espírito largo, praticar a ciência comparada, manter o horizonte aberto diante de nós, o que não se consegue sem muita leitura. Mas muito e pouco só se opõe no mesmo terreno. Aqui, é preciso muito absolutamente, porque a obra é vasta, mas pouco em relação ao dilúvio de escritos de que a mais insignificante especialidade sobrecarrega hoje bibliotecas e as almas. Proscrevemos, sim, a paixão de ler, a ânsia, a intoxicação por excesso de nutrição espiritual, a preguiça disfarçada que prefere ao esforço a frequentação fácil. A paixão da leitura, de que tantos se prezam como de preciosa qualidade intelectual, é tara, é paixão em tudo semelhante às demais paixões que absorvem e perturbam a alma, retalhando-a de correntes confusas que lhe esgotam as energias. Leia-se com inteligência, não compaixão. Vamos aos livros como a dona de casa vai à praça, depois de cumpridas as ocupações cotidianas de acordo com as leis da higiene e da boa administração. A dona de casa não vai à praça com o mesmo intuito com que vai à noite ao cinema. O mesmo sucede com a leitura, é questão, não de gozar e de se embriagar, mas de governar e administrar bem a casa. A leitura desordenada não alimenta, entorpece o espírito, torna-o incapaz de reflexão e concentração e, por conseguinte, de produção, exterioriza-o no seu interior, se assim se pode dizer, e escraviza-o às imagens mentais, ao fluxo e refluxo das ideias que ele se limita a contemplar na atitude de simples espectador. É embriaguez que desafina a inteligência e permite seguir a passo os pensamentos alheios e deixar-se levar por palavras, por comentários, por capítulos, por tomos. A série de excitações assim provocadas arruina as energias, como a constante vibração estraga o aço. Não esperemos trabalho verdadeiro de quem cançou os olhos e as meningias a devorar livros, esse encontra-se, espiritualmente, em estado de cefalogia, ao passo que o trabalhador, senhor de si, lê com calma e suavidade somente o que quer reter, só retei o que deve servir, organiza o cérebro e não o maltrata com indigestões absurdas. E de antes dar um passeio, ler no livro imenso da natureza, respirar o ar fresco, distrair-vos. Depois da atividade tomada voluntariamente, organizai a distração voluntária, em vez de vos entregardes a um automatismo que de intelectual só tem a matéria, mas que em si é tão banal como escorregar por mim costa ou escalar uma montanha. Fala-se da necessidade de estar ao corrente. E de certo um intelectual não pode ignorar o gênero humano, menos ainda desinteressar-se do que se escreve na esfera da sua especialidade. Vem-se, cuidado, porém, não vá à corrente arrastar todas as disponibilidades laboriosas e, em vez de vos levar para diante, imobilizar-vos. Para avançar, é preciso remar, nenhuma corrente, por si só, vos conduzirá onde quereis chegar. Abri, por vós próprios, o caminho, e não enveredeis por todas as sendas que se vos oferecem. A restrição deve afetar sobretudo as leituras menos substanciais e menos sérias. Não falemos do veneno dos romances. Um ou outro de quando em quando por distração e para não perder de vista alguma glória literária, mas que seja pura concessão porque a maior parte dos romances abalam e não repousam, agitam e desorientam os pensamentos. Quanto aos jornais, defendei-vos deles tanto mais energicamente e quanto mais constantes e indiscretos são os seus ataques. Convém saber o que os jornais contém, mas é tão reduzido o conteúdo. E seria tão fácil informar-se dele, sem necessidade de se instalar em intermináveis sessões da preguiça. Em todo o caso, há horas mais adaptadas para a corrida às notícias do que a hora do trabalho. O trabalhador consciencioso deveria contentar-se com a crônica semanal ou bimensal de uma revista, e recorrer aos jornais só quando lhe apontem algum artigo notável ou acontecimento grave. Em resumo, podendo recolher-vos, ponde de parte à leitura, lede unicamente, exceto nos momentos de distração, o que respeita ao fim em vista, e lede pouco, para não devorar o silêncio. § 2º Escolher. Nestas observações está incluído o princípio de seleção. Muito discernimento é preciso, escreve Nicole, para escolher o que há de nutrir o espírito e servir de semente dos pensamentos. O que hoje lemos com indiferença despertará mais tarde e apresentar-nos-á, sem que nisso reparemos, pensamentos que serão causa de salvação ou de ruína. Deus sugere os bons pensamentos para nos salvar, o demónio acorda os maus pensamentos em nós latentes. Portanto, é urgente selecionar, selecionar os livros e selecionar nos livros. Selecionar os livros. Não acreditar no reclamo interesseiro nem no chamariz dos títulos. Ter conselheiros dedicados e sabedores. Descedentar-se só nas fontes. Frequentar apenas o school dos pensadores. O que nem sempre é possível em matéria de relações pessoais, é fácil, e convém aproveitar, em matéria de leituras. Admirar de alma e coração o que merece ser admirado, sem contudo prodigar a admiração. Desdenhar das obras mal feitas, que provavelmente são mal pensadas. Ler só obras de primeira mão, onde brilham as ideias mestras. Ora estas são pouco numerosas. Os livros repetem-se, diluem-se, ou então contradizem-se, o que é outra maneira de se repetirem. Olhando de perto, verificamos serem raras as descobertas do pensamento. O fundo antigo, ou antes o fundo permanente é o melhor, é mister que nele nos apoiemos para comungar verdadeiramente com a inteligência do homem, longe das pequenas individualidades balbuciantes ou bolentas. É uma comerciante de modas, quem diz, só é novo aquilo que se esqueceu. A maior parte dos escritores são apenas editores, é já alguma coisa. Voltemos, porém, ao assunto. Há vez de ler, sem prevenção, o que se escreve de bem, lereis os autores modernos, e tanto mais quanto precisardes de informações, de noções positivas em evolução ou em crescimento, quereis ser do vosso tempo, não deveis ser um tipo arcaico. Contudo, não tenhais a superstição da novidade, gostar dos livros eternos, que encerram as verdades eternas. Em seguida, deveis selecionar nos livros. Nem tudo é igual. Nem por isso a vez de assumir a atitude de juiz, cede antes, para com o autor, um irmão, na verdade, amigo, e amigo inferior, visto que, pelo menos debaixo de certos aspectos, o tomais por guia. Sendo o livro um irmão mais velho, em mister honrá-lo, abri-lo sem orgulho, escutá-lo sem prevenção, suportar-lhe os defeitos, buscar o grão da palha. Mas sois homem livre, permaneceis responsável, reservai-vos o bastante para guardar a alma e, se necessário for, para defender. Os livros são obras dos homens, diz ainda Nicole, e a corrupção do homem emiscui-se na maior parte das suas ações, e como ela consiste na ignorância e na concupiscência, quase todos os livros se ressentem destes dois defeitos. Daí a necessidade de o filtrar para depurar, muitas vezes, durante a leitura. Para isso, confiar em Deus e no melhor de si, na parte de si que é filha de Deus e na quão instinto de verdade, um amor do bem servirá de resguardo. Além disso, lembrai-vos que até certo ponto um livro vale o que vós valeis, e o que o fizerdes valer. Leibniz utilizava tudo, Santo Tomás extraiu dos hereges e dos paganizantes do seu tempo grande número de ideias, sem sofrer de nenhuma. O homem inteligente encontra em toda a parte inteligência, o louco projeta sobre todas as paredes a sombra da sua fronte estreita e inerte. Escolhei o melhor que puderdes, mas procurai que tudo seja bom, largo, aberto ao bem, prudente progressivo. 3 — QUATRO ESPÉCIES DE LEITURA Concretizando um pouco mais, distingo quatro espécies de leitura. Lemos para nos formarmos e ser alguém, lemos com a mira nalgum fim particular, lemos para nos animarmos a trabalhar e praticar o bem, lemos por motivo de distração. Há leituras de fundo, leituras de ocasião, leituras de estímulo ou de edificação, leituras de repouso. Estes gêneros de leitura devem utilizar as nossas observações, cada um apresenta também exigências particulares. As leituras de fundo requerem docilidade, as leituras de ocasião requerem mestria, as leituras de estímulo requerem ardor, as leituras de repouso requerem liberdade. Quem se forme deve adquirir quase tudo, não está em período de iniciativas. Quer se trate da primeira formação, de cultura geral, quer se insete o estudo de nova disciplina, de problema até aí descurado, precisamos mais de crer nos autores consultados do que criticá-los e, em vez de os aproveitar, acomodando-os à nossa maneira de pensar, sigamos o caminho por eles primeiro trilhado. Querer agir demasiado cedo prejudica a aquisição, pede a prudência que comecemos por nos dobrar. É preciso acreditar no professor. Disse Santo Tomás, depois de Aristóteles. O próprio Santo dá exemplo dessa obediência, que só lhe foi proveitosa. Não quero dizer que nos entreguemos às cegas. Um espírito nobre não consente que o encadeiem. Mas assim como não se aprende a arte de mandar-se não obedecendo-o, assim o domínio do pensamento só se obtém pela disciplina. Uma atitude de respeito, de confiança, de fé provisória, enquanto se não possuem todas as normas do juízo, é necessidade evidente que só passa despercebida aos presumidos e vaidosos. Ninguém é infalível, mas o aluno é muito menos do que mestre, e se recusa a submeter-se, por uma vez que terá razão, subtrai-se vinte vezes a verdade e serra vítima das aparências. Pelo contrário, o crédito e a relativa passividade, que ao mestre concedem alguma coisa do que é devido à verdade, aproveitam a esta última e permitem utilizar as insuficiências e as ilusões do professor. Ninguém sabe o que falta a um homem senão calculando a sua riqueza. Comecemos por escolher os guiás em quem confiar. A escolha num Pai intelectual é um negócio muito sério. Aconselhamos Santo Tomás para as doutrinas superiores, contudo, não podemos circunscrever-nos a ele. Três ou quatro autores estudados a fundo para a cultura geral, três ou quatro para especialidade e outros tantos para cada problema que surja, é quanto basta recorremos a outras fontes a título de informação, não a título de formação, e só com isso já será diferente a atitude de espírito. Essa atitude será mesmo diversa sob certos respeitos, pois quem se informa e quer utilizar não se encontra já em estado de pura passividade, mas tem as suas ideias prediletas, o seu plano, a obra consultada a servir e a apenas desteio. Requeira-se, é certo, uma dose de submissão à verdade mais do que ao escritor, mas também a este último se deve dar fé, fé compatível com a liberdade de seguir ou de rejeitar as conclusões a que lhe chega. Estas questões de atitude revestem suma importância, porque, consultar, como quem estuda, é perder tempo, e estudar como quem consulta, é ficar sozinho consigo e perder o benefício que um iniciador vos oferece. Quem lê, com a mira num trabalho, tem o espírito dominado pelo que pretende realizar, não mergulha na onda, bebe nela, fica na margem, guarda a liberdade de movimentos, reforça as próprias ideias com o que de fora lhe advém, em vez de as afogar nas ideias de outrem, e sai da forma que um aplicativo de movimentos é importante. Aplausos né? 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 Obrigado.